Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala e do cara que está atrás da mesa de corte, chamado Tute também. Tute, você estaria no mesmo nível intelectual do que eu, baixíssimo, ou você se considera acima da média? Cara, sei acima de você qualquer coisa também, né? Eu não estou falando de altura, cara. Ah, de inteligência. Isso. Bom, continuamos com a minha opinião. Você quer me humilhar? A Ana Hickman teve aqui, cara. Eu perto da Ana Hickman, o pessoal falou que parecia um hobbit do lado da Galadriel, da Elfa. Não foi isso, cara? Esse foi um comentário muito preciso. Foi muito bom isso, né, cara? Foi muito bom esse comentário. Mas eu achei que nada a ver, porque também não é assim. Só porque eu batia no umbigo dela não quer dizer que eu seja baixo. Ela tem um metro e vinte de perna, cara. Cara, ela tem... você é do tamanho da perna dela. Não, eu tenho um pouco mais. Você tem um e quinze, né? Não, eu tenho mais de um metro e vinte. Você tem o quê? Tem o tamanho da tua mãe. Que isso! Aí baixou o livro na frente dos nossos convidados. Aí não precisava, né? Aí não precisava. Eu estou com solução para piorar ainda. Manda aí como vai ser a participação do pessoal. Galera... Nem conheço a senhora e a sua mãe. Só para deixar claro, tá? Tudo bem. Fica tranquilo. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas então, galera, é o seguinte. Se você quiser participar desta live maravilhosa, você pode aí contribuir com a gente, mandando sua pergunta, mandando o nosso querido super chat. Então também não esquece de deixar o seu like, se inscrever e tornar-se membro, para também não perder nenhuma live, né? Tem live que é especial só para membro fazer pergunta. A gente dá prioridade. Primeiro, primeiro escuta o seu like. Corinthians, né? Aí já dá susto. Ó, continua aí, vai. Bom, para participar de todas as lives, porque tem lives, como você falou, dos nossos membros e também, né? O Naldo Bene, o Mago Baguncinho e o nosso querido Pablo Marçal. Que eles são especiais e não precisam se tornar membro para se tornar especial. Exatamente. Então manda o seu super chat aí, que a gente lê a sua perguntinha. Tá bom. Soluço passa, assim, uma hora ou não? Cara, uma hora passa. Tudo passa. Tudo, né? Tudo. Obrigado demais, a princesa dos dois. Um já veio... Olha, cara, quem está só ouvindo isso não está entendendo nada. Quem só está no áudio. Eu estou com o Soluço, pessoal. Um já veio, o outro não. Então, como é um programa especial, um debate, eu peço que vocês se apresentem, deem as suas credenciais para a câmera. Você quer começar, porque você já veio, né? Tá bom. A tua câmera aqui, ó. Então, boa noite a todos. Meu nome é Jean Luiz Leonardi, eu sou psicólogo. Tenho especialização em terapia comportamental, mestrado em psicologia experimental, doutorado em psicologia clínica pela USP. Eu atuo como terapeuta, como psicólogo clínico há aproximadamente 15 anos e sou sócio do Viver de Psicologia, que é uma plataforma de uma formação completa em psicologia clínica, junto aí com Wesley e outros colegas. E você esteve, inclusive, aqui há um mês, um pouco menos de um mês. Foi dia 11 e 12 de dezembro. Ah, mas... Falamos sobre prática baseada em evidências na psicologia. Boa. É contigo. Bem-vindo. Tem meu presente inútil, pode dar depois, mas se apresentar... Estava pela UFRJ, doutorado em psicologia clínica pela PUC do Rio. Atuo como psicanalista na clínica há aproximadamente 14 anos e, atualmente, eu sou diretor, fundador da Confraria Analítica, que é a maior e mais acessível escola de teoria psicanalítica do Brasil. Bem-vindo. E cadê meu presente? Trouxe? Está aqui, ó. Você me mandou uma foto. Eu te falei que o presente original... Foi aprendido pela... Que era um isqueiro, infelizmente... Mas era um isqueiro mesmo? Era um isqueiro. Era um formato de arma aquilo lá, hein? Rapaz, tinha o formato de arma, mas era um isqueiro e era inútil porque não tinha gás ali, não tinha nada. Putz, nem pra fazer uma chama no avião... Por isso que era inútil, né? Esse daqui que eu trouxe pra você não é inútil. É útil. Ou seja, nada inútil. Que é o meu livro, o único livro impresso, publicado, foi o primeiro livro que eu publiquei, A Doença como Manifestação da Vida, Jorge Grodek e um novo modelo de cuidado em saúde. Você já ouviu falar no Grodek? Não conheço, Lucas. É um autor, é um médico, teve um forte diálogo com a psicanálise, ele nunca foi muito membro do movimento psicanalítico, mas nesse livro, que é na verdade a minha dissertação de mestrado, faço um resgate do pensamento dele pra pensar o campo da saúde de maneira geral e trouxe aqui pra você com a dedicatória aqui. Pô, e eu não sei se isso aqui tá dentro do tema de hoje, mas eu fiquei interessado por esse título, A Doença como Manifestação da Vida. Por quê? Isso. Porque o Grodek, que como eu disse, era médico, ele tinha uma visão muito particular sobre a doença, uma visão semelhante um pouco à visão da psicanálise sobre os problemas emocionais. Ele via a doença como um processo eminentemente simbólico. Ou seja, quando você adoece, você falou que tava com dor de cabeça, né? Então ele olhava pra doença pensando como um processo simbólico, um processo que representa alguma coisa. Então ele não nega o fato de que existem fatores fisiológicos, físicos mesmo, que podem estar em jogo no processo de adoecimento, mas pra além desses fatores fisiológicos existiria sempre um significado. Então quer dizer, você tá com a dor de cabeça, tem a ver com a questão do remédio, questões fisiológicas, mas também isso tem um significado na sua vida, isso simboliza alguma coisa na sua vida. Você não tá com dor de cabeça nesse momento por acaso. Não só por conta desses motivos fisiológicos, mas tem alguma razão que a gente poderia chamar genericamente de subjetiva ou psicológica aí. Então ele entendia que o adoecimento era uma espécie assim, vamos colocar entre aspas, uma espécie de dica que a sua constituição como um todo tá te dando. Quer dizer, é como se o seu corpo, o seu psiquismo estivesse dizendo pra você assim, olha, presta atenção nisso. Tem alguma coisa que você quer dizer pra você mesmo e que você não tá conseguindo perceber, e aí a doença é uma forma de demonstrar isso. Por isso, a doença como manifestação da vida é uma expressão que ele utiliza em um dos textos dele. E tem muito a ver com o nosso debate aqui. Tem a ver? Tem a ver porque o modelo de cuidado em saúde que eu construo a partir da obra dele vai um pouco de encontro, né, contrariamente à perspectiva da prática baseada em evidências. Boa. E eu queria saber então, eu acho que pra começar, a gente poderia falar sobre essa diferenciação, né, sobre psicanálise, psicólogo, psicanalista aí. Tem vários termos aí. Tem outros termos? Tem vários termos. Deixa eu esclarecer algumas coisas, Vilela. Antes disso, eu só queria dizer uma coisa, que é te agradecer profundamente por ter aberto esse debate aqui pra gente, e vou te falar por quê. É, eu queria saber, é uma questão que... É um debate, nós dois discordamos, tá? Mas o que que acontece? Eu não sei se você tem noção disso, mas esse tipo de debate, onde você tem pessoas, né, Lucas um doutor, eu um doutor, né, que fizemos doutorado, inclusive conversando agora em épocas muito semelhantes ali. Esse tipo de debate, no mundo acadêmico, ele é raríssimo. Por duas razões. Primeiro, porque quando você tem, é tipo assim, ele tem 20 minutos pra falar, eu tenho 20 minutos pra falar, a plateia fez pergunta, acabou, ele saiu com as crenças dele, eu saio com as minhas, etc. Essa é uma coisa que é problemática. A outra coisa que é problemática, é que tradicionalmente o que acontece, psicanalistas só vão conversar com psicanalistas. Terapeutas cognitivos só vão conversar com terapeutas cognitivos. Então a gente fica dentro das nossas próprias bolhas, entende? Faz sentido. E aí é muito ruim isso, porque ele vai lá dar a palestra dele, ele é aplaudido. Eu vou lá dar a minha palestra, eu sou aplaudido. Então raramente a gente tem oportunidade de sentar com papéis, com artigos, com ideias, e falar, eu discordo disso, eu concordo com aquilo, aqui você tá errado por causa disso, com respeito, com ciência, com lógica, com argumentos. Então eu queria só te dizer, obrigado a você, obrigado a Lucas por ter tirado esse tempo vindo aqui, porque isso é raríssimo de acontecer, e isso é essencial pro progresso de qualquer ciência. E a gente tem feito isso em várias áreas, né? Tanto religião quanto ciência, a gente tem abordado muito aqui visões diferentes, linhas de entendimento diferente, fizemos já debates também, comunismo e liberalismo, sabe? Perfeito. Igreja católica, igreja protestante, então... Tem sido um raríssimo espaço de diálogo, né? Era de ser também o Wesley, que foi quem intermediou o processo, comentou aí essa discussão. Vamos lá, então. Vamos lá, então deixa eu começar, depois eu passo a palavra pro Lucas. Então, o que que acontece? A psicologia, ela é uma área multifacetada, que ela tem interesse em várias coisas, né? Ela tem interesse basicamente no funcionamento do ser humano. Porque que ele faz o que ele faz, ele pensa o que ele pensa, ele sente o que ele sente, e assim por diante. Então, é uma disciplina multifacetada, em que você vai ter, desde pesquisa com rato de laboratório, a análises socioculturais, a experimentos, a trabalhos observacionais, etc. Só que dentro da psicologia, a gente precisa entender, assim como em outras áreas, uma diferença que existe entre a disciplina psicologia e aquilo que é chamado de doutrinas, e que na faculdade a gente aprende mais como abordagens. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, o que que é ciência? A gente tende a responder coisas tipo biologia, química, física e tal. E eu já tentei explicar isso e tomei um monte de hate, mas nenhuma dessas coisas é, em si, ciência. Essas coisas são disciplinas, elas são áreas do conhecimento. Por exemplo, na biologia, você tem a disciplina da biologia, você tem a doutrina, por exemplo, da teoria da evolução das espécies, que é uma doutrina científica. Você vai ter a doutrina do design inteligente, que é uma doutrina não científica. Por exemplo, na geologia, você tem, enquanto uma disciplina, a doutrina da terra plana, que é uma doutrina pseudo-científica. O que é a psicanálise? A psicanálise é uma doutrina dentro de várias doutrinas que existem dentro da psicologia. Então, a psicanálise é uma delas, o behaviorismo é outra delas, o psicodrama é outro delas e assim por diante. Tudo está dentro de... A gente chamaria dentro da psicologia... Dentro de um espaço, um guarda-chuva, um campo psicológico. Exato, um campo psicológico. E aí, existe um atravessamento com a psiquiatria, que é uma especialidade médica, tá? Só que cada doutrina tem o seu conjunto de princípios. Então, você vai olhar para a psicanálise, já já eu passo a palavra para o Lucas explicar o que é a psicanálise, ela tem os seus conceitos, os seus princípios, os seus processos, que tentem fazer o quê? Entender quem é o ser humano, porque ele faz o que ele faz, sente o que sente, pensa o que sente, porque que ele adoece, porque que, sei lá, ele levanta no cinema e metralha todo mundo. E cada doutrina, não sei se necessariamente todas elas, você tem a prestação de serviços. Então, você, por exemplo, tanto o Lucas quanto eu, somos terapeutas. Nós atendemos pessoas que procuram um psicólogo clínico. Essas doutrinas orientam a forma de fazer a psicoterapia, que é essa intervenção, esse trabalho colaborativo, onde você vai tentar entender os problemas, produzir mudanças. Só que um psicoterapeuta que trabalha sob a ótica psicanalítica, vai trabalhar de um jeito. O que trabalha sob a ótica de outra abordagem, vai trabalhar de outro jeito. Então, para quem não é da área, eu acho que essa é uma distinção importante, porque quando, inclusive, começou esse debate, esse debate antigo, né, da psicanálise, se ela é científica ou não, parecia que era um ataque à psicologia como um todo. E, na verdade, foi uma discussão em torno da psicanálise, tá? Então, eu vou passar para o Lucas aí e explicar para a gente o que é exatamente a psicanálise. Isso. Talvez eu vou demorar um pouquinho, porque eu acho que é importante explicar como que a psicanálise surgiu. Eu acho que é interessante isso, principalmente para a audiência que nunca ouviu falar a respeito, ou conhece muito superficialmente, né? O Freud tem uma definição que ele apresenta na enciclopédia britânica sobre o que é a psicanálise, que eu acho que continua válida, né? Ela é bastante precisa. Que é assim, a psicanálise é basicamente composta por três eixos, né? Primeiramente, ela é uma prática clínica, ela é um método psicoterapêutico, ou seja, um método cujo objetivo final, em última instância, é proporcionar saúde mental, é ajudar pessoas que estão em sofrimento psicológico. Foi assim que ela começou, né? Mas, nesse processo, o Freud, desenvolvendo esse método de ajudar pessoas com adoecimento emocional, ele acabou percebendo que esse método era também um método de pesquisa. Era um método de, portanto, descobrir coisas a respeito de como o ser humano funciona. Então, a psicanálise é um método terapêutico, é também um método de pesquisa, e, ao terceiro eixo, ela é uma teoria, ou, melhor dizendo, para ser mais preciso, é um campo teórico, porque você vai ter várias subteorias dentro da psicanálise. E essas subteorias são produzidas a partir da aplicação do método psicanalítico, que é um método clínico, né? A psicanálise é aplicada no atendimento ali que você faz com pessoas, com indivíduos, com casais, com famílias, né? Tem psicanalistas que trabalham com famílias, com crianças, com adultos, etc. Como é que a psicanálise começou? Eu disse que ela começou como método psicoterapêutico. Como é que ela começou? No final do século XIX, você tem ali o Freud, que era um neurologista, ele tinha um amigo, que era o Josef Breuer, também neurologista, um cara um pouco mais velho que o Freud, super respeitado lá em Viena, na Áustria, né? E naquela época você tinha uma patologia que continua existindo, só que hoje, dentro da psiquiatria e da psicologia não psicanalítica, recebe outros nomes, outros termos, né? Mas que na época era chamada de histeria, e que hoje, na psicanálise, a gente continua guardando esse termo. Em que que consistia a histeria? Que era... você tinha muitas pessoas que sofriam disso naquela época. Predominantemente mulheres, embora houvesse alguns homens histéricos também, mas predominantemente mulheres, que apresentavam vários sintomas físicos, mas que não tinham causalidade orgânica. Então eram dores de cabeça, eram contraturas musculares, paralisias, quer dizer, a pessoa de repente ficava cega. Uma moça lá de 20 anos ficava cega, aí se levava no médico, o médico examinava, tá tudo bem, não tem nada no olho dessa paciente, não. Não, mas ela não enxerga, doutor, quer ver? Vamos fazer aqui, você vai ver que ela não tá fingindo conscientemente, né? A gente vai fazer um teste, o paciente não enxergava. E assim, ninguém sabia muito bem o que que acontecia com aquelas pacientes, né? Tinha médico que achava que era pitir, né? Assim como hoje em dia, às vezes um paciente chega com crise de ansiedade num pronto-socorro, tem muito médico que acha que é pitir, que dá um ansiolítico aí pra essa paciente, manda ela embora. Esse preconceito contra o adoecimento psicológico existia naquela época e continua existindo. Então, não se sabia muito bem, haviam tratamentos que surgiam ali pra tentar dar conta desse problema, e esse médico, o Joseph Breuer, ele acaba descobrindo uma forma de tratar a histeria. Ele era médico da família de uma paciente, essa paciente começa a desenvolver alguns sintomas, paralisias, contraturas, ela tinha alucinações, teve uma época que ela sabia várias línguas, mas ela falava, a língua nativa era o alemão, e numa determinada época ela passou a falar só inglês. E teve uma época que ela não conseguia beber água, então assim, ela tinha que se hidratar só comendo frutas, etc. Aí o que aconteceu? Essa paciente começou a ser atendida pelo doutor Breuer, e o que ele percebeu? Que conversando com essa paciente, ela falando pra ele das coisas que aconteciam com ela durante o dia, das situações que estavam na origem daqueles problemas que ela apresentava, quando ela conversava com ele e extravasava emocionalmente as coisas que ela tinha guardado dentro dela, essa paciente se curava. Essa paciente, ela perdia os seus sintomas. E aí o Breuer fica, assim, maravilhado, qualquer clínico ficaria, né, pô, descobri aqui uma forma de tratar essa paciente. E aí o que ele faz? Ele comenta isso com o Freud, né, compartilha com o Freud, e fala, Freud, eu acho que eu descobri um método aqui, cara. E aí o Freud fala, beleza, então eu vou começar a aplicar esse negócio também. Freud tava ali, ele queria ser pesquisador, né, queria ser um cientista, mas precisava casar, né, quando você... quem casa quer casa, né, ele precisava casar, precisava arrumar dinheiro, e ó, como pesquisador, você vai demorar um pouquinho pra ter uma prosperidade financeira. Então, eu vou começar a praticar a medicina. E aí o Freud começa a aplicar esse método do Breuer, que ficou conhecido como método catártico, né, catártico vem de catarse, que é uma experiência que os gregos acreditavam que proporcionava uma espécie de purificação da alma. Sabe quando você vê uma cena num filme, e aquela cena conversa com você, e parece que você lavou a alma por meio daquela cena? Isso que é catarse. E ele chamava de método catártico porque a cura da paciente vinha em função desse extravasamento emocional. Um gol de final de campeonato, onde todo mundo tem aquele alívio. Você solta aquela emoção e a paciente ficava curada depois de fazer esse extravasamento emocional. O Paquito, quando vai embora daqui, dá um efeito tão bom, né, uma catarse na gente, não é? Cara, olha o clima como tá mesmo. Nossa, é outro clima, cara. Eu entendo bem o que você tá falando. Você sabe bem, né? Sei. Então, e aí o Freud começa a aplicar esse método do Breuer, só que qual que é o problema? Pra esse método funcionar, inicialmente, o Breuer faz o uso da hipnose. Então, hipnotizava a paciente e aí, em hipnose, a paciente tinha aquela descarga emocional. O Freud, ele se considerava um péssimo hipnotizador. É. Eu não dou conta de fazer esse negócio muito bem, não. Além disso, ele... Tinha alguns pacientes que não se deixavam hipnotizar e ele achava a hipnose um negócio meio místico também. O Freud era bem apegado, assim, a ciência laboratorial, a fisicalismo e tal. Ele achava o negócio meio místico. Ele falou, quer saber, eu vou começar a atender essas pacientes aqui sem praticar hipnose. No máximo que eu vou fazer é colocar a mão na testa delas e falar assim, olha, quando eu colocar a mão na sua testa e eu perguntar pra você quando foi que esse sintoma que você tá tendo surgiu, tipo, essa dor nas pernas que você tem, essa paralisia, você vai se lembrar. E a paciente não se lembrava. E ele ficava perguntando, perguntando. Era um negócio extremamente cansativo. O Freud falou assim, não dá. Não é sustentável esse procedimento. Além disso, tinha alguns pacientes dele, especialmente uma paciente, que falou assim, Freud, para de fazer pergunta. Deixa eu falar sobre o que eu quiser. Para de ficar enchendo o saco, sabe, assim, perguntando, pedindo pra eu lembrar e tal. Deixa eu falar sobre o que eu quiser. E aí o Freud falou, então, beleza, vamos fazer assim, então. Você fala sobre o que você quiser. Até melhor pra mim, não é tão cansativo. E foi nesse processo que ele acabou descobrindo o método básico que nós utilizamos na psicanálise, que é a associação livre. Até hoje. Até hoje. Então, quando você vai a um psicanalista, diferentemente, imagino, do que o Jean faz, do que psicólogos cognitivo-comportamentais, comportamentais fazem, você não tem uma estrutura na sessão. Então, você chega, se você fosse atendido por mim, chegaria e eu falaria com você. E aí, Vilela, fala sobre o que você quiser. Fale o que vier à sua cabeça. Não é aquela coisa que a gente vê em filme? Fale sobre a sua mãe. Não tem... É, não é... Já viu isso daí, né? Isso, é. Essa é a imagem esterotipada da psicanálise. Conte sobre a infância. Conte sobre os seus pais, né? Exatamente. A imagem esterotipada da psicanálise. Mas não é assim. É assim. Fala sobre o que você quiser. Ah, doutor, mas sobre o que eu falo? Peraí, peraí, peraí. Eu faço psicanálise aqui todo dia, então. Pensa bem, cara. Eu chego aqui e falo pro cara. Fala o que você quiser. É psicanálise. Aqui é uma terapia, velho. Que a pessoa vem aqui e eu não falo nada. É, mas vai ter uma diferença fundamental. Qual? Porque aqui, por exemplo, enquanto eu tô falando com você, eu tô controlando a minha fala. Porque você sabe que tem mais gente assistindo. Sei que tem gente assistindo. Eu tô pensando se você tá entendendo o que eu tô falando. Então, assim... E não é essa a ideia. A pessoa fala. Não é. E pode até nem ter sentido no começo. A gente, inclusive, fala pro paciente assim, olha, você pode falar sobre o que você quiser. Ah, mas não tô ouvindo nada. Você pode falar sobre o que você quiser. Você pode falar sobre o que você almoçou, sobre qualquer coisa. Mesmo que não tenha sentido, mesmo que seja sobre mim, se você tiver com raiva de mim num determinado dia, por alguma razão, você fala. Você vai falar da maneira mais espontânea que você puder. E o que o Freud descobriu quando ele começou a praticar esse método? Ele começou a perceber que aqueles sintomas que as pacientes apresentavam estavam ligados a uma série de coisas da vida delas. Então, à medida que elas iam falando... Ah, você tava falando da dor de cabeça. É, tomou a dor de cabeça faz uns 3, 4 dias. Se você fosse fazer análise, né? A gente começaria a conversar sobre isso e eu pedi, olha, então vamos falar sobre a dor de cabeça. É, tomou muita dor de cabeça. Tava tomando uma medicação, parei, mas eu não sei se é porque também eu preciso usar óculos e não uso. Isso. Aí, de repente, pode ser, não tô dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas pode ser que, de repente, você fale assim, poxa, mas eu tô com um problema, Lucas. Você tá me dando uma baita dor de cabeça. Você fala disso de uma forma simbólica. Falo paquito. Aí você já sabe, tá? Ah, a dor de cabeça. Então, a partir desse fluxo de associações que você vai fazendo, tanto para o psicanalista quanto para o paciente, vão aparecendo as conexões daqueles sintomas. Entendi. E aí, nesse processo, é que o tratamento vai acontecendo. E, claro, você pode perguntar, né? Mas e aí, o psicanalista, ele fica lá paradão, só ouvindo? Passivamente. Ele fica numa posição essencialmente passiva, mas não passiva no sentido que ele não tá fazendo nada. Ele tá escutando você, só que com uma escuta diferente. Quanto a gente tá aqui conversando, eu tô escutando o que você fala, eu tô escutando o que o Jean tá falando, tentando captar a essência do discurso. É isso? Então, se você estiver falando alguma coisa comigo e cometer um deslize, tipo, você trocar o meu nome pelo nome do Jean, isso eu vou desconsiderar, porque eu vou prestar atenção no que você tá querendo falar. Na psicanálise, não. A gente vai prestar atenção em absolutamente tudo. Que bom, Rodrigo. Então, esses pequenos deslizes que, pro senso comum, pra outras correntes psicológicas, não tem muito valor, não tem muito interesse, pra psicanálise vai ter muito valor. Então, assim, em linhas gerais, é mais ou menos assim que acontece o tratamento psicanalítico. E a partir dessa técnica, que é aparentemente simples, é que vieram todos os desenvolvimentos teóricos da psicanálise, que estão sendo chamados de pseudoscientíficos. Exato. Um feito de inconsciência. Agora que vai começar a treta mesmo, antes disso, eu queria pedir ajuda ao meu amigo. Quer dizer, amigo eu tô falando de uma maneira simbólica, né? Meu colega de trabalho. Cara, você é o melhor amigo. Você é o meu melhor amigo. Vamos falar dos nossos patrocinadores pra gente agora começar realmente o debate e saber por que esses dois vieram. Um diz que é ciência, outro diz que é pseudociência. Vamos, então, agradecer demais ao Digio. Ó, que o cartão Digio tá pegando aqui. Ó, aqui, ó. Paquito, não. Me respeita, hein? Respeita, ó. O Digio aqui. Digio One é o novo cartão do Digio pra quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira. Ele está disponível onde? No aplicativo. Exatamente. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, pode baixar o app e solicitar. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio pra trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Rendimento de 100% do CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente e não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá e já está rendendo. Pode ser cartão de crédito e de débito. Você escolhe o que melhor. Você pode escolher, cara. O que for melhor pra você. Seguro de emergência, de viagens, o que mais? Você vai precisar. Vou agora, vou. Vou lá pro Polo Norte. Já vai usar o cartão da Digio pra manter tudo tranquilo. Exatamente o que mais tem. Segura de viagem. Tem roubo e perda de bagagem e cobertura contra o roubo e perda de bagagem. Exato, que é uma baita vantagem. Pra você também é importante isso. Exato. Tem pontos bônus. Como que funciona? Resgata lá no aplicativo. Cara, tem que resgatar lá, mas todas as regrinhas estão lá no app. Isso é importante. Aliás, você não precisa ir lá. Você clica no nosso link. Você clica no link na descrição ou você só conta o celular pra QR Code na tela. Vai lá direto e baixa o aplicativo. Vai direto, já era. Então é isso daí. Procure arroba meu Digio nas redes sociais e nas lojas de aplicativos pra acompanhar as novidades. Peça seu Digio One agora. Busca aí meu Digio na loja de aplicativos ou clica no link na descrição e QR Code na tela pra saber mais. É isso? É isso. Como que é isso em inglês? That's it. Em francês? É IC. É IC. Em japonês não tem o forte. É mais do... Não, é do Lenny. O Lenny pode falar agora. Vai lá, Lenny. É isso aí em japonês. É, resgato e otaro. Resgato e otaro. Esse é fácil. Esse é fácil. Porque ele me chamou de otário? Eu acho que sim, cara. Então, Terrá, que eu vou falar de outra coisa aqui. Tá calor aí? Pois aqui também tá. Nos anos anteriores, eu sofri um calor com cuecas que me esquentavam as partes como se eu estivesse usando uma fralda que rolavam na virilha. Uma coisa horrível. Mas isso mudou agora com as cuecas da Insider. As cuecas da Insider tem o tecido levinho, respirável, anti-odor e o suor evapora rapidinho. Estou sempre super refrescado, refrescante naquelas partes que importam bastante. Não é mesmo? Cara, tem que estar refrescante porque senão o negócio fica pegado. Fica assadinho, né? Fica assado. Pô, não fica legal. É. E qual que é o esquema do cupom que a gente tem aí? O cara clica e já vai pro nosso cupom? Clica, já vai pro nosso cupom pra ganhar 12% de desconto no nosso cupom Inteligência12. Mas você não precisa ir no site e colocar Inteligência12. Já clica aqui. Clica no link aponta o seu arp.crcode que tá na tela e você já tá com desconto. Já tá com desconto na hora. Inteligência12, então. Não precisa nem escrever lá. Vai direto com o cupom. Ajuda a gente porque você, dando uma moral pro nosso pastor senador eles vão estar ajudando a gente a fazer esses programas super especiais. Super especiais. Temáticos ou não. Tem presente aí pros convidados? Olha aqui. Adoro Insider. Tava falando antes do ar aqui, né? Você ganhou da última vez e já tá usando aí. Obrigado. Fechou. Vamos lá, senhores, então. Quem quer começar? Quem acha o quê aqui? Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Em primeiro lugar, eu queria fazer alguns esclarecimentos sobre o termo pseudociência. Porque o termo pseudociência, ele é um termo técnico. É pesado. Então, a questão é que ele é um termo técnico e que nos últimos tempos ele virou uma espécie de xingamento. É. Então, é quase como se ao dizer eu já defendo que a psicanálise é uma pseudociência, é quase como se eu estivesse dizendo o Lucas é um charlatão, ele explora o dinheiro dos pacientes dele cruelmente. Não tem eficácia nenhuma comprovada. Então, e assim por diante. Entendeu? Então, é um termo que no senso comum entrou nesse jogo aqui, tá? A questão é que essa discussão entre o que é ciência e o que é pseudociência vem já de longa data na história da filosofia na filosofia da ciência e a gente teve vários autores como Thomas Kuhn como Karl Popper como Lakatos como Ferabend como Sven Hansen que vem tentando fazer o quê? Uma espécie de demarcação entre, ó isso aqui é ciência isso aqui não é ciência ou isso aqui é pseudociência. Então, acho que primeiro a gente precisa separar alguns termos assim, ciência pseudociência e não ciência. Não ciência é tipo a arte. A arte não é ciência e nem pretende ser. A fé não é ciência e nem pretende ser. A ciência ela a gente tem ciência boa e ciência ruim e tem até coisa pra mostrar aqui não relacionada só à psicanálise mas a toda a área da saúde como um todo a gente tem muita ciência ruim na área da saúde infelizmente. Quando se fala em pseudociência geralmente se está falando em duas coisas em plausibilidade e em evidências de eficácia. Então, o que que quer dizer é plausibilidade? Plausibilidade é o seguinte o Freud cunhou o termo inconsciente e disse lá como ele funciona quais são os processos envolvidos e ele cunhou o termo deslocamento ele cunhou o termo condensação abirreação catexia etc. Então, parte da discussão é esses processos esses postulados esses conceitos eles são plausíveis ou não? Então, quando a gente fala em plausibilidade a gente está falando do que? De o quanto que este conceito ele é coerente ele tem lógica ele faz sentido ele está conectado com o que a gente já sabe em outras áreas do conhecimento deixa eu te dar um exemplo para ser didático imagina que eu diga para você assim ó eu tenho aqui uma dipirona gotas para sua dor de cabeça e você tem que pôr dez gotas de dipirona para tomar essa água aqui e melhorar a tua dor de cabeça mas eu tenho uma hipótese a minha hipótese é que se a gente pegar essas dez gotas e diluir elas em cinquenta litros de água o remédio vai ficar mais forte ainda isso é implausível isso vai na direção contrária de tudo que a gente sabe sobre química sobre fisiologia sobre biofísica sobre farmacologia para quem pegou a referência eu estou falando da homeopatia então vai na direção contrária então uma das coisas que eu vou defender aqui vou debater com o Lucas é que os conceitos psicanalíticos eles são implausíveis e a segunda coisa diz respeito então às evidências de eficácia da psicanálise como método terapêutico ok então o que tem de pesquisa qual é a qualidade delas e assim por diante e aí eu quero fazer um último apontamento e passar a palavra para o Lucas que eu tenho às vezes uma dúvida Lucas até queria se possível que você se posicionasse porque eu vejo psicanalistas dizendo assim psicanálise não é ciência e nem deveria ser ela é um método interpretativo ela é uma hermenêutica ou ela é um método terapêutico como você hermenêutica é um método interpretativo é uma forma de interpretar o mundo um pastor por exemplo no seminário ele tem aula de hermenêutica para aprender a interpretar o texto bíblico por exemplo por exemplo então ela é uma hermenêutica é uma maneira de interpretar o funcionamento da sociedade dos seres humanos alguns vão dizer que não ela é ciência sim ela tem pesquisas ela tem evidência de eficácia e aí a gente entra no terreno que é que evidências são essas de qual qualidade quantas tem como tem etc e tem uma terceira posição que às vezes eu vejo que é a psicanálise a psicanálise não desculpa psicanalistas dizendo assim a psicanálise ela é uma ciência própria que só segue o próprio própria comunidade então é como quase como se ela estivesse falando assim a gente criou o jogo as regras do jogo a gente decide quem pode mudar o jogo e eu particularmente acho que essa é a pior postura porque ela se torna imune a refutação imune a qualquer tipo de crítica externa então quantas vezes eu já ouvi falar assim você não é psicanalista então você não pode falar da psicanálise cara eu posso falar da psicanálise eu conheço os pressupostos básicos eu estudei psicanálise a gente tava batendo papo antes de ir pro ar sobre com quem eu estudei com quem ele estudou o que que a gente fez então vou resumir pra passar a palavra pro Lucas o que eu vou querer argumentar e dar exemplos e mostrar é que os conceitos da psicanálise são implausíveis e de que a psicanálise enquanto método terapêutico não tem boas evidências de eficácia então o que que isso quer dizer por que pseudociência por que se a gente for ficar discutindo aqui os critérios do Hanson do Kuhn a gente vai ficar aqui três dias só pra discutir o que que é bom ou ruim de cada um desses modelos mas vamos ver Lucas se você concorda comigo que quando a gente tá falando de uma coisa ser pseudociência é as suas explicações são confiáveis ou seja a psicanálise oferece uma boa teoria sobre a natureza humana sobre o funcionamento da mente comportamentos pensamentos emoções e dois ela tem evidências de eficácia como método terapêutico ou não e aí eu queria se você não se importar comentar um pouco essa coisa de alguém alguns dizem que não é ciência e nem deveria ser alguns dizem que é uma ciência própria isolada do resto alguns dizem que é um hermeneu e assim por diante eu vou começar pelo final dentro do campo psicanalítico como você mesmo observou você vai ter diferentes posições tem até gente que dentro da psicanálise vai dizer assim olha essa corrente psicanalítica não é psicanálise de verdade até isso a gente tem porque a psicanálise como uma disciplina que já tem mais de 100 anos o Freud inventa a psicanálise em 1900 então a gente tem 124 anos de uma disciplina então assim você tem muitas divergências muitas posições diferentes então eu vou falar da minha perspectiva até onde a minha vista alcança eu vejo na psicanálise uma ciência mas não uma ciência fechada nela mesma como você colocou que é uma posição existente na verdade assim até pra fazer um certo grassejo eu acho a psicanálise mais científica do que as outras correntes do que as outras abordagens acho mais científica do que a terapia cognitivo comportamental mais científica do que a comportamental eu acho que a psicanálise é a perspectiva psicológica mais científica que nós temos então do meu ponto de vista é esse agora você mencionou várias coisas eu acho que seria interessante a gente ir desdobrando do programa a primeira coisa que você falou em relação a pseudociência eu entendo quando você coloca isso olha quando a gente fala que é pseudociência a gente não está xingando aquele campo de conhecimento só que talvez as críticas que vocês fazem da perspectiva que você está talvez devessem descrever o problema de uma outra maneira por que eu estou dizendo isso? porque quando você diz pseudociência pseudo significa falsa então assim passa a ideia principalmente para o grande público mas também para quem está dentro da academia que é gente como a gente tem as suas paixões também passa a ideia assim de que a psicanálise é um campo completamente falso um bando de picareta um bando de picareta então isso é um primeiro ponto eu acho que o termo pseudociência até para a crítica ele é prejudicial sabe ele não favorece muito o debate você acha que isso faz com que o psicanalista se ofenda vira as costas e não converte mais exatamente isso pode acontecer até porque por exemplo foi o que aconteceu no livro que deu origem a essa polêmica toda que é o que bobagem da Natália Pasternak e do Carlos Orce quando se diz que a psicanálise é uma pseudociência se coloca ela dentro do mesmo balaio por exemplo da homeopatia da cromoterapia que eu nem sabia que existia a cromoterapia um monte de práticas aí que assim não tem nem 0,01% da sustentação teórica da tradição da psicanálise então acho que o termo pseudociência até para a crítica ele não é um termo ruim ofensivo ofensivo e em segundo lugar aí eu acho que vem uma discordância nossa acho que você vai continuar tendo o seu ponto de vista eu vou continuar tendo o meu é uma discordância a ideia do que é ciência do que significa uma prática ser científica esses critérios eles não são absolutos então assim por exemplo se a gente chegar e conversar aqui o que é isso daqui a jujuba ela é doce ou ela é salgada todos nós aqui vamos concordar que ela é doce é assim você vai precisar estar num estado mental extremamente alterado radicalmente alterado para você dizer que a jujuba é salgada então a priori todo mundo vai concordar que ela é doce mas quando a gente está falando de conceitos essa essa unidade de pensamento esse consenso é a palavra que eu queria utilizar ele não vai existir então assim o que vocês a partir dos autores que vocês tomam como referência se entendem que é ciência e logo entendem o que é pseudociência é diferente do que por exemplo psicanalistas e não só psicanalistas é porque por exemplo quando saiu a polêmica do livro eu vi outras pessoas de outras áreas da economia da antropologia defendendo entre aspas a psicanálise dizendo assim olha não é pseudociência de acordo com os critérios do Hanson por exemplo certo mas se a gente toma outros teóricos por exemplo Gaston Bachelard a psicanálise vai ser considerada uma ciência então assim definição do que é ciência e pseudociência varia conforme os autores que você toma como referência não há uma definição consensual sobre o que é ciência e sobre o que é pseudociência posso comentar? sim ou você quer finalizar? pode ir eu concordo com você sobre o quão ofensivo sou o termo pseudociência especialmente por ele ter deixado de se tornar um termo técnico e ter se tornado um termo agressivo já te aviso que agora você vai compartilhar os haters que eu tenho da homeopatia que agora você falou aqui que a homeopatia não tem sustentação então você vai ganhar eles também vamos ter isso em comum que eu tenho vários haters da homeopatia a pessoa me marca agora tem um ponto Lucas que eu queria ver se eu entendi o que você disse porque assim só quero deixar claro que obrigado eu só não quero ser colocado lado a lado aos autores do livro porque eu não concordo em várias coisas que os autores escrevem lá acho que a crítica à psicanálise foi rasa acho que ela merecia outro tipo de cuidado sim agora tem uma coisa que assim eu não sei se você concorda com isso mas eu já li vários psicanalistas dizendo assim que é como se as pessoas que criticam a psicanálise não vão mais usar o termo pseudociência quanto a sua confiabilidade posso usar assim sua confiabilidade enquanto uma boa teoria e com uma boa terapêutica muitas dizem assim ah vocês acreditam que só existe um tipo de ciência o método científico no singular e eu discordo disso eu vou te falar porque o que a gente tem em ciência é que cada pergunta de pesquisa ou área de investigação requer um tipo de abordagem então por exemplo a teoria da evolução da seleção natural do Darwin ela não dependeu de experimentação ela dependeu de análise morfológica de observação de espécies etc se a gente pensar em astronomia não é astrologia astronomia a gente depende de astros celestes que a gente só observa se a gente pensar em arqueologia os arqueólogos eles fazem interpretações e tentam entender como funciona uma cultura com base em artefatos que foram escavados e tal então pra mim a ideia de que existe o método científico no singular é uma ideia equivocada agora o que é consenso e eu não sei se você concorda com isso ou não eu sei que alguns psicanalistas sim ou não é a ideia de que para você identificar eficácia de uma intervenção você precisa necessariamente fazer uso de métodos experimentais e aí qual que é o ponto aqui posso me alongar um pouco pode sim qual que é o ponto aqui eu sei e você me corrija se eu estiver errado que a psicanálise deu primazia aos estudos de casos aos estudos bem aprofundados e tal e qual que é sob a ótica que eu estou argumentando aqui o problema o problema é o seguinte imagina então que o Vilela ele vem fazer terapia comigo certo e o Vilela depois de seis meses ele está muito melhor muito melhor certo e aí o Vilela pode ter melhorado muito graças ao trabalho que eu fiz ele pode ter melhorado graças ao trabalho que eu fiz que não necessariamente está colado com a minha abordagem teórica é porque eu sou um cara que sei lá empatiza o jeito que eu falo e aí aqueles elementos de acolhimento de escuta que ia-se tanto fazer se fosse um psicanalista um behaviorista um gestaltoterapeuta né ele poderia ter melhorado por conta da medicação psiquiátrica ele poderia ter melhorado pela simples passagem de tempo a vida foi vindo pode ser que ele nem tenha melhorado tanto assim mas ele diz pra mim que sim porque ele não quer me chatear o chamado efeito Hawthorne e tal beleza então o que acontece eu não consigo detectar num estudo de caso se ele melhorou graças a esta terapêutica e eu nem vou chamar do Jan a terapêutica da abordagem X ou se ele melhorou por trocentos outros fatores e aí pra isso a gente precisa dos ensaios clínicos randomizados o que é o ensaio clínico randomizado assim em resumo pra quem tá assistindo e não sabe a gente pega 100 pessoas com características semelhantes divide elas em dois grupos de maneira muito criteriosa e rigorosa em que várias das suas individualidades e particularidades vão estar ali misturadas e o que elas têm em comum é uma determinada queixa clínica você num grupo tem um tratamento num grupo não tem um tratamento e vê o que acontece depois do tratamento e isso controla vários desses fatores de confusão então qual é a parte que eu concordo com você a parte que eu concordo com você é não existe o método científico no singular existem vários métodos mas pra identificar eficácia de tratamento a gente precisa sim do método experimental pra isolar todos esses fatores de confusão pra eu ter certeza o que? que o método A produz o resultado B sim o que que eu diria em relação a isso tem uma discordância aqui e eu acho que eu não vou conseguir te convencer nem você vai conseguir me convencer do contrário mas tem uma discordância aqui que é em relação a a essa confiança que que você tá atribuindo ao método experimental ao ensaio clínico randomizado porque tem um pressuposto é assim é na quando você descreve fica parecendo extremamente óbvio é assim se eu pego dois grupos de pessoas e a única coisa que vai diferenciar esses dois grupos de pessoas é o tipo de abordagem terapêutica que tá ali então todos os resultados que vem depois só podem ser atribuídos àquela diferença entre as abordagens terapêuticas não só podem mas mais provavelmente será isso mais provavelmente porque você tem ali a é pelo menos em tese você tem o controle dos fatores de confundimento então em tese o estudo experimental daria essa garantia mas eu acho que aí tem um pressuposto o pressuposto de que em fazendo isso você vai ter necessariamente a garantia de que aquele resultado é mais confiável e sinceramente Jean não vou bater o martelo pra você e dizer assim é é isso não dá pra gente confiar no método experimental eu sinto graças a Deus pela existência do método experimental uma série de inovações que a gente tem de conquistas tecnológicas que a gente tem vieram conforme o método experimental mas eu acho que quando a gente tá lidando com pessoas eu sinceramente não sei se o método experimental oferece essa garantia que você tá atribuindo a ele porque você acha que não qual que seria o grande diferencial aqui porque que vale pra identificar vacina remédio cirurgia porque que na psicologia não valeria esse método porque sinceramente eu não sei se esse controle dos fatores de confundimento por exemplo ele é possível de ser feito com essa exatidão e rigor que vocês estão imaginando que possa ser feito vou dar um exemplo ontem eu tava até dando aula e falando pros alunos sobre isso como é que você avalia que aquela pessoa melhorou depois de ter passado pela terapia dentro do estudo experimental né assim pegaram os dois grupos passaram por dois tratamentos diferentes sei lá psicanálise e terapia cognitivo comportamental aí como é que você avalia se essas pessoas de fato melhoraram ou não você tem que ter um instrumento de mensuração perfeito me corrija se eu estiver errado o tipo de instrumento mais utilizado com mais frequência são as escalas não é isso? você tem escala de ansiedade escala de depressão e etc o que que é uma escala pra quem não sabe né basicamente não serei aqui extremamente rigoroso mas basicamente você tem ali um conjunto de afirmações né e você solicita a pessoa que assinale ou qual afirmação corresponde mais a ela ou dentre aquelas afirmações em que medida ela concorda ou está mais alinhada com aquela afirmação ali aí por exemplo só pra citar esse exemplo você teria um problema que eu acho que você já deve conhecer já deve estudar que é o problema da reatividade né quer dizer quando eu pesquisador solicito que você preencha aquela escala ali a minha presença a minha solicitação a própria escala o modo como ela é construída são fatores que interferem na sua resposta podem não interferir de maneira extremamente direta pode ser indireta talvez possam existir formas de tentar controlar isso mas é um fator eu estou citando só esse exemplo pra defender a tese de que trata-se de uma questão muito complexa que eu acho que ultrapassa a capacidade dos experimentos de detectarem entendeu tá posso comentar Lucas então você tem razão em relação a reatividade agora alguns pontos aqui que eu quero trazer acho que a primeira coisa eu até anotei aqui escalas no plural porque geralmente se usa várias tem uma coisa que eu não sei se você concorda eu acho que você concorda eu acho que eu já vi você falando em vídeo no seu canal do youtube que é ah esse pessoal só reduz sintomas né eu acho essa afirmação problemática e eu vou te contar que eu me sinto ofendido igual quando você se sente ofendido com o termo pseudociência por que que eu quero dizer com isso por exemplo Vilela vai lá ser atendido por mim e ele tá lá tô broxando Vilela tá broxando alguém falou com você é a sua esposa ela me mandou uma mensagem que antes desculpa aí Mari era pra ser uma suposição depois tira da gravação é pra processar então ó pô tô broxando eu não vejo mais graça ensai com meus amigos quero ficar deitado quero ficar em casa tô tendo insônia beleza e aí o que que acontece depois de seis meses o Vilela fala pra mim tô dando três vezes ao dia socando lá metendo pra valer eu agora gosto de ver meus amigos parei de maltratar o Rafa não me sinto mais triste agora o que eu fico me perguntando tá mas foram estas coisas aqui que fizeram ele procurar o psicólogo era isso que ele queria agora o estudo tem uma maneira de controlar isso aqui que é qual cara se eu falo pro Vilela ô Vilela preencha essa escala aqui que eu já vou dar uma olhada ele vai ser muito impactado por eu tá olhando aqui pedindo pra ele preencher puta ele não quer dizer pra mim que eu não ajudei ele então você tem que fazer isso com pessoas em terceiros quem vai coletar a escala não é o o próprio terapeuta você sabe que você manja na psicometria você tem estratégias pra ver se o cara não tá mentindo repete itens e tal agora eu concordo com você a escala não é o melhor método mas eu fico me perguntando se além de alguns outros que as vezes a gente tem pra coisas mais simples que você consegue observar o próprio comportamento o que a gente põe no lugar entendeu porque assim você não vai usar a escala que putz já tem um controle ali psicométrico já pega bons sintomas e assim não sei se você faz essa crítica mas eu já vi psicanalistas falando assim ah porque só pega sintoma de diagnóstico cara isso é balela você tem escala de tudo que é coisa não tem só escala de diagnóstico se a gente entrar pra discutir o DSM aqui a gente vai ter muito mais concordância do que discordância DSM é o manual diagnóstico estatístico dos transtornos psiquiátricos mentais só que eu acho as vezes Lucas que a escala é o que o Churchill falou da democracia sabe o melhor que nós temos ela falou a democracia é o pior sistema de governo que existe mas todos os outros que já tentaram é o pior que ainda é o melhor dos piores não vai fazer um corte o Jean falando a democracia é o pior sistema pelo amor de Deus tá ainda assim né é né então o que que iria no lugar tipo o teu paciente te trazer um relato mais assistemático mais solto seria mais confiável que isso entendeu pois é aí a gente vai ter que pensar assim é de fato nós precisamos ter esse controle tão exato sobre o que acontece é porque que eu coloco isso como uma questão porque não necessariamente para que você possa desenvolver uma determinada prática você tem que ter esse controle tão rígido sobre se os sintomas desapareceram ou não é eu acho que às vezes vou voltar nesse ponto mas só pra complementar pra não esquecer eu acho que às vezes nós psicanalistas carregamos nas tintas como se diz quando a gente faz essa crítica às terapias comportamentais cognitivo-comportamentais dizendo que só busca a eliminação de sintomas como se na psicanálise nós não buscássemos isso há um psicanalista chamado Owen Rennick lá dos Estados Unidos que inclusive recebeu bastante hate da comunidade psicanalítica norte-americana porque por defender isso olha eu acho que a gente precisa levar em consideração que na psicanálise nós temos que buscar a eliminação de sintomas sim ele inclusive defende uma tese até um pouco mais radical que é assim olha na hora que o paciente chega pra gente e fala que já tá bom que ele melhorou e que tá conseguindo fazer as coisas que ele não conseguia ou tá não faz mais aquilo que ele fazia e que não gostava e quer sair beleza você concorda com essa posição? eu não sei se eu concordo com essa radicalidade mas eu acho que a gente precisa levar em consideração a eliminação de sintomas como objetivo terapêutico isso tava no Freud muito presente o Freud nunca falou assim na psicanálise a gente não preocupa em eliminar sintomas não a gente preocupa com outras coisas mais profundas etc até porque se fosse assim a gente tinha que contar pro paciente tipo você tá vindo aqui porque você tá broxando mas eu não vou tentar você parar de broxar não o garantir não dá pra garantir né ele fica olhando pra mim falando essas paradas só que eu acho que aí tem uma diferença que é assim vou pegar o exemplo do Vilela agora você vai ser exemplo de tudo aqui ó então você chega lá né vamos colocar um problema ao contrário doutor eu tô transando muito eu não aguento parar de transar minha mulher não aguenta mais eu tô viciado em sexo viciado em sexo aí você chega pode ser pior do que broxar é pior você já sofreu disso também né você pode testemunhar aí você chega lá com esse problema me corrija se eu estiver errado mas numa terapia comportamental cognitivo comportamental a tendência vai ser o que você chegou lá com esse problema o problema foi resolvido ok encerramos o tratamento na psicanálise nós entendemos que aquilo que a gente desenvolve com o paciente vai para além disso a gente vai buscar ajudar você a ter um controle melhor sobre o seu impulso sexual a não viver escravo do seu impulso sexual mas ainda que você chegue e diga melhorou melhorou tanto você a gente acredita tanto você vai se sentir estimulado como o próprio analista vai te estimular a prosseguir conversando associando explorando as suas questões porque e aí vem talvez um sistema de controle da própria psicanálise que a gente entende o seguinte não necessariamente esse sintoma que seria a compulsão sexual desapareceu por conta da intervenção psicanalítica pode ser outra coisa pode ser por exemplo porque cara você confiou tanto em mim você gostou tanto de mim a nossa relação terapêutica deu tão certo que assim ou pode ser que eu entrei numa igreja e lá pode ser também pode ser também que aconteceu alguma coisa fora dali do consultório porque também tem isso às vezes a gente acha que o consultório resolve tudo e a pessoa tem uma vida pra além do consultório o cara é mandado embora ou começa em outro trabalho e também muda exatamente então esse sintoma pode ter desaparecido por um efeito de sugestão que é esse efeito da confiança então por isso que a gente não se satisfaz com a eliminação de sintomas então assim beleza Vilela resolveu aí o problema da compulsão sexual agora vamos escavar vamos explorar pra entender de onde vem esse negócio a que que isso tá relacionado porque de repente você perdeu a compulsão sexual e você começou você voltou a fumar de repente você começou a comer mais então você perdeu um problema e ganhou outro né então isso pode acontecer por isso que a gente Lucas tá tem um espantalhinho aí tá não é assim sabe o que é um espantalho não é falar se o espantalho é o seguinte eu joga o foco pra outro não 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 eu digo assim o Vilela ele é um cara que ele trata todo mundo mal mas não é bem verdade e aí todo mundo odeia o Vilela mas é uma versão distorcida do Vilela tá então por que que eu tô dizendo que eu acho que tem um espantalho é um recorte né eu não diria pra você que um terapeuta comportamental trabalha assim se fosse um aluno meu falar que ele tá trabalhando errado tá então assim então bom saber disso não não é muito bom saber disso não tipo assim ah então beleza ele veio porque qual que era o problema tá transando demais né tá transando demais tá não sei o que tipo cara terapia agora vai ter mil outras coisas né a vida profissional a vida pessoal os hobbies os lazeros os valores se é feliz o que que você quer fazer da sua vida você vai tá no seu leito de morte que vida você precisa ter vivido e tem muito uma questão voltada a desenvolvimento de autonomia tá esse jeito que você falou era um jeito meio 1970 de fazer as coisas assim não é entendeu qual jeito você tá falando esse jeito que ele falou de bom você tá aqui porque você tá transando demais tá com compulsão sexual resolveu tchau até nunca mais meia dúzia de sessão não vamos mais olhar pra nada não é assim cara mas então assim só da mesma forma que existe muito psicanalista fazendo bobagem ah sim então tem muito terapeuta que trabalha assim trabalha assim o cara chega e fala assim eu vou trabalhar com você 10 sessões independentemente do seu problema tem muito disso não mas aí a gente vai ter profissional ruim na psicanálise na medicina na veterinária agora eu queria voltar com você na coisa da mensuração porque quando você disse assim eu não sei se a gente deveria ter esse rigor com mensuração eu confesso que eu nem entendo muito bem porque você chama de rigor porque eu não vejo como uma coisa rigorosa mas o que eu fico pensando eu penso assim vamos sair do vilela agora ufa vamos pensar assim 23 milhões de brasileiros tem um transtorno psiquiátrico o Brasil é o primeiro colocado na América Latina em transtornos de ansiedade 15 mil pessoas por ano se matam no Brasil como é que eu desenvolvo tratamento e prevenção se eu não mensuro como que eu vou saber se a psicanálise se o remédio se a terapia XYZ é capaz de ajudar essa população gente estou falando de aqui números avassaladores se eu não tiver alguma maneira de mensurar entendeu tipo eu preciso ter algum critério entendeu então talvez um seja o perfeito mas o meu medo é assim dado que ele não é perfeito eu jogo ele no lixo ainda que ele seja bonzinho entendeu razoável sim então eu acho que não se deve jogar no lixo tá mas eu acho que práticas que não o adotam é deveriam ter legitimidade que é o caso da psicanálise o que eu estou querendo dizer com isso eu não vejo eu não entendo que os estudos experimentais de ensaios clínicos randomizados tenham que acabar você é a favor da psicanálise fazer ensaios clínicos randomizados você falou ah o método experimental não acho que é um método muito se é a favor ou contra tipo o psicanalista fazer ensaios clínicos tentando comprovar eficácia para problemas olha eu acho eu acho que é interessante mas eu tenho a consciência da minha perspectiva de que é um processo redutor o que eu estou querendo dizer com isso beleza os estudos os ensaios clínicos randomizados continuam sendo feitos e não vejo nenhum problema que eles sejam feitos mas práticas que entendem que eles não são não oferecem a melhor forma de mensuração deveriam ter a sua legitimidade assegurada que é o caso da psicanálise para dizer de uma forma mais clara ainda eu vejo da parte da perspectiva da psicologia baseada em evidências uma tentativa talvez não a sua Jan mas eu vejo isso uma tentativa de excluir a psicanálise dizer assim olha a psicanálise como ela não trabalha com ensaios clínicos randomizados ou quando trabalha os estudos que dão evidências de eficácia não são estudos de boa qualidade então gente vamos descartar a psicanálise é isso que eu acho problemático porque eu entendo que se a apresentação dos resultados fosse assim gente olha o que a gente dá conta de fazer para mensurar a eficácia nos experimentos é utilizar escalas e os resultados que a gente consegue com as escalas são esses mas olha o ser humano é muito mais complexo do que isso se fosse apresentado assim eu acharia excelente o problema é que não é apresentado assim o recorte experimental é apresentado como a verdade do fenômeno para determinar a eficácia pois é para determinar a eficácia mas eu acho que a eficácia é um processo mais complexo mas aí como é que faz como é que mensura como é que identifica porque sabe qual que é a minha preocupação posso te interromper a minha preocupação qual que é cara é assim a psicanálise ela depende muito da interpretação do analista certo tipo mais ou menos porque aí tem um espantalho também da psicanálise talvez você esteja contaminado com ele mas porque a minha questão é assim sabendo que o cérebro humano ele é muito ruim em percepção em detectar relações de causa e efeito isso a gente tem décadas de pesquisa mostrando que a gente erra tem distorções cognitivas o meu receio e cara espero que a palavra não seja ofensiva tá mas é que é quase que beira o achismo entendeu tipo o Lucas acha que o paciente melhorou e eu vou te contar cara que quando eu comecei os meus primeiros cinco anos de terapeuta eu não usava nenhuma escala com o paciente e eu ficava meio no achismo eu acho e até que eu comecei a usar a escala eu saí do achismo entendeu porque eu comecei a tentar reproduzir um modelo mais parecido com o da pesquisa no consultório e tal então o meu receio é será que para a lógica para a interpretação do Lucas o Vilela melhorou e para o outro psicanalista ele está igual ou para o terceiro psicanalista ele piorou o meu receio aqui não na psicomestria você tem a linha de corte a pontuação o meu medo é que caia num achismo desculpa se a palavra for ofensiva não não é ofensiva não aí vem uma divergência nos nossos posicionamentos que eu lembro que foi em um podcast eu não sei se foi aqui nesse que você veio com o Wesley ou se foi naquele podcast do Wesley que você estava sendo entrevistado por ele que você contou essa história assim eu tinha dois anos de formado dois anos como terapeuta e eu me achava picareta porque eu tinha a impressão de que estava só improvisando etc e aí depois quando você descobriu a prática baseada em evidências você ganhou essa segurança essa segurança né aí vem uma uma crítica que parte da psicanálise que é de considerar que essa segurança já é uma falsa segurança por que que ela é uma falsa segurança porque ela é uma segurança baseada nos números dados pela escala que fica parecendo assim agora que eu usei a escala e a escala me dá essa pessoa está muito ansiosa pouco ansiosa ela tem um transtorno de ansiedade x ou y como a escala me dá esse resultado agora eu tenho segurança de se funcionou ou não funcionou mas uma questão que a gente deve se colocar é será que essa escala de fato é objetivo está sendo representativa então mas a escala não é soberana não é soberana então eu vou te dar por exemplo eu uso um instrumento cara que é 20 de dezembro todo mundo piora todo mundo piora não quer dizer que eu agora estou trazendo piores resultados a gente sabe que nem você nem eu nem o terapeuta tem total controle da saúde mental do paciente a gente adoraria né mas a gente não tem então por exemplo chega 20 de dezembro o que acontece na escala o cara fica tudo cagado por quê porque ou ele vai ter que encontrar a família que ele detesta né ah ele é de esquerda e todo mundo é de direita e vai ser um estresse ou a tia velha vai ficar e os namoradinhos e é um saco ou é uma pessoa que não tem família adoraria estar em família e ver as fotos e felicidade ou vem a maldita da música então é natal que você fez né eu queria perder 10 quilos agora só falta um 17 eu queria ter economizado de 100 mil reais que eu estou devendo para o banco né então assim a escala ela não é soberana entendeu tipo a escala disse e aí eu concordo com você nenhuma escala capta todo o fenômeno ela é limitada mas a minha questão é será que não é melhor ter alguns parâmetros do que nenhum entendeu sim eu acho que é interessante nós termos alguns parâmetros acho que você usaria na sua prática uma escala eu não eu não usaria por quê? porque eu não entendo que ela se faz necessária na minha prática eu não entendo que ela se faz necessária mas eu acho que embora a gente possa fazer o uso das escalas e considerar que elas se aproximam do fenômeno o problema que eu vejo é a tendência de achar que a escala representa o fenômeno mas aí é o uso ruim do instrumento concorda comigo? é tipo você ter um psicanalista que acha que tudo é pinto o cara é tosco o cara é um psicanalista tosco concorda? sim com certeza pois é mas se a evidência a evidência de que se utiliza escala dessa forma é a detratação da psicanálise porque é assim como assim? entendi se o discurso fosse se o discurso fosse olha determinados psicólogos utilizam escalas para mensurar os resultados dos seus processos terapêuticos mas gente a escala ela é só uma visão aproximativa do fenômeno então é assim você tem um território brasileiro e você tem um mapa tem mapas que são extremamente precisos tem mapas que são um pouco mais ruins tem mapas que são mais amplos que não tem tantas definições olha dada a complexidade da subjetividade humana do comportamento humano a escala ela é uma visão ela oferece uma visão mais aproximada da complexidade como o ser humano é extremamente complexo existem outras abordagens que complementam aquilo que a escala não é capaz de detectar como a psicanálise por exemplo mas ótimo beleza e aí está detectando o que? qual é o alvo? então por exemplo a hora que eu estou ali uma escala de depressão eu estou mensurando tristeza eu estou mensurando insônia eu estou mensurando autoestima eu estou mensurando pensamento suicida o que que é isso? qual que é esse alvo? esse alvo são os diversos aspectos da depressão que não podem ser reduzidos a esses elementos que estão presentes na escala por exemplo? por exemplo aí aí eu vou ter que utilizar mecanismo eu vou ter que utilizar termos conceitos próprios da psicanálise mas aí não seriam coisas que o indivíduo faz pensa e sente seriam coisas inconscientes mecanismos é sim mas considerando que os mecanismos inconscientes propostos pela psicanálise os conceitos que derivam da psicanálise eles não caem do céu e não são tirados de trás da orelha eles representam situações concretas empíricas então sei lá vou pensar num caso de depressão grave que dentro da psicanálise a gente utiliza a categoria melancolia que é uma categoria utilizada pela psiquiatria lá do final do século XIX início do século XX para a psicanálise ela permanece válida mas atualmente ela não é utilizada lá no DSM você vai encontrar o transtorno depressivo maior a psicanálise entende que em certas formas de depressão não em todas mas em certas formas de depressão muito graves o que que você tem você tem a identificação a identificação do sujeito com um objeto odiado então vamos supor uma pessoa tem um relacionamento péssimo com a sua mãe isso a mãe de repente desse sujeito era uma mãe controladora que não estava muito aí para criança tinha uma relação péssima com essa mãe então ele desenvolve muito ódio pela mãe mas ao mesmo tempo é a mãe então assim essa relação de ódio ela é ambivalente tem muito amor envolvido aí também tem ódio e tem amor envolvido e o que que pode acabar acontecendo com esse sujeito ele odeia essa mãe mas ele acaba se identificando com ela e ao se identificar com ela ele passa a se odiar então ele transfere aquele ódio dirigido à mãe para si mesmo para se proteger para se defender por quê? porque ele ama a mãe então para não continuar dirigindo ódio para a mãe ele passa a odiar ele mesmo e aí em decorrência disso você tem uma série de sintomas depressivos como por exemplo tentativa de autoextermínio ideação suicida mas aí está na escala isso está na escala pensamento suicida autolesão sim mas você concorda comigo que simplesmente colocar pensamento suicida ideação suicida essa descrição não é representativa do que de fato está acontecendo com aquela pessoa ou melhor é uma fotografia é uma fotografia mas não é uma fotografia muito definida talvez é um ponto de discordância eu acho que não é uma fotografia muito definida quero fazer uma pausa agora segurem aí uma pergunta da plateia do pessoal que está assistindo a gente para quê? por que eu chamei uma pergunta? cara eu acho que é porque você vai no banheiro exatamente eu precisava também depois da você mas manda a pergunta da plateia vamos lá a Miriam Santos mandou aqui para a gente por favor explique o que é escala pois para alguns leigos como eu que sou bióloga e não terapeuta vamos lá vamos lá então ó Bianca Miriam Miriam nossa senhora olha o que tu fala que Bianca é essa que Bianca é essa minha mulher vai ficar brava com essa Bianca aí Miriam Miriam é o seguinte o que é escala? a escala existe uma área da psicologia chamada psicometria que tenta mensurar fenômenos subjetivos que muitas vezes não seriam observáveis então por exemplo você talvez já tenha ido num fisioterapeuta num ortopedista que te perguntou numa escala de 0 a 10 quanto que está a sua dor essa é uma escala extremamente simples mas que é usada no mundo inteiro então imagina que eu preciso onde ali ah tá bom eu preciso saber eu preciso de alguma maneira ter uma estimativa de quão deprimido está o Lucas tá quão grave a depressão dele então eu vou ter uma escala tá isso tem vários métodos científicos matemática estatística para chegar você não cria as perguntas e tira do bolso lá tá então por exemplo vai ter lá uma pergunta assim nos últimos sete dias quão triste você se sentiu ah eu me senti triste a maior parte do dia eu me senti triste metade do dia eu me senti triste bem pouquinho eu me senti triste um montão eu tive pensamento sobre acabar com a minha própria vida sim, não muito, pouco eu me vejo como alguém inútil sim, não quanto ou eu não vejo sentido na vida ou não tenho perspectiva de futuro eu tô dormindo mal eu tô comendo demais eu tô comendo de menos e você vai pontuando isso e vai chegando num valor que vai te dar uma estimativa ali ó de 0 a X putz é uma depressão leve uma depressão grave agora esse é o exemplo de uma escala de depressão você pode ter uma pra ansiedade você pode ter uma pra dependência química você pode ter uma pra compulsão alimentar bem como você pode ter pra coisas que não são diagnósticos ah eu posso ter uma escala de atitude alimentar que vai ver como que é minha relação com comida uma escala de perfeccionismo uma escala de timidez uma escala de satisfação conjugal com feliz você tá no seu casamento então é uma maneira de você mensurar coisas que você não vai conseguir observar porque eu não vou lá na cama do Vilela ver que ele tá pelado tentando dar uma e não consegue porque ele broxou e também porque eu não vejo voltou pra isso? e também tem uma fixação tem uma fixação psicanálise se eu broxar hoje eu vou tirar cara ele tá vendo que eu tenho um interesse no seu falo e então coisas que não dá pra eu vir aqui observar bem como sensações sentimentos pensamentos emoções então isso é uma escala agora posso voltar? eu tenho uma questão Lucas porque agora a gente entrou na discussão da plausibilidade então quando a gente fala em uma pessoa que tá dizendo que tá sentindo tristeza acho que ninguém duvida disso quando alguém tá dizendo ah eu não vejo sentido na vida a gente não vai falar não você vê sentido sim você tá errado agora quando eu te falei dos conceitos psicanalíticos como é que você sabe como é que você não sabe você deu alguns exemplos eu tenho essa dificuldade de entender a questão da da plausibilidade e aí eu eu trouxe algumas coisas que eu queria compartilhar com você aqui tá então por exemplo 1920 Freud além do princípio do prazer ele vai dizer assim ó o que agora segue é especulação especulação que muitas vezes vai bastante longe e que cada um irá apreciar ou negligenciar conforme a sua disposição específica e aí né nesse texto aqui o Freud vê o seu neto brincando com carretel a criança fica jogando carretel pra debaixo da cama e depois puxa a volta de linha e o Freud nota nessa brincadeira que o seu neto substitui simbolicamente a mãe pelo carretel assim era como se com o desaparecimento do objeto ele quisesse representar as saídas da mãe e o reaparecimento dela e tal então a minha discussão aqui em torno da plausibilidade é o quanto que a gente pode confiar na suposição entendeu é uma suposição e aí de novo não quero ser ofensivo mas me dá essa sensação de um achismo assim porque o Freud achou que isso era a mãe entendeu e aí a minha dúvida é assim aí vem por exemplo a Melanie Klein ou Lacan ou Winnicott e outros psicanalistas e fazem novas contribuições e alteram conceitos como é que é isso assim entendeu como é que ele chega nessa suposição porque a gente deveria acreditar nessa especulação que ele mesmo chama né é especulação entendeu sim mas aí eu acho que a gente precisa fazer algumas pontuações aí quando o Freud fala nesse texto especificamente de especulação é o momento do texto em que ele começa a argumentar a construir uma argumentação pra sustentar o que ele vai chamar de pulsão de morte pulsão de morte pós-guerra ali isso que seria de acordo com a descrição dele né uma tendência que não está presente apenas nos seres humanos mas uma tendência que estaria presente de forma geral em todos os seres vivos né de um retorno ao estado inorgânico né existem formas da gente ler isso em em concordância ou em articulação com determinadas disciplinas científicas se a gente pode pensar por exemplo no princípio da entropia na física né que o Freud estaria ali apenas descrevendo nos seres humanos a ação do princípio da entropia eu particularmente não gosto eu acho que o Freud não gosta o que? de estabelecer relação com a entropia? não não gosto dessa articulação acho que o Freud não acho que o Freud viajou na maionese no final das contas então mas aí cara como é que a gente separa onde ele acertou de onde ele viajou na maionese entendeu porque aí vem outro psicanalista e diz ah ele acertou aí vem outro psicanalista e diz ele errou entendeu essa precisão não tem essa precisão esse é o ponto eu estou defendendo aí não vai para a discussão de como é que eu faço ciência com coisas imprecisas entendeu mas a imprecisão a incerteza são elementos que fazem parte do fazer científico especialmente quando a gente está falando de seres humanos aí eu acho que vem o grande ponto central da nossa discordância é que eu acho que da perspectiva de vocês vocês entendem que é possível com os instrumentos da experimentação das escalas etc você ter um retrato suficientemente fiel do fenômeno da subjetividade humana apenas com isso e eu e a psicanálise entende que não tá então quando eu falo e aqui eu estou utilizando um uma figura de linguagem quando eu digo o Freud viajou na maionese é claro que não é exatamente isso né eu estou querendo dizer é que eu particularmente outros psicanalistas outros autores como o Wincott por exemplo acreditam que o conceito de pulsão de morte é um conceito completamente desnecessário é autores inclusive que atribuem a criação dele ao fato de que naquele momento histórico ali o Freud estava decepcionado com a humanidade decepcionado com a humanidade porque depois de tanto conhecimento a humanidade vai lá e faz uma guerra mundial né e ele perdeu várias pessoas por conta da da gripe espanhola né em 1918 perseguido depois como judeu pois é então você tem vários elementos ali que assim fizeram com que o Freud ficasse pessimista tem autores que vão dizer assim olha o conceito de pulsão de morte é um reflexo teórico de um sujeito que está assim olhando para a humanidade para a vida e falando que merda né deve ter uma pulsão de morte aqui não é possível que os seres humanos queiram viver né fazendo guerra e etc mas existem também autores como o Winnicott por exemplo que vão entender que o conceito de pulsão de morte é completamente desnecessário e é o que eu acho inclusive a luz da própria teoria do Freud acho que você não precisa do conceito de pulsão de morte para explicar os comportamentos que ele vai ele vai colocar por exemplo lá é assim ah tem pacientes que tem uma reação terapêutica negativa ou seja o paciente vai para o tratamento e ao invés de melhorar ele piora ou ele melhora um determinado momento dali a pouco ele piora ou pessoas que por exemplo tem o que ele vai chamar de neurose de destino que é aquela mulher que só arruma parceiros que não dão certo sabe assim a pessoa tem cinco namorados os cinco tem o mesmo perfil que não dá certo de jeito nenhum você não precisa do conceito de pulsão de morte para explicar isso então posso eu peguei eu assisti vários dos teus vídeos e eu fiquei muito bem impressionado com a tua didática cara assim eu queria que metade dos psicanalistas tivessem a sua clareza assim tá então eu vou fazer propaganda aqui ó psicanálise em humanês é o canal do youtube do lucas tá cara você falou o seguinte aqui ó eu transcrevi tá e eu fiz isso para discutir exatamente essa coisa da necessidade dos conceitos tal para tentar entender você diz lá no vídeo o inconsciente é uma suposição necessária tá nós precisamos supor a existência do inconsciente para conseguir explicar certos comportamentos humanos por exemplo uma jovem chega ao consultório do seu terapeuta dizendo que gostaria muito de terminar o namoro mas que não consegue ela diz a gente briga muito ele não me trata de forma carinhosa ele já me traiu os meus pais não gostam dele outras coisas do tipo ora isso é você falando como é que eu posso entender a permanência dessa mulher no relacionamento já que ela está falando para o terapeuta que ela quer terminar esse namoro por que ela permanece com ele aí você escreveu assim você falou assim eu só consigo compreender esse comportamento supondo que existe um desejo inconsciente de permanecer nele né aí cara o que eu anotei aqui foi assim será será que ela não tem um medo de solidão e é melhor ficar num relacionamento ruim do que não ter nenhum relacionamento será que ela não tem uma pressão familiar para tipo puta você já está velha você precisa casar será que ela não tem a esperança de que um dia esse cara vai mudar será que ela não tem medo que esse cara seja violento e bata nela ou até pior tipo e se essa pessoa estiver presa num relacionamento abusivo e o psicanalista tipo atrapalha dizendo não no fundo lá no inconsciente você tem um desejo por ele mas o cara é abusivo não cara mas a gente não faz isso de forma nenhuma o psicanalista que fizer isso ele está fazendo uma má prática das piores e mais rudimentares ele está fazendo o que o Freud chamava de psicanálise selvagem psicanálise selvagem que é falar um tipo de coisa eu concordo com tudo que você falou qual que é a primeira hipótese que você colocou medo da solidão medo da solidão então assim eu estou com esse cara aqui o relacionamento está muito ruim mas eu estou com esse cara aqui porque eu tenho medo de ficar sozinha você concorda comigo que tem um desejo aí não o desejo de sofrer mas eu tenho um desejo de ficar com esse cara por quê? porque a solidão para mim é muito angustiante certo mas aí eu preciso supor uma instância inconsciente não observável porque você está dizendo à medida que eu fui falando será que não é medo de solidão será que não é pressão familiar você foi fazendo assim com a cabeça concordando coisas que eu poderia medir numa escala medo de solidão pressão familiar medo da reação dependência financeira e aí você falaria para mim assim puxa pode ser medo da solidão puxa pode ser a família enchendo o saco que ela tem que casar logo agora se tudo isso pode ser verdade por que eu preciso supor uma instância não observável chamada inconsciente que é uma especulação do Freud porque esse medo de solidão por exemplo que você coloca como hipótese ele não é consciente para essa paciente pelo menos não pelo menos não de uma forma que permitisse a ela resolver essa situação de outra maneira então você exploraria isso com ela exatamente todos esses temas que eu falei ela chega e diz meu relacionamento está muito ruim só que eu não eu não consigo terminar então se ela soubesse que a questão é o medo da solidão ela já apresentaria isso como a questão imediata isso não é claro para ela isso não é explícito para ela mas não ser claro é igual a ser inconsciente no sentido freudiano? não exatamente você entende o que eu quero dizer? sim porque por exemplo sei lá talvez a gente não tivesse consciência de que ali tem um patinho não sei se é um patinho de borracha ou um patinho de plástico agora que eu chamei atenção para isso eu peguei um estímulo mas é só uma questão de percepção entre isso você ter uma instância psíquica inconsciente é um salto sim só que quando o Freud propõe essa ideia da instância psíquica ele propõe com a consciência de que ele está propondo uma ficção ele não está propondo assim tem no cérebro ali uma parte que é chamada de inconsciente que é onde ficam localizadas essas coisas ele não está falando isso ele está assim estou propondo essa suposição teórica aqui porque a gente precisa dela para conseguir entender esse comportamento que é o sujeito fazer coisas que ele não quer fazer com consciência de que ele não quer fazer então assim o medo da solidão ela pode chegar e falar assim olha eu tenho muito medo de ficar sozinha mas as razões que levaram ela a ter esse medo de ficar sozinha porque que ela tem tanto medo porque que ela tem por exemplo a amiga dela não tem e conseguiu terminar com o namorado exatamente aí esses elementos essas associações a gente vai usar o conceito de inconsciente para pensá-las o conceito aqui ele não está funcionando como um um ente da realidade quer dizer uma coisa que realmente existe lá ele está sendo utilizado de maneira heurística ou seja como um instrumento conceitual para que eu possa entender aquilo ali agora deixa eu te perguntar um negócio vamos imaginar aqui caso que eu inventei peguei o teu vídeo inventei aqui essas opções medo de solidão pressão familiar zona de conforto esperança de mudança do cara como que um psicanalista vai identificar esses motivos aqui como que seria ele perguntaria porque sim porque não quais são os prós e contras de você terminar ou não iria algo por aí não não essa seria uma técnica não sabe por que eu não estou te perguntando isso cara sem sacanagem se a gente deletar esquece o inconsciente vamos supor que você baixou um treco aqui em você você falou inconsciente não existe isso é uma besteira tá todo o resto a gente concorda entendeu tipo assim ah então putz eu preciso ver que ó putz essa pessoa tem uma dificuldade em solidão tem os pais enchendo o saco que ela está velha precisa casar ela tem medo que esse cara seja violento se a gente tirar a instância inconsciente entender que esses são vou chamar de variáveis ambientais um termo que a gente usaria a gente chega no mesmo lugar sim né e é por isso que eu que eu eu falei pra você que um dos meus melhores amigos é é visibilista inclusive ele está assistindo aqui o Igor é eu falei com você né eu falo com ele eu acho que a nossa principal divergência é muito mais de linguagem do que propriamente uma divergência conceitual é do que assim a gente está enxergando uma coisa completamente diferente eu acho que a gente está enxergando coisas semelhantes mas utilizando linguagens diferentes nesse caso eu acho que o lance do inconsciente divide vocês eu acho que o que divide a gente é o fato de ser uma suposição uma especulação tem uma tem um vídeo seu que você fala que é uma invenção sim o inconsciente o Freud inventou o inconsciente é é o fato de a gente inventar uma instância uma coisa que não é observável que não é mensurável o que eu quero dizer é assim a gente não precisa dessa instância funciona é mais ou menos assim imagina que eu estou aqui com dor de cabeça tá e eu estou com dor de cabeça você me dá uma aspirina aqui eu tomo essa aspirina e eu digo que eu vou exagerar para ser didático não é para ser ofensivo tá é para ser didático eu engulo essa aspirina minha dor de cabeça vai embora e eu digo que a minha dor de cabeça foi embora porque essa aspirina ela tem um mecanismo de reconectar as minhas energias ancestrais ao planeta Saturno tá eu não preciso recorrer a esta parte não observável basta eu recorrer a parte fisiológica então o que eu quero dizer aqui não é fisiologia mas por exemplo medo de solidão é uma coisa que ela sente que ela pensa eu não preciso supor a instância inconsciente a pressão familiar é uma coisa que está acontecendo no cotidiano dela eu não preciso supor que existe um desejo inconsciente entendeu você concordaria comigo no uso da palavra inconsciente nesse caso descritivamente como algo que não está na consciência isso não é consciente para ela concordaria é o inconsciente da neurociência pois é na psicanálise nós temos um autor que trabalha dessa forma quem é? que é o Winnicott o Winnicott o Winnicott a psicanálise não tem só Freud é assim muitos muitas pessoas você se importa se eu for no banheiro? eu preciso fazer xixi se você quiser esperar a gente vai fazer uma pergunta para ele então vai eu vou esperar desculpa termina desculpa na psicanálise nós temos vários grandes autores e pequenos autores também e dentre esses grandes autores tem o Winnicott que essa é uma leitura feita pelo professor Leopoldo Fulgencio aqui da USP não sei se você teve aula com ele eu fiz um curso de extensão com ele pois é um cara muito legal e que ele propõe essa tese de que a psicanálise do Winnicott é uma psicanálise sem metapsicologia que são esses conceitos especulativos essas suposições então ele vai dizer mas a metapsicologia não é a essência da psicanálise? não de forma alguma a metapsicologia é um conjunto de suposições que o Freud acreditava que eram necessárias enquanto se mostrassem úteis mas Lucas cara se a gente desculpa deixa eu só falar do Winnicott que o Winnicott vai pensar o inconsciente não dessa forma como instância psíquica que a gente precisa supor ele vai pensar o inconsciente de uma forma muito mais experiencial quer dizer isso tá inconsciente pra mim o medo da solidão pra essa paciente tá inconsciente pra ela e tá inconsciente por quê? aí eu acho que vem a contribuição mais significativa da psicanálise que eu acho que complementa outras concepções de repente tá inconsciente pra ela porque esse medo da solidão remete a uma relação ambivalente com a mãe remete por exemplo a um possível desejo incestuoso nutrido na infância em relação ao pai remete a uma série de coisas que vão ser verificadas que vão ser investigadas exploradas a partir da associação livre que é o método fundamental de trabalho da psicanálise tanto o método terapêutico quanto o método de investigação mas cara se a gente adota a perspectiva do Winnicott de certa forma não sei se essa é a melhor palavra mas é quase que desconsiderar o Freud né porque todos os você tem um vídeo que você explica bem o que são os conceitos metapsicológicos e os conceitos que não são metapsicológicos se a gente se a gente for pensar tipo a essência da psicanálise não sei se a essência mas uma parte muito importante da psicanálise tá nos conceitos metapsicológicos condensação deslocamento dos sonhos inconsciente a gente não abandona a essência da psicanálise tipo a psicanálise não deixa de ser psicanálise deixa de ser psicanálise para aqueles que acham que a psicanálise se reduz a Freud ou se reduz a Freud Lacan é aquela discussão aquela conversa que a gente estava tendo ali antes do programa começar né infelizmente você tem dentro da psicanálise certas correntes que vão dizer assim isso aqui não é psicanálise e não é psicanálise porque não se mantém fiel aos princípios freudianos isso do meu ponto de vista é incorreto né tem que se manter fiel a Freud enquanto aquilo que o Freud disse pode continuar sendo verificado na nossa prática né então por exemplo um conceito que volta e meia eu vejo sendo debatido você já utilizou ele em vários podcasts como exemplo conceito de inveja do pênis eu tenho trechos maravilhosos da inveja do pênis aqui que se eu ler vai ficar proibido para menores pois é do texto algumas consequências psíquicas da discussão anatômica entre sexos de 25 o pênis do irmão inveja do pênis isso o Freud vai sustentar nesse texto que todas as mulheres possuem inveja do pênis que todas as meninas no início da vida experimentariam inveja do pênis e ele está falando disso como um fenômeno de fato é assim a partir da experiência clínica eu consigo perceber a partir de coisas que minhas pacientes me contaram a partir de fantasias que as minhas pacientes me apresentaram eu consigo perceber que lá no início da vida nos primeiros anos de vida todas as meninas vivenciaram inveja do pênis é todas as que ele viu né pois é já em 1933 uma psicanalista chamada Karen Horne vai escrever um artigo chamado a negação da vagina em que ela vai criticar o Freud ela vai dizer o Freud está errado foi machistão ela não chega a usar esse termo porque na época não tinha essa discussão talvez ela utilizaria mas ela utilizaria machistão falocêntrico ela vai dizer assim o Freud estava errado existem meninas que experimentam inveja do pênis existem mas esse fenômeno quando aparece ou ele é pouco relevante pouco impactante porque o Freud achava que isso tinha um impacto na psicologia feminina para sempre ela entende para sempre ela tem inveja do falo para sempre o pênis no caso o Freud entendia assim a menina começa invejando o pênis mas à medida que o desenvolvimento é passando aquele lugar do pênis ali passa a ser simbolizado por outras coisas então passa a ter uma inveja dos homens por outros fatores por outros elementos até que ela compensa isso tendo um filho tendo um filho essa seria é isso que eu estava discutindo como implausível toda mulher tem inveja do pênis e ter um filho é a maneira que ela tem de compensar sim mas assim estou aqui dizendo que tem uma autora que discorda que discorda do Freud outras autoras também da psicanálise coincidentemente mulheres vão discordar do Freud também mas assim apenas sendo justo com Freud ele não está contando um conto da carochinha criando uma situação completamente fictícia nada disso até levando em consideração que era um cara que vem de laboratório um cara que vinha de pesquisa observacional com peixes em guias que veio da medicina física antes de ir para a psicoterapia ele não era um cara que tirava as coisas de trás da orelha então quando ele propõe essa elaboração teórica ele está fazendo isso baseado no que ele escutava das suas pacientes essa escuta teve a limitação ali da experiência clínica dele talvez ele não tenha tido acesso a outras experiências que poderiam mostrar que aquilo ali era um fenômeno circunscrito de repente aquelas pacientes a hipótese de que a mulher compensa a falta de pênis com a maternidade já é uma extrapolação mas você concorda um cara que escreve só o que a gente já tem das obras psicológicas 23 livros esse cara vai falar coisas que não agora a minha dúvida é eu tenho duas questões aqui Lucas a primeira delas é vou fazer as duas se você quiser responder juntas ou separadas você vê uma delas é então o Freud tem uma obra na extensa 20 tantos livros mas tudo que a gente sabe pelas cartas que a gente não sei que se estuda muito na psicanálise agora como que a a primeira pergunta é como que a comunidade determina tipo aqui o Freud viajou na maionese aqui ele faz sentido nenhum e tal e o que sim deve se manter agora eu tenho uma outra questão que é a seguinte você está dizendo assim puxa tem muita coisa pós Freud e tal e aí por exemplo no teu canal do Youtube tipo quase todos os vídeos você está falando explicando Freud eu li semana passada o livro novo do Christian Dunker que foi uma resposta a Natália Pasternak psicanálise não é pseudociência tem um título até ali fiquei feliz que ele cita a minha tese de doutorado cita um artigo meu não estava esperando por isso e cara ele faz uma coisa no livro que é assim vocês precisam parar estou falando do meu jeito aqui vocês precisam parar de achar que psicanálise é só Freud 98% das coisas que ele fala é Freud citação de Freud você me fode você fala uma coisa mas você faz outra então eu tenho essa dúvida a primeira é como é que a gente decide enquanto comunidade a gente não porque eu não sou mas da comunidade psicanalítica a que o Freud acertou a que o Freud errou o quanto que é só uma questão de consenso os psicanalistas decidem ali na comunidade entre eles e a outra coisa é se o Freud foi tão superado quando você está dizendo não sei se é exatamente o que você está dizendo mas muitas coisas foram muitos aspectos sim mas então por que que toda hora a gente volta a ele é só porque ele criou o negócio entendeu tipo porque assim a psicanálise surge com Freud toda a base está lá o que se derivou com Lacan com Winnicott com Klein com Ferencz tudo veio de Freud mas a gente está descartando um monte de coisa de Freud mas está descartando como quem decide o que fica o que sai entendeu que conceito é aprovado ou que conceito é reprovado em ciência isso é testado em ciência experimental isso é testado empiricamente você tem um teste de hipótese esse conceito entendeu eu tenho essa questão pra porque a minha sensação cara de fora é assim é meio achismo assim entendeu é eu acho que tem um um pressuposto presente no na maneira como você enxerga que eu acho que é representativa é vamos dizer assim da concepção que você defende né que é assim ou há um consenso e critérios muito bem estabelecidos pra separar o que fica o que deve ser modificado e etc existe existe essa possibilidade ou o achismo certo entendeu existe essa dicotomia só que eu acho que essa é uma falsa dicotomia porque entre o completo achismo a arbitrariedade e a coisa super definida rígida matematizada até e distinta existe um caminho do meio aí que é um caminho da ordem da imprecisão e da incerteza e eu não acho que a imprecisão e a incerteza são problemáticos quando a gente está tratando da subjetividade humana esse é um ponto de discordância nosso do meu ponto de vista imprecisão e incerteza fazem parte de qualquer processo de abordagem mas do trabalho do terapeuta também também porque é óbvio que a hora que eu atendo o Vilelo eu atendo o João eu atendo a Maria eles vão ser pessoas bem diferentes mas eu esperaria alguma uniformidade no trabalho do terapeuta porque sabe qual que é a minha questão a minha questão é assim a gente já sabe que vamos pegar sei lá ortopedia tipo é osso ninguém discorda que tem o fêmur é muito preciso certo agora beleza numa coisa que é super assim ninguém vai discutir que ali é o fêmur que ali é o músculo X já tem uma variação de controle de qualidade já tem uma imprecisão já tem uma incerteza às vezes um médico acha que é A um médico acha que é B isso quando a gente está falando de fêmur e de osso que são coisas indiscutivelmente concretas o meu receio é que quando a gente entra na subjetividade do paciente que já é complexa que já é variável se essa imprecisão do terapeuta até não é um desfavor a psicanálise é quase como se eu vou no Lucas e o Lucas sabe o que ele está fazendo mas eu vou no doutor fulano e o cara tipo faz uma psicanálise nada a ver entendeu e aí quem me garante que o seu jeito é o certo e o dele é o certo essa garantia de quem está fazendo a coisa bem fundamentada e quem está baseando só no achismo essa é uma garantia que a gente nunca tem nem mesmo na medicina não mas aí tem graus né sim mas você concorda comigo sei lá eu estou você está com dor de cabeça você vai no médico ninguém te recomendou aquele médico você não conhece nada você olhou lá na lista do plano de saúde e foi naquele médico você concorda que você não tem garantia de que aquele cara vai fazer um trabalho bem fundamentado ou de que ele vai utilizar uma alguma algum machismo da cabeça dele você não tem essa garantia porque ele pode fazer isso está lá em quatro paredes no consultório para escrever homeopatia exatamente mas por que essa imprecisão essa incerteza essa variabilidade que a gente tem no campo psicanalítico hoje está em questão porque não estava assim essa o campo psicanalítico convive com essa variabilidade há muito tempo desde a época de Freud já aparecia gente ali discordando dele apresentando pontos de vista diferentes por que que isso hoje se tornou uma questão porque eu acho que você vai concordar comigo que nós estamos vivendo numa época em que essa ideia de que as coisas tem que ser muito precisas a gente tem que ter critérios muito objetivos para avaliar a eficácia e etc essas ideias hoje no mundo contemporâneo na sociedade em que a gente vive por razões políticas sociais econômicas etc isso está muito em volga então na hora que a gente apresenta uma disciplina com a psicanálise que você fala assim olha dentro da psicanálise tem gente que vai trabalhar com a perspectiva do Winnicott tem gente que vai trabalhar com a perspectiva do Lacan eles vão fazer coisas às vezes muito diferentes um do outro a aparência é de que se trata de uma coisa completamente maluca e completamente desorganizada parece mesmo não fica parecendo quando na verdade assim embora você vai ter essa diversidade mas essa diversidade não é baseada no achismo quer dizer hoje se eu chegar e falar assim eu quero eu vou eu descobri aqui um mecanismo de defesa novo e aí eu simplesmente chego escrevo um artigo de qualquer jeito assim olha eu vi aqui um paciente meu eu descobri um um mecanismo de defesa novo ele funciona assim 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 eu submeto numa revista de psicanálise uma revista que publica artigos de psicanálise esse artigo vai ser rejeitado imediatamente porque eu posso até me propor a fazer isso olha eu descobri um mecanismo de defesa novo estou propondo aqui a hipótese de que existe um mecanismo jujuba um mecanismo de defesa jujuba eu vou ter que defender isso tanto apresentando experiência clínica né quanto também articulando o que eu estou apresentando ali com elementos da tradição psicanalítica ou seja eu tenho que apresentar aquilo ali como para usar um termo que você utilizou algo plausível para ser plausível eu tenho que estar referenciado àquele campo eu não posso simplesmente apresentar qualquer coisa então mas aí o campo não é vasto demais porque você pode estar referenciado a Freud você pode estar referenciado a Lacan você pode estar referenciado a Winnie que nem concordam entre si e aí a minha dúvida Lucas é se não vira uma questão mais de quão bom você é na retórica do que quão bom é aquilo enquanto um fenômeno realmente que existe na mente humana olha eu acho que retórica faz parte não só da psicanálise mas também de qualquer discurso quer dizer você vai escrever um artigo por mais objetivo que você seja você vai utilizar uma retórica mas não se trata de uma coisa sofística da forma como você está apresentando fica parecendo que se o cara souber convencer bem escrever direitinho lá a coisa vai não é assim quer dizer tem todo um processo lógico de referenciação de articulação dos conceitos de articulação com a experiência clínica que dá sustentação para aquilo que está sendo apresentado dentro daquele campo tá agora essa analogia que você fez com o médico cara eu acho que ela não é uma boa analogia eu vou te falar porque a gente tem o vilela calma é só dor de cabeça você quer que eu dou o exemplo de broxar você prefere mas você não falou qual cabeça dor de cabeça por causa da falta de dor de cabeça então o exemplo que você deu foi o seguinte o vilela ele vai com dor de cabeça no médico esse médico erra posso chamar de erra prescreve né mas como você falou da questão do achismo eu estou falando mais não de um erro eu estou falando assim de um cara que sei lá vai fazer uma prática da cabeça dele da cabeça dele ele mandou ele tomar chá de camomila pode ser beleza agora o que acontece por que eu acho que essa é uma analogia não muito boa porque o médico é ruim mas a medicina sabe o que fazer a medicina tem com base nos ensaios clínicos que 86% das pessoas que tomam eu estou inventando esse número não sei que tomam aspirina tem redução de até 70% na dor de cabeça em até 30 minutos na média com os seus desvios padrões intervalos de confiança beleza então aqui eu tenho a má conduta de um médico mas a medicina enquanto uma área de atuação em saúde tem a resposta o que você está dizendo é que a psicanálise enquanto área não tem ainda essa configuração porque tem o cada um com seus próprios conceitos aqui esse médico não está cada um com seus próprios conceitos mas não é um vale-tudo não é o que? não é um vale-tudo não, não entendi que não é um vale-tudo mas por exemplo me parece me corrija se eu estiver errado que eu escolho deliberadamente se eu vou ser freudiano se eu vou ser lacaniano é quase que assim faz sentido pra mim a proposta de Winnicott faz sentido pra mim ser lacaniano enquanto do ponto de vista científico mesmo numa proposta mais ampla é uma questão de escolha e preferência quando na verdade aí defendendo um pouco a minha perspectiva seria quase assim a perspectiva lacaniana é a que melhora a ajuda dos pacientes e aí ela deveria ser soberana e aí rapidinho só pra complementar o que você falou ali de putz a gente vive numa sociedade hoje questões políticas sociais, culturais que é como que é a palavra que você usou que é resultado eficiência eu acho que existe uma questão de produtividade tóxica concordo não sei nem se você quis chegar nisso mas existe agora eu entendo que um paciente que vem no meu consultório porque ele precisa falar em público e não consegue travar ele vem no meu consultório porque ele quer conseguir falar em público que o meu paciente que quer transar com a esposa e não consegue quer ser ajudado e voltar a transar que o meu paciente que entra no ônibus e tem um ataque de pânico quer entrar no ônibus e deixar de ter um ataque de pânico eu não acho que isso é um um sintoma de uma sociedade entendeu eu acho que a pessoa quer isso ela quer do mesmo jeito que eu tô com dor de dente eu quero deixar de ter dor de dente claro o que eu acho que é que é o sintoma é assim eu tenho certeza com exceção das pessoas que tão assistindo a gente aqui que gostam da psicanálise são psicanalistas ou simpatizantes do campo psicanalítico que tão no time Lucas e me odeiam eu tenho certeza que as outras pessoas até pessoas leigas mesmo que não tão em nenhum dos dois lados digamos assim quando ouvem você falar assim não Lucas peraí na psicanálise tem gente que é freudiano winnicotiano ferenxiano lacaniano ué mas isso não tá certo não tem que ter uma melhor dessas aí que ela se sobrepuje às outras quando você fala isso eu tenho certeza que pras pessoas leigas faz muito mais sentido e aí por que que eu acho que faz mais sentido porque nós estamos na nossa época uma época em que se tem como positivo como em que se considera como valioso esse processo de definição absoluta e definitiva definição não é definição absoluta de determinadas práticas como superiores ou seja uma era da avaliação quando você coloca né mas não é uma era da avaliação necessária tipo com 23 milhões de pessoas com transtornos psiquiátricos 15 mil pessoas se matando por ano a gente não precisa fazer com que esses números caiam em termos de saúde pública mesmo sim só que os meios utilizados para avaliação que são os meios que você defende experimento escala etc do ponto de vista psicanalítico eles não são meios suficientes para avaliação então assim volta a dizer do ponto de vista da psicanálise não tem nenhum problema o uso de escalas por parte de psicólogos que trabalham com essa perspectiva mas existe um problema para os psicólogos que trabalham com essa perspectiva com a psicanálise existe esse que é o problema e eu acho que eu vou te falar vou tentar falar por quê porque eu penso assim você quase que fez a pergunta que eu queria fazer que é assim a minha questão é assim tá mas então como que os psicanalistas usando o sistema seja freudiano lacaniano unicotiano uma mistura deles se é que isso é possível estão atuando seja um a um no consultório particular seja na saúde pública para minimizar 11 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade entendeu reformulando é como você sabe que você está ajudando como você sabe que você não é que você é parte da solução que você está contribuindo entendeu a hora que eu vejo ali o meu paciente numa escala dizendo estou menos ansioso consigo ir na reunião de trabalho não estou maltratando a minha esposa e isso é corroborado na entrevista clínica as coisas que ele me fala em sessão putz eu tenho vários indicadores não perfeitos mas eu tenho vários indicadores de que ele está melhorando e se eu tenho vários indicadores de que ele não está melhorando ou piorando eu vou tentar mudar a minha atuação como terapeuta tentar pensar em novas estratégias como que você como canalista sem usar nada disso sabe que você está contribuindo entendeu ué mas você não considera que a observação a avaliação do próprio terapeuta sobre o paciente é um um indicador confiável seguro eu acho que ele é um indicador muito fraco vou te contar por que ó vou te contar de uma pesquisa uma pena não estar com ela aqui depois eu posso te mandar ela pra você dar uma olhada tem uma pesquisa que pegou nos Estados Unidos pegou sei lá é um número grande assim acho que 300 400 pacientes é cento e tantos psicólogos é de tudo que é abordagem tá de nenhuma abordagem específica e eles tinham a seguinte pergunta você como terapeuta é tem que dizer quais pacientes vão piorar ou abandonar o tratamento antes da hora tipo vão sair sentar com seus problemas resolvidos e tal e aí tem um instrumento fazendo isso um instrumento que chama Outcomes Questionnaire 45 é o OK45 que é uma escala que é uma escala isso não, não mas beleza e terapeutas que tem experiência com esse instrumento sem olhar os dados do instrumento eles estão certos e aí pergunta quem vai terminar a terapia prematuramente quem vai abandonar antes da hora quem vai piorar quem vai sei lá ter uma crise qualquer coisa do tipo o instrumento todo mundo que piorou ele disse que ia piorar mas o instrumento ele é pessimista tem um monte de gente que ele fala vai piorar e não pioraram mas todo não teve um que piorou que ele não disse que pioraria beleza então se você tirar a média lá o instrumento acertou 85% sabe quanto esses 100 e tralala terapeutas acertaram terapeutas como são americanos todos com doutorado em psicologia clínica pelas questões legais 0,01% nossa e o cara que acertou era um recém-formado então assim eu acho que a gente enquanto terapeuta a gente não tem tanta boa percepção a gente tem indicadores agora pensa comigo o que é melhor vamos imaginar que eu falasse assim pra você a escala é soberana a observação clínica é inútil vamos dizer que eu falasse isso pra você você ia falar assim pra mim cara é ruim você tá pegando um recorte muito ruim e eu acho que eu digo pra você só observação clínica é ruim por que não juntar a observação clínica com uma escala com um registro a depender do problema um relato de terceiro tipo um pai uma mãe quando a gente tá falando de uma criança será que a gente não aumenta a nossa precisão do que simplesmente a minha observação clínica e você tem os seus viés eu tenho os meus eu quero que o meu paciente melhora eu quero ver sucesso eu quero ver melhora será que isso não distorce de alguma maneira a percepção clínica entendeu sim eu acho que mas eu acho que a discussão ela é anterior sabe assim é é como é que eu colocaria é como se você você tivesse trazendo as regras que valem pro seu jogo para o meu jogo eu tô jogando vôlei você tá jogando futebol e aí você tá trazendo as regras que valem pro futebol pro vôlei sabe então sei lá cartão amarelo cartão vermelho do jeito que vale pro futebol vale pro vôlei é a mesma coisa é como se você estivesse fazendo isso porque esse anseio de precisão de avaliação precisa e de acreditar assim não o estudo mostrou que a escala conseguiu prever e os terapeutas não conseguiram prever todos esses pressupostos são pressupostos que a psicanálise vai questionar vai criticar ela não vai aceitar passivamente isso que eu tô querendo dizer então a proposta vamos dizer assim é ok é continuem utilizando as escalas fazendo as mensurações com os experimentos etc mas considere legítimo a prática que opta por não utilizar esses instrumentos por entender que ainda que os estudos mostrem que eles são preditivos etc dentro dessa prática com os critérios dessa prática com os princípios e fundamentos dessa prática o uso desses instrumentos não é considerado relevante e às vezes até indesejável entendeu essa é a proposta agora isso não é assumir que por exemplo como uma mensuração pega eu não vou pegar um instrumento qualquer e usar certo eu vou usar um instrumento com base na queixa do meu paciente tem ensaio clínico que usa 30 instrumentos ao mesmo tempo porque está tentando achar qualquer efeito isso é um erro metodológico mas vamos supor eu tenho um cara que sofre de sei lá tem um transtorno alimentar eu vou usar um instrumento que capta coisas de transtorno alimentar a hora que você diz para mim eu não vou mensurar essas características terapêuticas com escalas isso não é de certa forma não perseguir os alvos terapêuticos que é o que o paciente está pedindo não é quase que dizer assim o que o paciente está me trazendo como queixa eu não vou mensurar isso eu não vou olhar para isso eu vou olhar para outras coisas não não é isso a partir dos princípios e pressupostos da sua concepção não estou dizendo na psicanálise como que é isso na psicanálise você vai olhar para quais alvos terapêuticos o que você está tentando diminuir ou aumentar o que você está tentando melhorar isso vai ser observado isso vai ser verificado a partir do discurso do paciente mas o processo não é dessa maneira tão perdão da palavra não é ofensivo mas não é dessa maneira tão superficial tá o que a gente entende é o seguinte não é porque o paciente chega lá dizendo assim sei lá ah eu estou com um problema no meu casamento estou tendo muito conflito com a minha esposa ele chega lá dizendo isso aí sei lá me corrija se eu estiver fazendo um espantalho mas um psicólogo que de repente trabalha não é psicanalista que trabalha com escala de repente vai lá e aplica uma escala de satisfação conjugal nessa pessoa vai lá e preenche a escala etc aí se faz o processo de tratamento essa pessoa chegou dizendo que ela tem conflito com a esposa e que portanto ela quer deixar de ter esses conflitos vamos lá então trabalhar nisso como que você faz para deixar de ter esses conflitos aí beleza fez o tratamento os conflitos diminuíram ou acabaram não sei se é possível acabar os conflitos diminuíram e aí você vai lá aplica uma escala novamente a escala de satisfação conjugal você mensurou ali que houve uma diferença pronto o tratamento funcionou do ponto de vista psicanalítico talvez vocês façam uma coisa semelhante mas do ponto de vista psicanalítico a gente não necessariamente vai tomar essa apresentação de queixa do paciente como de fato o problema a ser trabalhado por quê? porque ele de repente ele está apresentando o conflito com a esposa como o problema da vida dele mas à medida que ele vai falando sobre esse problema vai explorando outras questões vão aparecendo tipo história familiar conflitos com pai e mãe conflitos com irmãos ou de repente uma dificuldade desse sujeito com a própria sexualidade uma série de questões na série de coisas até aí estamos na mesma página a gente faz isso também de modo que aquele problema apresentado inicialmente talvez ele nem retorne no discurso do sujeito perfeito concordo e aí outras questões vão sendo apresentadas só que talvez a grande diferença é que a gente não vai fazer esse processo de listar quais são os problemas que aquela pessoa está apresentando etc porque a gente entende que a subjetividade ela é muito mais fluida muito mais processual do que esse do que a escala o registro esse tipo de abordagem propõe perfeito entendeu? eu concordo com você que talvez estou com medo de arrancar um fio fora aqui estou com medo de CMG nas calças não, calma aí é que a conversa está boa é, né? a conversa está boa aqui é, primeiro assim toda essa parte de o cara veio com a queixa de insatisfação conjugal talvez essa própria avaliação clínica de entender o resto da vida do cara pode até me levar ao ponto de puta, eu nem preciso usar uma escala de insatisfação conjugal porque eu vou por outro caminho acho que são coisas parecidas a minha dúvida acho que vou voltar na questão da plausibilidade Lucas é quanto que a gente precisaria supor alguns conceitos entendeu? então eu vou te dar um exemplo aqui calma aí por exemplo outro trecho do teu canal no vídeo que você fala quatro formas de expressão do inconsciente então você diz lá assim o inconsciente vai se manifestar nas nossas vidas de uma maneira indireta de uma maneira implícita de uma maneira simbólica de uma maneira disfarçada uma forma de manifestação que nós temos do inconsciente é o sonho os sonhos expressam de maneira simbólica disfarçada figurada determinados pensamentos que estão no nosso inconsciente deixa eu só fazer um adendo como se trata de um vídeo feito por youtube quando eu falo assim o inconsciente é como se eu tivesse antropomorfizando mas aí nesse caso é só um recurso de linguagem não estou pensando o inconsciente como um homenzinho dele na minha cabeça tá bom beleza beleza tá bom e aí você diz lá nesse vídeo você está ensinando alguns conceitos e aí você fala de deslocamento e condensação e aí quando a gente entra nessa discussão da mensuração da escala esse sintoma porque você concorda comigo que eu poderia lidar com esses alvos terapêuticos sem usar escala nenhuma o cara está falando que está triste que está dormindo mal que inclusive 98% dos psicólogos brasileiros da minha área trabalham sem escala sem nada o que eu defendo que é errado os meus alunos eu encho o saco que tenho que usar mas eu poderia estar com esses alvos a insônia a alimentação a tristeza a masturbação compulsiva a compra impulsiva um monte de coisa sem usar uma escala beleza a minha questão é quando você diz assim tem esse algo a mais a minha questão é quando esse algo a mais é uma suposição uma especulação de novo um achismo sem tentar ser ofensivo e o quanto isso é útil então nesse vídeo quando você está falando desses dois conceitos você diz lá assim deslocamento um indivíduo sonha que está chupando cana cana é uma palavra que contém as três letras que formam o nome Ana Ana é uma colega de trabalho que ele gostaria de ficar mas ele não suporta pensar que está traindo a namorada efetivamente então ele sonha que está chupando cana cana Ana uma pessoa sonha que está pagando um cigarro na condensação agora uma pessoa sonha que está pagando um cigarro isso é uma expressão do desejo inconsciente de matar três figuras o próprio pai um determinado professor e o chefe que os três tem em comum que eles fumam então um cigarro apagado serve para representar a morte simbólica dessas três coisas aí você fala do aparecimento de sintomas também a pessoa começa a soar muito na mão isso é a expressão de um pensamento inconsciente desse indivíduo que queria ter chorado pela morte da mãe e aí ele não conseguiu fazer isso porque ele tinha uma péssima relação com a mãe e aí agora sou eu falando não é você não quero pôr palavras na sua boca como se ele estivesse chorando pela mão mais ou menos isso simbolicamente simbolicamente e aí cara essa é a minha questão como é que você chega de um cara que sua pela mão e vai chegar na conclusão parece doideira parece um salto muito grande percebe tipo o cara tá suendo que tá chupando cana e isso significa que na verdade é porque ele tem um desejo pela Ana mas ele nem sabia que ele tinha um desejo pela Ana porque esse desejo é inconsciente a minha dúvida é se a gente não começa e eu vou falar uma coisa que os psicanalistas ficam bravos que é aquele ataque que a psicanálise recebeu será que a psicanálise não tá criando os problemas que ela quer pra ela mesma tratar entendeu tipo será que tem uma analogia que eu queria fazer aqui do Richard Dawkins que ele escreveu aquele Deus um Delírio que ele tá criticando quem acredita em Deus tal que diz assim você não consegue olhar pra um jardim e apreciar a beleza do jardim sem imaginar que tem duendes no jardim né então a minha questão é será que não é mais simples do que isso será que a gente precisa supor todos esses mecanismos e esses deslocamentos e condensação e o sonho alguma expressão será que o buraco não é mais simples entendeu por isso que no começo do podcast eu falei eu acho por mais paradoxal que isso possa parecer já que a psicanálise tá aqui sendo colocada no tribunal pra saber se ela é pseudociência ou ciência né por isso que eu disse que eu acho que a psicanálise é mais científica justamente porque do meu ponto de vista ela respeita mais a complexidade do fenômeno do que a terapia cognitivo comportamental por exemplo do que as abordagens não psicanalíticas eu acho inclusive que tem um artigo que depois eu vou te mostrar de um autor psicanalista que defende a integração né entre as perspectivas com a TCC? não com a TCC apenas mas de forma geral né neurociência e tal eu acho que a psicanálise respeita mais a complexidade como se trata de um vídeo do Youtube quer dizer eu tenho que falar ali em 10, 15 minutos é lógico que eu vou enxugar bastante o que eu estou apresentando e também porque o propósito ali é apresentar pra pessoas que não tem ainda muito conhecimento não é pra especialistas né mas por exemplo nessas situações que eu coloquei né da Ana da Cana e etc do cigarro lá essas hipóteses né essas hipóteses de associações elas estariam presentes no discurso do sujeito elas não são tiradas da cabeça do psicanalista entendeu inclusive os psicanalistas tem uma má fama aí que não necessariamente corresponde à realidade embora às vezes sim de que a gente é muito silencioso é que a gente não fala né é eu tinha um um colega que é terapeuta behaviorista radical né e ele atendia no consultório junto comigo né e aí quando eu passava em frente à sala dele né tava indo trazer um paciente ou sair né eu sempre o percebia falando eu nunca escutava né ouvia assim mais ou menos as vozes era sempre a voz dele e nunca a voz do paciente eu pensava assim olha que diferença interessante né é nessa forma de terapia o terapeuta fala muito mais ele vai lá e dá orientações etc técnicas e na psicanálise quem fala muito mais a maior parte do tempo é o paciente então essas hipóteses não são hipóteses que o psicanalista tira da cabeça dele e apresenta pro paciente inclusive o Freud é aí vocês falam né que a gente tá sempre botando o Freud porque de fato cara assim querendo ou não a gente pode colocar o Freud aí junto com Einstein com esses grandes nomes de pessoas que revolucionaram revolucionaram as suas áreas porque tiveram insights muito preciosos né e tem certos insights clínicos do Freud que são mantidos na psicanálise porque continuam se fazendo pertinentes então ele diz o seguinte olha psicanalistas dando conselhos técnicos pros psicanalistas não apresentem uma interpretação pro paciente até que você perceba você detecte que o próprio paciente tá próximo de chegar a ela então por exemplo um sonho como esse né pegando esse exemplo bem simples o paciente sonha com cana e disso isso tá relacionado ao desejo dele pela Ana quem vai contar essa história é o paciente não é o psicanalista não então assim de repente esse paciente no fim de uma sessão ele tá lá falando do sonho dele ah não sei porque eu sonhei com essa cana aí o psicanalista vai falar então é fala aí o que que vem à sua cabeça a partir da cana o que que você pensa a partir disso ah eu penso em tal coisa e ele vai falando daqui a pouco ele tá falando de coisa que aconteceu no dia dele ele até saiu do sonho aí de repente no fim da sessão ele comete um ato falho ele ele quer explicar o que é um ato falho pra quem não sabe sim um ato falho é qualquer tipo de errinho que a gente comete e que a psicanálise demonstrou descobriu evidenciou que não são aleatórios então quer dizer quando você trocou o nome da moça lá por Bianca né esse o equívoco pode ter sido provocado sei lá porque você tava desatento porque você tava cansado porque você tava pensando em outra coisa mas o conteúdo quer dizer você trocou o nome dela por Bianca essa troca a escolha do nome Bianca tem um significado sempre sempre e o significado não necessariamente é sexual não necessariamente sexual essa ideia de que tudo é sexual também é uma espantada agora por exemplo só pra eu entender uma coisa aqui Lucas vamos imaginar que não é o caso tô inventando um exemplo vamos imaginar que antes da gente sentar aqui e começar o programa eu tava conversando no whatsapp com uma pessoa chamada Bianca que é minha paciente que tá num estado muito grave eu tô muito preocupado com ela ou seja né até do ponto de vista de memória era um nome que tava muito recente na minha meu pensamento aqui eu precisaria supor alguma coisa inconsciente eu não poderia pular essa instância pra explicar porque eu falei com a Bianca é porque eu tenho uma paciente chamada Bianca que tá muito grave aí tá vendo porque que eu acho que a psicanálise é mais científica porque o que você tá dizendo é assim vamos simplificar as coisas pra explicar mas é a navalha de Ockham né o que que é isso a navalha de Ockham a navalha de Ockham é de um filósofo de muito tempo atrás que diz assim quando você tem duas explicações pro mesmo fenômeno você deveria sempre escolher a mais simples porque isso te torna mais operacional sobre o mundo rapaz esse negócio é perigosíssimo sabe por quê? qual que é a explicação mais fácil não, não é mais fácil não, é mais simples dentro da possibilidade qual que é a mais simples de explicar é a explicação da terra plana ou a explicação da terra redonda qual que é a mais simples é a terra plana porque se eu olho né no horizonte eu não vejo uma terra redonda mas então mas aí peraí calma aí pra explicar a terra redonda eu preciso recorrer a uma série de elementos não, não mas aí a diferença entre a explicação fácil e a explicação simples a explicação fácil é tipo ah, por que que o céu azul o céu azul ah, porque Deus é homem entendeu? isso é uma explicação fácil agora a explicação simples é aquela que é coerente plausível lógica empírica e que requer o menor uso de ferramentas é mais ou menos assim qual é a maneira mais simples de botar um prego na parede é usando um martelo ou é pegando o lene e martelando o prego com o lene não o jeito mais simples é usando um martelo não é que vale qualquer explicação besta entendeu? pois é mas eu acho isso muito perigoso eu acho que tem uma coisa que aconteceu aqui até no podcast do Vilela que ilustra isso naquela discussão sobre não sei se você assistiu sobre design inteligente e teoria da seleção natural assim eu via uma dificuldade muito grande por parte daqueles que defendiam a teoria da seleção natural porque ela era mais complexa de ser explicada do que a teoria do design inteligente a teoria do design inteligente é muito mais simples ah, por que que mas de novo é a simplicidade com base em dados em plausibilidade em conhecimento prévio pois é é, mas a simplicidade a facilidade diferenciar uma da outra pode ser bem complicado além disso eu não acho que a gente deveria adotar esse critério em se tratando da subjetividade porque eu acho que a subjetividade humana ela é muito complexa então, ela é muito complexa isso acho que a gente tem em comum a minha questão Lucas é quando você diz assim a psicanálise é mais científica por conta dessa complexidade a gente sabe que a subjetividade é altamente complexa acho que não vai ter nenhum psicólogo de nenhuma abordagem que vai discordar disso o que eu acho que vai haver a discordância é o quanto dessa complexidade não é uma criação não é uma invenção do Freud entendeu não é um sei lá uma coisa que fazia sentido pra ele ele escreveu muitas pessoas compraram tipo se ele não complicou demais o que não precisava ser complicado eu vou fazer um argumento agora talvez você vai considerar inválido tá mas é um argumento você já fez análise você já fez psicanálise acho que não eu já fiz terapias não comportamentais cognitivas eu já fiz existencial eu já eu acho teve uma psicóloga que eu fiz uma primeira sessão eu acho que ela era psicanalista eu nunca mais voltei porque eu o detestei mas eu nem como um obsessivo não, não, não mas eu nem estou onde a psicologia era e assim se ela era psicanalista o problema não era da psicanálise o problema é que ela era tosca mesmo o que que ela fez cara eu lembro vagamente porque isso foi em 1999 ou em 2000 eu nem estava na faculdade de psicologia mas sabe aquela coisa de estereótipo de terapeuta que sei lá o Vilela dá um sorrisinho e você como terapeuta faz assim hum te peguei hein tipo uma coisa meio assim sabe aí é caído mesmo vamos vamos pra pergunta e você vai fazer o seu xixi vai lá cara é isso que eu ia falar aqui no chat eles estão clamando é hashtag o que hashtag deixa o Jaime já dito isso pode voltar aqui pra fazer uma pergunta pra você não ó vou ler aqui um comentário o Tony mandou meu super ego é muito tirânico e moralista os vídeos do Lucas sobre isso são uma obra-prima iniciei a análise devido aos vídeos e foi a coisa mais libertadora da minha vida não tenho palavras para expressar minha gratidão maravilha muito feliz de saber disso não então vou ler um comentário é só pra ler um comentário tá bom tá bom ó vamos lá a Evelyn Drummond perguntou tem como comprovar a eficácia da psicanálise de forma científica a gente precisa primeiro antes de responder essa pergunta definir o que que é o que que ela tá chamando de eficácia e o que que ela tá chamando de científica que ela tá essa pergunta tem determinados pressupostos aí ela tá ela tá pressupondo que existe a psicanálise de um lado e existe a ciência do outro então eu tenho a psicanálise que supostamente não seria científica e eu tenho os métodos científicos de comprovação e aí o que ela tá perguntando é que se eu poderia comprovar isso que ela tá chamando de eficácia de um ponto de vista científico que supostamente seria totalmente alheio à psicanálise então pra responder a pergunta eu precisaria primeiro saber o que que ela tá chamando de eficácia o que que ela tá chamando de científico supondo fazendo uma suposição aqui do que que ela tá chamando de eficácia do que que ela tá chamando de científico sim a própria experiência clínica de milhões talvez de psicanalistas serve como a comprovação científica da eficácia desse método aqui também o Gui Prado pergunta para o Lucas por que que os conceitos de Freud não são questionados e a escala testada sim os conceitos de Freud são questionados sim como não o senhor Jacques Lacan por exemplo que é um dos principais autores da psicanálise talvez o autor que tenha mais transformado a psicanálise nas últimas décadas num determinado momento de um dos seminários dele só pra citar um exemplo um pequeno exemplo num dos seminários dele ele diz pros seus alunos assim olha eu estou propondo a vocês que nós passemos a encarar o complexo de édipo descrito pelo Freud como um sonho de Freud ou seja não como a descrição precisa de um fenômeno universal que estaria presente em todas as crianças de 4 ou 5 anos de idade mas como um produto teórico oriundo de um possível desejo inconsciente do Freud isso é uma revisão dos conceitos freudianos Ferenczi por exemplo Sandor Ferenczi psicanalista húngaro ele propôs uma série de inovações clínicas dentro da psicanálise que vão de encontro que se opõem ao modo como Freud compreendia a psicanálise eu falei aqui com o Jan sobre a rejeição que o Winnicott faz das noções metapsicológicas de Freud sobretudo do conceito de pulsão de morte vários psicanalistas entendem que esse conceito freudiano é um conceito inadequado Ronald Ferben psicanalista escocês se não me engano a nacionalidade dele o Ferben vai dizer que o Freud estava errado na sua descrição da pulsão ele vai dizer que a pulsão sexual não visa prioritariamente a obtenção de prazer obtenção de descarga mas a obtenção de vínculo então os conceitos freudianos se tem uma coisa que acontece na psicanálise é o questionamento de conceitos freudianos e até voltando num ponto que o Jean mencionou agora há pouco essa coisa de estar referenciando muito a Freud é muito da nossa tradição brasileira talvez francesa europeia mas quando você pega os psicanalistas norte-americanos eles têm uma digamos uma independência de Freud muito maior você pega por exemplo livros sobre a prática da psicoterapia que lá eles se habituaram a chamar de psicodinâmicas que no final das contas é psicanálise num primeiro momento tinha uma diferença mas com o passar do tempo à medida que a psicanálise foi se transformando a psicodinâmica passou a caracterizar a própria psicanálise e aí você tem livros em que os autores não citam Freud não citam nem grandes autores Melanie Klein citam só autores contemporâneos só contemporâneos e na sua opinião quanto que isso descaracterizou a psicanálise ainda a psicanálise porque eu vou te contar eu tive na graduação eu lembro que quando eu tava na graduação começou-se a se falar em neuropsicanálise e eu tinha um veterano que era psicanalista assim de carteirinho roxo acho que o pai dele era psicanalista acho que a mãe dele era psicanalista e ele fez uma iniciação científica pra mostrar que neuropsicanálise era a pior ideia do mundo que ia destruir a psicanálise e ele era um super psicanalista e ainda é psicanalista aí tal é por que eu tô falando isso? ah sim porque o quanto que você acha que esses autores essa psicoterapia psicodinâmica de fato é psicanálise o quanto que ela se afastou de Lacan de Freud de Klein tem muito tem muito dentro do campo psicanalítico um certo preciosismo conceitual um certo preciosismo teórico que que tem a sua justificativa mas eu acho que ele mais atrapalha a psicanálise do que ajuda sabe eu acho que no final das contas é acaba dando ensejo para as críticas que vocês fazem é assim de que ah tudo que vocês estão falando de Freud tudo que vocês estão falando não seja de Freud mas tá falando do Winnicott tá falando da Melanie Klein né vocês não tem diálogo com outras disciplinas e aí quando se tenta ter esse diálogo ocorrem posicionamentos como esse por exemplo de que não neuropsicanálise é uma completa baboseira e de onde vem esse esse questionamento essa oposição né vem da ideia de que quando você tenta encontrar fenômenos cerebrais aspectos neurológicos que são compatíveis com enunciados teóricos da psicanálise esse pessoal entende que você tá reduzindo os enunciados teóricos da psicanálise ao fazer isso em alguns momentos isso pode acontecer pode mas eu acho que é um preço que a gente precisa pagar pra estabelecer o diálogo você não concorda porque olha só é se eu se eu vou pra um país diferente que fala um idioma diferente do meu eu preciso aprender aquele idioma eu preciso aprender a me comunicar ali eu vou continuar falando com o sotaque do meu país né mas eu preciso aprender a me comunicar naquele idioma então se eu quero estabelecer uma articulação da psicanálise com outras áreas eu preciso estabelecer pontos de convergência você não conversa com você mesmo exatamente a pulsão de morte do Freud é um conceito que não dá pra ter nenhum tipo de correlação com outra coisa fora da psicanálise a psicanálise fica então encastelada fica então presa ali no seu universo e não tem diálogo com ninguém mas a maior parte dos psicanalistas é assim não é? sinceramente eu não sei no Brasil pelo menos? no Brasil nós temos uma influência da tradição francesa muito forte e pouca influência da tradição norte-americana Elizabeth Rudinesco Pontales a tradição lacaniana pra dar o nome aos bois a gente tem muita tradição lacaniana embora nos últimos anos a gente tenha muitos pesquisadores que trabalham com o Innicott com o Ferencz com a própria Melanie Klein mas ainda temos muito esse ranço de não possibilitar o diálogo tanto é eu trouxe aqui um um artigo cujo título é bastante promissor né em que o autor que é o Drew Weston um artigo de 1998 ô Lucas você pode pôr aqui na câmera de cima só que tem que pôr de ponta cabeça é o legado científico de Sigmund Freud para uma ciência psicológica psicodinamicamente informada e o que que esse cara faz? ele faz um trabalho muito interessante de mostrar em primeiro lugar que na psicanálise contemporânea já nós não fazemos uso de muitos dos conceitos pelos quais a psicanálise é conhecida de forma estereotipada por exemplo em Veja do Paine estereotipada ou freidiana? porque uma coisa é espantada outra coisa é freidiano mas que foi abandonado digamos assim eu diria estereotipada porque existem até certos conceitos do próprio Freud que o próprio Freud veio abandonar ao longo do tempo e que acabam compondo a imagem estereotipada da psicanálise então ele vai dizer assim logo no início do artigo por exemplo olha os psicanalistas hoje não ficam trabalhando necessariamente com conceitos como inveja do pênis etc exceção feita a talvez aos psicanalistas lacanianos porque o Lacan ele fez uma releitura do Freud de modo que ele pegou esses conceitos como inveja do pênis complexo de castração complexo de édipo e ele pensou esses conceitos não mais como fenômenos mas de uma forma de uma forma de uma maneira mais formal tentando entender qual é o elemento estrutural que está presente ali e não o elemento fenomênico então por exemplo no caso do do complexo de castração Freud fala lá do menino que sente medo de perder o próprio pênis dentro da teorização lacaniana a noção de castração vai ser pensada de uma forma muito mais ampla como o processo de necessária renúncia que todos nós seres humanos precisamos fazer para estarmos em sociedade quer dizer você pode estar com vontade de fazer um monte de coisa mas você tem que segurar essas vontades esses desejos esses impulsos porque a vida em sociedade exige isso é eu gostaria de falar de uma forma que você conseguisse me entender limpidamente puramente mas eu não consigo eu tenho que me comunicar com a linguagem que eu tenho disponível e a linguagem não é suficiente para expressar exatamente aquilo que eu quero dizer ela me limita ela tem uma gramática ela tem toda uma estruturação então a castração vai ser pensada como essa renúncia necessária que todos os seres humanos precisam fazer então como o Lacan vai dar essa roupagem diferente os autores lacanianos tendem ainda a utilizar a inveja do pênis complexo de castração etc mas quando você pega autores que estão fora dessa tradição e sobretudo autores norte-americanos da psicanálise relacional da psicologia do self da psicanálise do self etc o que você vai perceber ali pouca referência ou quase nunca referência a esses elementos e referência a vários outros e aí o que esse cara fez ele fez uma pesquisa com vários psiquiatras e psicólogos que trabalhavam com a psicanálise e colocaram e colocou para eles olha pesquisa dentro dos cânones da pesquisa típica ele colocou vários desenunciados e perguntou para esses profissionais em que medida você concorda com isso daqui você usa isso na sua prática e complexo de édipo por exemplo inveja do pênis essas coisas foram rejeitadas pela maioria e a maioria acabou marcando certos enunciados muito mais amplos como por exemplo processos cognitivos afetivos e motivacionais inconscientes assim olha a gente acredita que isso é uma parte importante da nossa prática a tendência que as pessoas os seres humanos tem para ambivalência afetiva quer dizer para o fato de que eu gosto de uma pessoa mas ao mesmo tempo eu a odeio porque tem aspectos dela que eu não gosto tem aspectos que eu gosto tem certas coisas que eu desejo mas ao mesmo tempo eu tenho aversão a elas essa tendência para ambivalência da presença esses psicanalistas estão se aproximando da terapia cognitivo comportamental pois é pois é vai ter gente dentro da psicanálise vai dizer que estão se aproximando para o mal é não se é bom ou ruim não sei mas parece estar se aproximando parece outro elemento aqui processo cognitivo processo motivacional já usando termos que não são exclusivos da psicanálise termos mais amplos mas uma coisa legal que esse autor vai fazer e é velho de quando é que falou? 98 ele vai dizer assim os psicanalistas enfatizam os processos afetivos e motivacionais inconscientes mas não há na psicanálise muito espaço para pensar os processos cognitivos inconscientes que como ele coloca aqui numa linguagem bem norte-americana são adaptativos que é uma linguagem da TCC também pois é para quem não sabe TCC terapia cognitivo comportamental são adaptativos então ele vai dizer talvez seja preciso integrar esses pontos de vista outro ponto em comum desses psicanalistas que ele pesquisou as origens das disposições da personalidade estão enraizadas na infância então assim a maioria dos psicanalistas pesquisados concorda que esse enunciado é fundamental a constituição do sujeito depende de um processo de desenvolvimento que tem na infância os seus aspectos primordiais essenciais ou centrais você acha que eles começaram a se basear em evidências? porque muitas dessas coisas tem a ver com pesquisas longitudinais o impacto da infância na vida adulta formação de personalidade não com os conceitos psicanalíticos mas na pesquisa empírica psicologia do desenvolvimento exatamente e foi exatamente isso que ele fez ele pegou esses elementos aqui que são considerados mais ou menos consensuais entre os psicanalistas e foi pegando vários estudos para mostrar que esses elementos estão em linha com esses estudos agora Lucas esse é um jeito de pensar psicanaliticamente bem diferente de como se pensa no Brasil bem diferente é quase que o Freud pensado como uma figura histórica lá do passado é pensado como uma figura importante um iniciador mas que está superado não exatamente superado não exatamente superado ele faz uma comparação aqui que talvez seja útil para esclarecer ele faz uma comparação com Newton ele diz assim olha a física newtoniana não conseguiu explicar uma série de aspectos que depois com Einstein física quântica etc a teoria da relatividade foram explicados e nem por isso a gente vai rejeitar a física porque o Newton não conseguiu explicar esses fenômenos e o Newton não está ultrapassado a física newtoniana continua explicando uma série de fenômenos mas não explica outros da mesma forma Freud a psicanálise freudiana nos fornece por exemplo para pensar o sonho os mecanismos de formação dos sonhos a ênfase que o Freud deu na infância é uma coisa que permanece na tradição psicanalítica mas de fato entre os norte-americanos não há essa fidelidade tão grande à figura freudiana Lucas deixa eu propor uma coisa ouvi lá ela também queria ver como você eu quero também de repente dentro dessa pergunta está uma questão que anotei aqui que é o lance de a diferença entre o que eu quero e o que eu preciso porque o paciente normalmente ele fala o que ele quer e às vezes ele não sabe do que ele precisa até isso a gente usa quando está escrevendo um roteiro de filme ou escrevendo um livro a gente deixa muito claro desde o começo o que o personagem quer o que ele está perseguindo e é legal quando o livro e a estrutura entrega o que ele precisa na verdade às vezes ele está procurando uma certa joia e de repente ele encontra o pai dele ou ele encontra o amor que seria do pai que ele perdeu entendeu então essa diferença mas o que você vai falar é sobre isso ou não? não, não eu ia falar sobre outra coisa mas isso que você falou eu acho que isso talvez seja um ponto em comum entre todas as terapias ou pelo menos todos os terapeutas que sabem o que estão fazendo vocês sabem que normalmente o que é falado não necessariamente é o que ele precisa e o que acontece assim eu tenho muita desconfiança o Lucas conta se ele também tem quando alguém diz assim nossa eu faço terapia é uma delícia eu adoro ir lá no meu é meio estranho porque supostamente você está falando de coisas difíceis de coisas que são complicadas de você reconhecer em você mesmo olhando para os seus próprios demônios e enfrentando as suas dificuldades ideias e eu acho que toda a razão desse debate sobre ciência pseudociência eu acho que a psicoterapia ela é uma uma prática que nem todos os profissionais se dão conta do tamanho da responsabilidade que é porque a pessoa e é por isso que eu concordo com o Lucas com o incômodo da palavra pseudociência nesse tom agressivo porque o que acontece eu tenho certeza que o Lucas como psicanalista acredita piamente que ele está oferecendo o que é de melhor para o paciente dele se ele é psicanalista ele é psicanalista porque ele entende que essa é a melhor forma de lidar com o sofrimento humano e se eu trabalho de uma forma que é bem diferente talvez oposta dele é porque eu acredito que o meu jeito é o melhor então essa discussão aqui é uma discussão que é de tentar no fundo no fundo é uma busca por qual é a melhor maneira de lidar com os pacientes de ajudar as pessoas a escala tem a ver com isso ou não tem a ver com isso o conceito inconsciente ajuda ou atrapalha e a gente vai ter os pontos de vista o que eu ia discutir é a gente falou pra caramba de plausibilidade dos conceitos pra que isso pra que aquilo eu pensei em mudar um pouco o norte da conversa se você estiver de acordo pra gente falar um pouco de evidências de psicanálise e começar um pouco te perguntando a gente lá atrás falou um pouco de... tudo bem você sabia que a última vez que ele broxou foi porque ele tava lá e pensou no chãozinho cereró voltamos ao problema quando toca evidências ele broxa você sabe que eu tô com medo que a broxa antes de você broxar você vai pensar em mim vai ver a cara dele isso então eu queria retomar quando a gente começou a falar de método experimental de... de evidências eu queria te fazer duas perguntas antes da gente entrar na discussão de evidências que é um você acha que é importante que a psicanálise consiga comprovar mostrar pra sociedade que ela é eficaz sim e dois se não é por meio do ensaio clínico randomizado como fazer isso por meio de quais métodos como que a gente conta pro ministério da saúde pra quem regula as coisas pra saúde pública sim a psicanálise deveria ser uma prática clínica oferecida nos mais diversos âmbitos pra ajudar com o sofrimento psicológico com as depressões com os suicidas com os dependentes químicos sim eu eu vou eu vou responder mas eu sei que você vai discordar que a psicanálise tem demonstrado a sua eficácia enquanto prática clínica desde que o Freud era vivo por meio da apresentação de relatos de casos clínicos tá então você pega por exemplo tem vários casos do Freud em que ele vai apresentar dificuldades impasses que ele teve por exemplo o caso Dora que é um caso muito famoso uma menina de 18 anos quando ela quando ela é levada pro Freud pra fazer análise levada pelo pai ela tinha alguns sintomas histéricos relativamente leves né mas havia ali talvez uma tendência suicida ela deixou uma carta de despedida pros pais assim estrategicamente colocada de modo que os pais pegassem a carta e o Freud começa a tratar essa moça e o tratamento é um fracasso porque dura alguns meses no fim do ano a moça chega pro Freud e fala Freud tô indo embora tchau pra você e aí por que que o Freud apresenta o caso a gente pode pensar o cara tá jogando contra si mesmo tá apresentando um caso de fracasso mas ele apresenta o caso pra em primeiro lugar demonstrar a validade da sua teoria do sonho porque o caso apresenta dois sonhos então com isso ele consegue demonstrar olha como que se aplica na psicanálise clínica a teoria dos sonhos né e em segundo lugar porque ele fala assim foi aqui que eu errei eu não prestei atenção nesse elemento aqui que ele vai vir a chamar de transferência né eu não prestei atenção na transferência e aí essa moça foi embora mas há outros casos por exemplo o caso do homem dos ratos que é um caso de neurose obsessiva que é o que a gente chama hoje em dia de transtorno obsessivo compulsivo né que é um caso bem sucedido do Freud o paciente melhora ele tem avanços ali e o Freud consegue mostrar na descrição do caso clínico que é extremamente minuciosa e complexa até difícil de você acompanhar porque é tanta associação é tantos elementos que ele vai colocando ali ele consegue mostrar que o paciente vai melhorando ele articula a melhora do paciente ele vai demonstrando logicamente ali no relato do caso que a melhora do paciente se deu em função do processo terapêutico psicanalítico e os psicanalistas têm publicado casos clínicos desde que mas você acha que dá pra confiar Lucas porque o relato de caso ele depende de memória de quem tá escrevendo ele é atravessado por expectativas de sucesso ele sabe que ele vai ser lido tem erros normais né de esquecimentos omissões esqueci aqui faltou incluir aquilo ali você acha que dá pra confiar nesses relatos de caso não no sentido não tô chamando ninguém de mentiroso no sentido de tipo sei lá achei que eu tinha feito isso e não fiz falsas memórias não tô no sentido de ele querer enganar alguém mau caráter não é isso no sentido de putz cara errar é humano a percepção falha que é o que o método experimental tenta controlar e minimizar com trocentos mecanismos sim não acho que dá pra confiar sim inclusive porque quando a gente faz a descrição de um caso clínico não se tem a pretensão de apresentar uma descrição absolutamente objetiva inclusive porque dentro da psicanálise nós temos um conceito importante pra clínica que é o conceito de contratransferência o que é a contratransferência é o conjunto de reações de sentimentos de fantasias de pensamentos que o terapeuta tem enquanto está atendendo porque a gente fala muito de transferência transferência é aquilo que vem do paciente pro terapeuta são as fantasias as projeções que o paciente faz no terapeuta mas o terapeuta também é um ser humano então ele tem ali contra transferência ele tem determinados pressupostos e um bom caso clínico um bom registro de caso clínico ele contempla isso então por exemplo lá na confraria analítica que é a nossa escola a gente tem um módulo de aulas em que eu comento casos clínicos enviados pelos alunos e aí eu coloco eu tenho um formulário que os alunos preenchem colocando o caso clínico e um dos campos desse formulário é a contratransferência então lá o aluno coloca olha em relação a esse paciente eu me senti assim assim assado eu experimentei essa e essa fantasia essa e essa expectativa e isso é levado em consideração para a compreensão daquele caso então assim vamos colocar assim esses vieses né eles fazem parte do pacote vamos dizer assim daquele caso clínico então se aceita as eventuais que o viés é uma distorção né se aceita essas distorções no relato do caso sim porque se tem consciência delas e os viés que a gente não tem consciência pois é que a pesquisa experimental tenta controlar sim a gente tem uma é muito tá sendo muito interessante esse debate pra dar oportunidade pras pessoas de entenderem como é que funciona a psicanálise né nós temos um processo de controle dentro da psicanálise que é o fato de que para que um sujeito possa efetivamente com responsabilidade se apresentar como psicanalista e praticar a psicanálise essa pessoa tem que ter feito a análise ela tem que ter sido paciente de um psicanalista durante um bom tempo né porque é a piada do esquema da pirâmide né psicanálise é um grande esquema de pirâmide todo mundo tem que tem que fazer né então assim é o que a gente imagina o que a gente supõe é que o esse sujeito que tá praticando ele já tem uma trajetória de formação de treinamento digamos assim na sua própria análise pessoal através do estudo da teoria pra que ele seja capaz não de absolutamente porque certas coisas vão passar inevitavelmente mas de ter uma capacidade refinada de conseguir analisar a sua contra-transferência inclusive através do dispositivo da supervisão que é um dispositivo importante também e qual que é a tua opinião sobre porque a gente tem muitas pesquisas hoje de psicanálise de terapia psicodinâmica até tem uma discordância você já leu o novo livro do Christian Dunker? eu não terminei o Christian Dunker ele faz um negócio que eu achei bem interessante cara eu acho que ele discorda da tua caracterização de psicodinâmica quer ver? ele faz aqui cara isso aqui deixa eu mostrar aqui na câmera ele cria essa pirâmide que ele vai colocar embaixo a psicanálise aqui a psicoterapia psicanalítica aqui a psicoterapia psicodinâmica de longo prazo aqui a psicoterapia psicodinâmica de curto prazo e aqui a psicoterapia psicodinâmica ele vai dizer aqui eu transcrevi poderíamos imaginar uma pirâmide invertida essa que vocês viram que encontramos no topo uma espécie de forma mítica equivocadamente identificada com a obra do Freud denominada a psicanálise e nos estratos inferiores formas intermediárias de psicoterapias como as de base psicanalítica e o que ele vai falar é que quanto mais a gente sobe aqui nessa pirâmide invertida mais a gente se aproxima de uma forma genérica de psicanálise isso que me chamou atenção menor o número de compromissos teóricos conceituais e práxicos que são assumidos pelo clínico em comparação com o princípio ativo original que seria a psicanálise então ele vai dizer a psicoterapia psicodinâmica ela foi se afastando dessa psicanálise mas se você quiser discutir a gente até discute mas o que eu queria falar com você é hoje pelo menos nesse universo da psicoterapia psicodinâmica de curto prazo de longo prazo tem sido feito muita ensaio clínico randomizado com escalas com sintomas você acha que isso está errado está certo você acha que isso comprova alguma coisa eu acho que como um esforço de diálogo de fazer com que a psicanálise não fique presa no seu universo eu acho que é frutífero eu acho que é interessante mas assim a gente da psicanálise precisa estar ciente de que quando você faz esse tipo de procedimento você está entrando no enquadramento de uma outra concepção de uma concepção da ciência que tenta comprovar eficácia por meio do ensaio clínico dos métodos experimentais que é o padrão ouro para a identificação de eficácia de qualquer tipo de tratamento em saúde exatamente é como se fosse uma pessoa que fosse entrar numa festa ela tem o jeito dela de se vestir normal ela vai entrar na festa e lá tem um traje obrigatório ela tem que deixar de vestir a roupa que ela usa normalmente que representa ela que é da personalidade dela etc para se adequar àquele padrão de vestimenta continua sendo a pessoa só que ela está num padrão de vestimenta que não mais representa a personalidade dela então assim mas você acha que isso não cai no risco da gente entrar naquela coisa que a gente falou lá no começo que eu falei de a psicanálise virar uma ciência própria que só conversa com ela mesma ela criou o jogo as regras do jogo entendeu tipo assim porque existe um método de pesquisa de novo a gente chegou concordou aqui que falar em o método científico no singular é um equívoco que existe várias maneiras de produzir conhecimento e que os métodos eles precisam ser os mais adequados para as perguntas você não vai lá e faz um ensaio clínico para determinar a evolução das espécies isso seria bizarro mas que existe um consenso fora da psicanálise mas em toda a área da saúde de você usar um método experimental que é um ensaio clínico randomizado para provar a eficácia de determinados tratamentos e uma coisa que eu queria trazer é que não sei se essa é a sua posição mas eu tenho visto inúmeros psicanalistas dizendo assim as evidências existem elas comprovaram a eficácia da psicanálise e eu trouxe um material aqui para mostrar cara que a psicanálise vai muito mal das pernas dentro dessas regras entendeu porque você tem estudos que mostram que a psicanálise não então na real as terapias psicodinâmicas não são eficazes na verdade assim eu tenho estudos posso mostrar? pode eu tenho estudos que porque assim eu trouxe trocentos mas assim fica tranquilo que a gente não vai ler 500 páginas Ô Vilela pode dormir a gente continua isso aqui isso aqui é a ostentação acadêmica que eu mostrou um monte de estudos não porque assim existe esse cara aqui que é o Falco Leichenring talvez seja um autor que você já conhece deixa eu explicar um negócio para você Vilela e para quem está em casa para entender essa parte aqui porque é uma parte meio nerd do debate para a audiência abandonar a gente então o que acontece quando a gente faz uma pesquisa clínica a gente faz uma pesquisa clínica essa que chama ensaio clínico randomizado com várias pessoas 100 pessoas 50 pessoas 300 pessoas beleza e aí a gente faz a pesquisa só que as pesquisas elas variam em muitos aspectos por exemplo uma pesquisa foi feita na Alemanha uma pesquisa foi feita no Brasil uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e assim por diante só que essas pesquisas podem variar em sei lá qualidade do trabalho uma usou a escala X para medir depressão outra usou a escala Y para medir depressão etc e aí um estudo mostrou que é eficaz um estudo mostrou que é mais ou menos um estudo mostrou que não é eficaz e aí o que você precisa fazer o que a ciência faz isso vale para qualquer remédio tratamento vacina etc existe um procedimento que chama revisão sistemática o que é revisão sistemática imagina uma pessoa que tem muito tempo livre normalmente um grupo de pessoas tem muito tempo livre que faz o seguinte vamos varrer a literatura e vamos ver todos os estudos que existem sobre aquilo juntar tudo e chegar a uma conclusão quão eficaz aquilo é ou deixa de ser então essa é a melhor maneira porque assim o estudo A diz que é bom o estudo B diz que é ruim o que eu faço? eu dou a vacina ou dou a vacina eu tomo remédio ou tomo remédio só que a coisa mais importante por favor entendam isso a coisa mais importante que existe em uma pesquisa clínica é a qualidade metodológica dela tá qual que é o problema? eu escuto muitos psicanalistas falando assim e esse problema não é só na psicanálise tem áreas de terapia que eu gosto que também tem problemas semelhantes que dizem o seguinte as evidências existem mas a qualidade metodológica não é tão boa mas tá bom não é tão boa como se fosse um detalhe e não é detalhe deixa eu dar um exemplo imagina que amanhã o Vilela faz o seguinte amanhã você Vilela você vai no no teu Instagram no canal do Youtube e fala assim o Jean roubou um microfone o Jean roubou um microfone e do podcast beleza? e aí roubei nada o Vilela tá louco roubei aí você fala eu tenho uma evidência eu tenho evidência de que o Jean roubou um microfone e você põe um vídeo no Youtube no Instagram uma filmagem mostrando que eu roubei um microfone certo? certo a internet já me taxou de criminoso eu já fui cancelado já perdi amigos etc beleza broxou broxei não consegui mais né beleza esse assunto retornando né toda vez que tem psicanalista na mesa a gente fala de pinto não pode ver não pode te explicar e aí o que acontece cara beleza né então o Jean é o criminoso só que o teu vídeo mostrando que eu roubei o teu microfone foi pra um perito e o perito fala essa filmagem aqui foi adulterada o Vilela fabricou isso aqui então a qualidade da evidência mudou a conclusão é o Vilela que é um criminoso ele me acusou porque que me queimar porque eu fiquei tirando sarro que ele brocha e que me fuder entendeu? mas quem avaliou isso? um perito ótimo você ter falado isso porque esses estudos que atestaram a eficácia da psicoterapia psicodinâmica que é a psicanálise que atestaram a eficácia da psicanálise foram publicadas foram publicados em revistas científicas em periódicos acadêmicos sim que supostamente tem peritos para avaliar a qualidade metodológica do estudo você tem razão mas o mecanismo é falho vou te mostrar aqui mas só é falho quando é a psicanálise não vem cá vem cá não a gente vai falar sobre isso artigo publicado na Science maior revista de ciência do mundo cientistas falaram que conseguiram clonar células humanas ó artigo foi retratado sabe o que é retratado? despublicado carreira do cara acabou ó artigo publicado na Nature uma das maiores revistas científicas do mundo provando que que eles conseguiam transformar célula qualquer célula em célula-tronco retratado foi mentiroso foi retratado isso daí também? eu não sei se foi retratado mas foi foi retratado foi coisa de de fraude científica então o que que acontece? mas mas deixa eu fazer uma pontuação importante esses artigos aí são pesquisas 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 equivocadas né que publicaram resultados com gravíssimos problemas metodológicos e quando os editores revisores dessas revistas verificaram isso eles retrataram e retiraram o artigo e pelo menos deixaram lá escrito mas nem todos tá? a Lancet tem um artigo que fala de que a água tem memória que não foi retratada até hoje pois é aí eu te pergunto aí eu coloco pra você uma pergunta que você fez em relação a psicanálise como é que a gente pode confiar? vou te responder vou te responder ó eu juro que eu vou chegar lá e você vai poder falar tudo o que você quiser ó então onde que eu quero chegar? que ser da Nature ser da Science não é garantia de nada entendeu? infelizmente os é as revistas são pra quem não sabe do que a gente tá falando de peer review o que que acontece? como que funciona em ciência? em ciência funciona assim ó esse cara escreve esse artigo tá esse artigo aqui é um artigo mostrando a eficácia da terapia psicodinâmica foi publicado em 2008 no JAMA Journal of the American Medical Association uma das maiores se não a maior revista de medicina do mundo quando esse cara manda esse artigo o que que acontece? esse artigo é lido avaliado criticado por um parecerista que é cego o que que quer dizer que é cego? né que ele não enxerga é cego à autoria porque senão fala assim ah esse cara aqui esse cara é um cuzão ele já tentou pegar minha mulher ou eu discordei dele lá no debate do Vilela não vou provar essa merda desse artigo vou fuder com esse cara não tem que ser cego você vai avaliar a qualidade só que esta avaliação de qualidade ela é bastante falha tá eu eu sou parecerista eu faço avaliação cega de 17 revistas científicas brasileiras diferentes já me mandaram artigo que eu não entendi assim a primeira linha do artigo você tá mandando isso aqui pra avaliar não sei avaliar isso aqui entendeu e se eu quisesse eu teria avaliado era artigo de psicanálise? não era artigo de neuropsicologia com estatística não sei das quantas e tal não e aí já me mandaram já me cadastraram por erro numa revista de de geologia das árvores não sei do que revista sei lá confundir o nome então ó eu quero eu quero trazer eu vou falar bastante aí eu vou te dar todo o tempo pra você responder então ó primeiro artigo deixa eu pôr aqui na câmera aqui ó pra galera ver ó esse artigo foi publicado então no Journal of the American Medical Association em 2008 tá sempre a gente vai ver o nome desse cara aqui do Falk Leischenring que é um psicanalista alemão esse artigo foi um fusoê quando ele saiu porque ele provou que a psicanálise a psicoterapia psicodinâmica de longo prazo era altamente eficaz tá com valores assim métricas de de eficácia de eficácia obrigado muito grandes assim no número seguinte a revista teve que publicar oito cartas diferentes corrigir falando quão errado esse artigo estava nossa por problemas metodológicos tá eles não retratam um artigo por problemas metodológicos dessa natureza tem que ser muito grato tem que ser fraude tem que ser né os artigos aqui tem dado inventado mentiroso tá tem alguns raros casos o próprio autor pede pra retratar porque ele fala assim caraca descobri que eu fiz uma cagada no excel na planilha eu dupliquei a coluna puta tira o artigo eu vou refazer e aí ó eu vou trazer algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês ó então ó essa é uma revisão velha de 2013 sobre psicodinâmica psicoterapia psicodinâmica pra crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente ó tá os autores vão dizer aqui ó quase não tem pesquisa sobre o assunto tanto que é um trabalhinho tá beleza não tem pesquisa não quer dizer nada pode ser altamente eficaz a gente só não sabe aí a gente tem outra de 2014 que olha só que interessante nós temos na lista de autoria o Abás que é um psicanalista e o Leishin Ring que é um psicanalista os outros aqui eu não sei o que que é o que que deixa de ser que mostra o que ó muito risco de viés o que que é o risco de viés é quão bem feita foi a pesquisa tá geralmente em pesquisas desta organização que é a Cochrane quem faz avaliação da qualidade não pode ser um psicanalista não pode ser eu que sou um crítico à psicanálise geralmente é um metodólogo que é fisioterapeuta o cara tá nem aí pra psicanálise pra psicologia baseada em vida o cara sabe nem o que é isso esse é um questionamento que eu faço então sabe por que não Lucas porque eles não estão discutindo o mérito da terapêutica eles estão discutindo o mérito de elementos metodológicos tipo alocação randomização se os pacientes sabiam que estavam recebendo ou não como os dados foram tratados aí é um cara que pode analisar um artigo de fisioterapia de psicologia porque ele não tá discutindo psicologia ele tá discutindo método estatística método experimental entendeu e eles põem autores psicanalíticos na autoria pra garantir que alguém sabe do que tá falando se não o cara lê lá inconsciente o que que é isso eu não sei do que se trata tá essa aqui é outra de 2021 sobre intervenções psicossociais que aí compara várias pra autolesão em adultos ó página 63 o cara vai dizer lá ó há provavelmente pouco ou nenhum efeito da psicoterapia psicodinâmica no comportamento de autolesão tá e eu não vou ficar aqui falando até amanhã mas eu trouxe uma porque eu acho que ela é a mais didática que eu queria mostrar deixa eu achar ela aqui no meio desse monte de papel aqui porque essa tem sido a a o artigo mais citado pelos psicanalistas tá da Word Psychiatry da Word Psychiatry tá e aí o que que acontece eu vou contar uma coisa pra vocês eu não analisei isso aqui eu pedi pra um metodólogo analisar tudo que eu vou falar aqui ele me mostrou então não mas esse metodólogo é uma pessoa que você não conhecia não eu conheço mas assim ele não tem nenhum posicionamento em relação a a psicanálise a psicologia ele é nutricionista e não atua como nutricionista mas esse é o amigo a pessoa que você conhece não é meu amigo nunca sentei pra tomar cerveja com ele sim mas você concorda que é uma pessoa que vai tender a ter um olhar um pouco mais crítico ou seja não a psicanálise a metodologia sim mas quando você chega pro cara e fala assim olha eu vou participar de um debate sobre a psicanálise a psorossiência ou não então eu queria que você fizesse uma avaliação aqui mas uma avaliação mais neutra que você puder sobre os aspectos metodológicos foi isso que eu falei só que eu vou te mostrar aí você vai falar o que você acha sim só que o que eu tô querendo dizer é assim a avaliação dele não é neutra tudo bem ainda que que seja uma pessoa de externo inevitavelmente o fato dele te conhecer e provavelmente compartilhar de uma mesma visão de mundo isso vai influenciar a maneira como ele vai olhar pro artigo ó sim não vou te falar por que porque quando a gente fala em revisão sistemática com meta-análise a revisão sistemática é esse processo de identificar literatura tudo que existe e a meta-análise é a parte matemática da coisa existe consensos bem precisos sobre o que se deve fazer ou não se deve fazer eu vou te dar um exemplo vou te dar vários exemplos aqui de algumas coisas então só pra quem tá em casa e quer saber é esse artigo aqui então ele foi publicado pelo Falco Leichenry que é um cara que publica muitas dessas coisas de evidência e psicanálise foi publicado em 2023 na World Psychiatry então uma baita revista importantíssima e ela é uma revisão umbrella o que é uma revisão umbrella lembra que eu falei tem as pesquisas clínicas e aí tem as revisões das pesquisas clínicas o umbrella é uma revisão das revisões então é como se fosse assim o máximo de evidência que a gente tem tá então eu vou apontar pra e aqui cara a minha ideia é mais é uma crítica a maneira como se tem feito pesquisa em psicanálise mas é mais pra fins didáticos pra tipo vamos melhorar isso aqui porque eu vou ser sincero com você como alguém que atua baseado em evidências se amanhã alguém tiver um dado desse aqui me mostrando que a psicanálise é superior ao que eu faço eu vou mudar de abordagem você se tornaria psicanalista? eu me tornaria psicanalista porque o meu compromisso é com o dado com a evidência com o que funciona com o que é o melhor pro meu paciente se eu tiver uma prova contundente uma prova cabal um conjunto de pesquisas com boa qualidade metodológica aí vem um ponto que eu queria te questionar antes de você apresentar os erros aí do artigo você diz olha se mostrar que a psicanálise é a psicanálise que é a mais eficaz eu vou me tornar psicanalista só que aí você está pensando a psicanálise como simplesmente uma técnica um certo método um método de tratamento de tratamento que eu posso aplicar mesmo que eu não esteja no campo psicanalítico mesmo que eu não tenha uma história de relação com a psicanálise mesmo que eu não tenha mas eu vou ter que criar essa história né pois é quer dizer você vai ter que fazer análise você vai ter que se apropriar dos conceitos mas se é o melhor pro meu paciente por que não pois é mas eu vou insistir no que não é o melhor não ok ok mas você vai ter que fazer uma transformação não só de uma de uma mera técnica de tratamento que você vai fazer mas vai ter que fazer uma transformação completa da maneira como você olha pro ser humano concordo então o que você está dizendo é assim todas as perspectivas teóricas possuem uma concepção específica de ser humano com determinados pressupostos princípios etc é mas tem uma pegadinha aí qual que é a pegadinha a pegadinha é a seguinte ó é imagina agora que a gente está em outro cenário imagina agora que eu tenho toda essa pilha de pesquisas elas são de extrema qualidade a gente fez análise metodológica brilhante temos finalmente uma prova cabal de que a psicanálise é eficaz ainda assim resta uma pergunta você sabe qual que é eu sei já vi você falando sobre isso a pergunta é o fato dessa terapia são plausível significa que ela funciona por causa do inconsciente do deslocamento da condensação da abirreação da catexia do seio bom do seio mal talvez não porque você concorda comigo que provavelmente você e eu devemos fazer muitas coisas semelhantes na clínica muitas coisas fazemos diferentes né mas certamente você não vai falar pra mim assim acolher o paciente é desnecessário isso é besteira você faz isso eu faço isso né então a questão ainda que se mostrasse eficaz aí a gente vai recomeçar o debate sobre plausibilidade sim aí recomeça o debate sobre plausibilidade e eu acho muito muito difícil que você vá considerar plausíveis os conceitos da psicanálise porque os critérios de plausibilidade utilizados no campo psicanalítico não são os critérios não são extra psicanalíticos mas vamos imaginar agora que ela tem essa prova cabal de que é eficaz eu ia querer saber o que esse psicanalista faz o que ele fala como ele pergunta ainda que eu não recorra a esses conceitos porque talvez eu possa explicar de outro jeito né talvez a hora que você sei lá o paciente diz uma coisa pra você e você faz hum talvez você entenda que isso é sei lá uma sinalização de que você entendeu o desejo dele tô inventando tá dá licença poética aqui e talvez eu diga que não o ter um é um reforçamento positivo pra que ele continue falando o procedimento que você fez ainda é um hum né você tá explicando de um jeito eu tô explicando de outro mas então se a psicanálise se mostrasse ultra eficaz ou a mais eficaz de todas eu queria saber o que um psicanalista faz pra bom talvez explicar de formas plausíveis na minha percepção beleza então deixa eu mostrar alguma você teria essa exigência de controle saber exatamente o que se faz exatamente não sei se a gente chega né porque existe uma margem ali como você disse de imprecisão mas o mais próximo possível do replicável do repetível que eu consiga ensinar pros alunos que eu consiga colocar isso de maneira repetível aí entra um outro ponto outro ponto não né o mesmo ponto de discordância que tem se reiterado no nosso debate que é o fato de que esses isso que pra você é importante é um valor assim tem que ser repetível replicável etc do ponto de vista psicanalítico não só não é um um valor como a gente até vai criticar isso a gente vai questionar a necessidade disso questionar a necessidade que seja replicável repetível etc entendi é o que eu eu entendo a crítica Lucas o que eu fico pensando é se eu não tenho algo que é irrepetível não é idêntico receita de bolo né ali com mas se eu não tenho isso eu acho que é muito mais difícil você formar terapeuta eu acho muito mais difícil você pesquisar essa prática porque como é que eu pesquiso uma prática se eu nem sei exatamente do que ela é constituída né basicamente essas duas coisas sim de fato num processo de formação psicanalítica você não vai aprender o que você faz quando o paciente faz tal coisa quando ele fala tal coisa como você age não é tão rígido assim é nem correr nenhuma terapia só estou tudo bem vale pelo bem carregando nas tintas você não vai aprender técnicas específicas para determinadas situações clínicas específicas essa é até uma questão que aparece lá na nossa escola com alguma frequência eu sempre digo para os alunos isso você vai aprender determinados princípios que são fundamentais para a psicanálise por isso que naquele momento eu falei para você não vai que vale tudo por exemplo o psicanalista chega lá para o seu paciente e fala assim olha você tem que se separar como eu já vi gente relatando isso o psicanalista chega lá e fala não o melhor para você você tem que se separar dessa mulher essa mulher está te fazendo mal você tem que se separar isso é uma postura que não cabe dentro do modelo teórico da psicanálise de nenhuma terapia na minha opinião você não diz para o paciente o que ele tem que fazer você ajuda ele a entender o que ele quer e uma vez que ele entendeu o que ele quer eu ajudo com que ferramenta tá então eu vou eu vou dar um outro exemplo naquele naquele outro podcast que você veio aqui com Wesley acho que o Vilela chegou e falou para você assim tô broxando não foi broxando mas será possível cara vamos mudar de assunto gente dessa vez não foi broxado foi outra coisa que ele falou que ele às vezes ficava muito preocupado quando de repente um convidado desmarcava você lembra disso né gerava ansiedade isso e aí você forneceu para ele naquele momento uma determinada técnica da terapia cognitiva né você falou com ele imagine não sei o que será que pode ser isso será que pode ser aquilo isso você passou essa técnica esse é um procedimento que a gente não faz na psicanálise por que não entendeu porque a gente entende que ao invés de dizer para o paciente o que ele pode fazer para resolver aquele problema imediatamente a nossa postura né aquilo que a gente entende que é o correto a se fazer tendo em vista o campo como um todo é solicitar que esse paciente fale sobre aquele problema a fim de que a gente consiga identificar a que que aquele problema pode estar relacionado quais seriam os fatores que podem estar causando aquela aquela preocupação excessiva com aquilo e que é o que a gente digamos espera a partir das nossas construções teóricas a partir do que a gente produz dentro do campo é que esse esse paciente em entendendo em trabalhando vou usar essa expressão genérica aqui eu não gosto muito dela mas para os nossos fins aqui em trabalhando as questões que estão por trás daquilo ali esse sujeito consiga se livrar dessa dificuldade desse excesso de preocupação naturalmente sem precisar controlar o excesso de preocupação utilizando uma técnica específica por que que eu estou dizendo isso só para marcar que na psicanálise tem uma forma de trabalho que não é o vale tudo então assim se um psicanalista fizesse isso que você está falando assim a não ser numa situação excepcional em que sei lá o Vilela é o paciente e está falando eu não consigo eu não eu não sei o que eu vou arrumar eu não estou conseguindo a não ser numa situação excepcional em que a gente inclusive entende que na situação excepcional vamos utilizar um recurso excepcional para aliviar esse sintoma imediatamente mas é uma situação excepcional normalmente se o sujeito simplesmente chega dizendo olha eu estou em um excesso de preocupação com uma determinada coisa na minha vida a gente vai pedir para esse sujeito associar a gente vai interagir com esse sujeito ajudando ele a investigar o que está por trás daquilo eu estou falando isso só para demarcar que tem uma forma de trabalho que não é o vale tudo não é o achismo sacou e só eu achei o teu exemplo bem válido só para deixar claro aqui do mesmo jeito ali que o teu exemplo do teu canal do youtube foi um exemplo simplista como exemplo o do Vilelo também fiz de maneira um pouco simplista também entraria em porque isso porque aquilo mas de certa forma depois de fazer essa investigação de fato faria essa diretividade de fato ensinaria essa técnica e com o tempo a ideia é que cada vez eu desse menos e ele conseguisse fazer isso de forma mais autônoma para que ele agora faça toda essa lógica sozinho ele não precisa toda vez eu ajudando ele a fazer isso e aí eu acho que um tema importante deixa você voltar para o artigo mas eu acho que um tema interessante para a gente conversar também que é o seguinte o que você está falando é dentro da da terapia que eu pratico e que eu vejo que pelas evidências que é a mais eficaz eu como terapeuta me comporto de uma forma mais diretiva eu oriento o paciente a fazer certas coisas apresento para ele determinadas técnicas específicas e na psicanálise o terapeuta fica numa posição mais passiva ele não é diretivo ele não vai dizer para você olha faça isso que tem uma probabilidade grande de dar certo a literatura mostra que isso aqui tem uma alta chance e dá certo ou tem um dever de casa você vai ter que levar isso para casa para fazer essa tarefa de casa o psicanalista não vai fazer isso vocês contam isso para o paciente porque assim uma coisa que é curiosa os nossos pacientes eles às vezes nem sabem que tem abordagem e discordâncias e um peso de um jeito e um peso do outro eles vão no psicólogo ou no psicoterapeuta mas por exemplo uma prática comum em terapias baseadas em evidências é nas primeiras segunda talvez terceira sessão ali é contar um pouco a estrutura o que eu faço como eu faço o que vai ter o que não vai ter o que esperar o que não esperar o que a evidência mostra você dá toda uma olha é isso aqui que eu tenho para te oferecer essa postura mais passiva menos resolutiva isso é deixado claro para o paciente não? assim às vezes sim e às vezes não é o que eu estou falando da minha prática não, tudo bem é que eu tenho mais propriedade para falar às vezes sim às vezes não há certos pacientes que até por já terem feito terapia ou por de alguma forma intuírem como é que o processo funciona já chegam no processo e não sentem a necessidade ou a gente não sente a necessidade de informar esses pacientes exatamente como é que vai acontecer mas há outros pacientes em que a gente precisa de fato explicar justamente pacientes por exemplo que vem com uma demanda de orientação mas aí o que eu faço beleza nós terminamos aqui a nossa sessão mas aí o que eu faço em casa às vezes isso é até o problema né isso aí a gente explica como é que o processo funciona agora olha que coisa interessante eu entendo que nem todos os pacientes que chegam até mim tem um perfil que os torna disponíveis ou mais favoráveis digamos assim para o trabalho psicanalítico caminha para outra abordagem? sim você não acha que a psicanálise é útil para todo e qualquer paciente? não não eu acho que há certos pacientes que vão se sair melhor vão ter uma experiência terapêutica melhor numa abordagem comportamental cognitivo comportamental geral o que que determina tipo essa escolha sua que critérios assim? vou citar um caso aqui que me vem à mente de um paciente que acho que foi na segunda sessão ele chegou para mim e disse olha mas e aí eu queria que você me falasse o que que eu preciso fazer como é que eu resolvo esse problema você me desse as suas orientações e ali eu eu pude observar até pela interação com ele que aquilo não era um processo manejável às vezes é às vezes você explica para o paciente e depois de um certo processo ali em que ele resiste ainda um pouco ele acaba se adaptando digamos assim ao formato daquela terapia mas há outros pacientes e era o caso desse por exemplo que eu percebi não vai rolar e aí o que que eu fiz? olha eu acho que você vai se dar melhor num outro formato de terapia em que o terapeuta adota uma postura mais diretiva e aí eu encaminhei justamente para esse amigo que é é behaviorista olha acho que você vai se dar melhor passei o contato e começou a fazer com essa outra pessoa ô Lucas posso te encher o saco? não esse é o tipo esse é o tipo de raciocínio de quem atua com prática baseada em evidência olha 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 estou trabalhando com a prática baseada em evidência não estou sabendo o Tute já manda uma pergunta ele termina aqui e já depois encaixa a pergunta só deixa no ar aí a pergunta pode fazer porque eu vou me alongar um pouquinho nisso aqui tá então vamos lá o Alan Ferreira do Santos perguntou aqui Lucas gostaria que você explicasse por que seria ético trabalhar com psicanálise para tratar pacientes na clínica gostaria que o Jan também explicasse o compromisso ético da PBE na clínica isso para os leigos terem informações para basearem a escolha do seu terapeuta o que seria ético trabalhar com a psicanálise ora eu entendo que pelo menos em tese eu não posso garantir a prática de ninguém nem o Jan pode garantir a prática de ninguém mesmo que alguém se nomeie da PBE tem muita gente fazendo muita merda exatamente a gente não pode garantir a prática de ninguém mas em tese as pessoas que se apresentam como psicoterapeutas seja da psicanálise da cognitivo comportamental etc a gente precisa supor que essas pessoas fizeram um processo de formação qualificado que elas possuem conhecimento suficiente e habilidade competências suficientes para oferecer um tratamento que seja baseado em conhecimento esse conhecimento do meu ponto de vista precisa ser científico mas não necessariamente com os critérios de cientificidade utilizados pela PBE por exemplo os critérios de cientificidade da psicanálise mas a gente supõe que essas pessoas estejam fazendo um trabalho responsável e estejam tendo como objetivo ajudar os seus pacientes a terem saúde mental então por isso que do meu ponto de vista trabalhar com a psicanálise é ético ótimo então eu acho que essa pergunta tem a ver com uma coisa que eu acho muito importante a pessoa falou PBE PBE é a sigla para a prática baseada em evidências tem uma um conjunto de princípios na ética bioética que vale para as profissões de saúde tanto na prestação de serviços e na parte de pesquisa mas eu vou falar de prestação de serviços porque a gente está falando aqui da atuação clínica que é o seguinte a gente tem quatro princípios o princípio da autonomia o princípio da não maleficência o princípio da beneficência e o princípio da justiça o que quer dizer o princípio da autonomia o princípio da autonomia quer dizer o seguinte que todo indivíduo adulto ele tem o direito de tomar decisões sobre aquilo que é melhor para ele obviamente considerando leis ética o melhor para mim é matar a minha mãe não é assim que funciona estou falando de cuidado de saúde e então isso qual é a relação disso com prática baseada em evidências imagina que eu tenha aqui o Vilela tá cuidado não tem a ver com broxar é pior do que broxar é o que que tem nem morrer é pior do que broxar imagina que depois o Freud que está errado o cara está falando para você que não existe nada pior do que broxar na teoria na teoria mas vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que o Vilela tragicamente descobre que ele tem câncer na garganta uma notícia trágica para a gente e aí o médico dele fala assim vamos tratar esse câncer e trata o câncer dele com um método de quimioterapia que resolve o câncer dele o Vilela não vai morrer de câncer só que esse médico não informou o Vilela que um dos efeitos colaterais desse tratamento era que tinha 90% de a gente ficar sem voz que susto tá eu tinha certeza que ele ia voltar para a broxa e aí o que acontece o Vilela esse médico ele foi antiético por quê porque o Vilela ele tem o direito enquanto um ser humano autônomo de tomar decisões sobre a sua própria vida sobre o seu próprio bem estar e se ele soubesse que tem uma chance tão grande de ele ficar sem voz né alguém que trabalha com a voz que tem um podcast que faz comédio talvez ele prefira morrer do que não ter a voz ele teria que ter sido informado então o que isso tem a ver com psicologia né isso tem a ver com a hora que você vai oferecer um tratamento para o seu paciente ele deveria estar informado das opções disponíveis né das evidências que existem de benefício dos eventuais efeitos colaterais dos prejuízos do eventual qual grau de incerteza de que aquele tratamento pode ajudar ou não com base na literatura então esse seria o princípio da autonomia o princípio da não maleficência tem a ver com uma regra básica em qualquer aplicação em saúde que é primeiro não cause danos certo então por que esse princípio é tão importante porque em saúde mais importante do que fazer o bem é evitar o mal é você não causar o mal não adianta nada alguém curar minha cárie usando uma substância que me dá câncer no pâncreas certo então eu não posso causar danos e aí qual que é o problema do ponto de vista aí de prática baseada em evidências se você oferece um tratamento cujas evidências são desconhecidas você pode estar colocando em risco o seu paciente porque você não sabe se aquela terapêutica ela é perigosa se ela tem efeitos colaterais se ela traz mais prejuízos do que benefícios e isso em terapia é especialmente importante porque tem uma besteira que muita gente diz que é todo mundo deve fazer terapia terapia é bom pra todo mundo faz terapia e puxa como se ela só fizesse bem às vezes ela pode fazer mal não existe nada em saúde que não tenha efeitos colaterais etc então as evidências muitas vezes vão te mostrar o que é prejudicial ou não o princípio da beneficência óbvio né então que esse profissional ele precisa causar o bem precisa produzir mudanças precisa ajudar o paciente e aí as evidências vão te mostrar probabilisticamente não existe nada que é 100% eficaz probabilisticamente a chance ali de benefício de quanto pode ajudar o paciente então isso ajuda na tomada de decisão informada de um paciente em fazer um tratamento ou não então eu acho que quando a pessoa fez a pergunta de se é ético a trabalhar com psicanálise acho que era uma provocação no sentido de ela tem evidências de benefício ela tem evidências de ser segura o paciente é informado de que essa é uma modalidade de terapia que talvez para aquele problema dele exista uma terapia com outras evidências talvez melhores acho que essa é um pouco a discussão da ética aqui só uma curiosidade na sua prática clínica você faz isso de informar o paciente sobre possíveis efeitos colaterais etc eu faço caso a caso então por exemplo o paciente sei lá caso real o paciente chega e diz assim minha vida é ótima eu estou aqui só porque eu odeio a minha sogra minha sogra me odeia a gente tem uma relação péssima cara não tem ensaio clínico randomizado para tratamento de quem odeia a sogra você vai adaptar várias coisas esse tipo de coisa eu conto quando a gente vai fazer por exemplo terapia de exposição para fobias escreve cara você quer fazer um negócio que tipo assim terapia de exposição deixa eu explicar o que é terapia de exposição cobra medo de cobra medo de cobra cara medo de cobra é um negócio que geralmente eu não trato porque é meio inútil ah tem medo de cobra e daí você mora em São Paulo você trabalha na Avenida Paulista você vai fazer um sapato mas já chegou algum paciente para você medo de cobra eu já fiz você tem medo de cobra tenho e hoje enrolaram uma cobra no meu pescoço ah mas é filha da puta não foi lá no Richard gravar daqui duas semanas está no ar mas você imagina um advogado que trabalha no 23º andar e tem fobia de elevador o cara precisa tratar então vamos imaginar um cara que tem fobia de barata como é que você trata fobia de barata com terapia de exposição a gente faz uma mensuração de 0 a 100 por exemplo com a pior coisa que você possa imaginar com barata a barata subindo na minha perna na minha cueca isso é 100 isso é a pior situação possível beleza qual é a 0 0 noia 0 no stress ver na televisão não saber que não tem barata para de mim ver na televisão é nota 7 ver um vídeo no youtube é nota 12 ver uma pegar na mão a barata de plástico de brinquedo é nota 25 alguém matar uma barata ali naquele canto é 35 e aí o cara vai sendo exposto gradualmente a essas coisas a medida que ele aguenta essa até conseguir pisar na barata isso aqui é extremamente desconfortável eu vou descrever isso para o cara tipo os psicólogos tiveram uma ideia ótima se você tem medo a gente vai fazer você ficar de cara então esse tipo de coisa mas por exemplo eu já recebi paciente eu trabalho muito com borderline paciente que tem transtorno da personalidade de borderline já chegou para mim paciente com transtorno da personalidade de borderline e vaginismo não sei trabalhar com vaginismo o que é vaginismo? vaginismo é quando uma mulher ela tem ela tem uma condição que ela não consegue ela tem uma contratura na vagina muito, muito extrema que ela não consegue ter nenhum tipo de penetração e mesmo de coisas por exemplo muito finas um OB um exame ginecológico tal tipo é uma condição que eu não sei tratar tem técnicas específicas eu encaminho do mesmo jeito você falou esse cara aqui não é pra mim vou encaminhar pra aquele outro ali interessante pra apontar também as diferenças da perspectiva da psicanálise em relação a esse caso por exemplo muito provavelmente não posso responder por todos os psicanalistas mas muito provavelmente um psicanalista recebendo um caso como esse de alguém que apresenta os sintomas ali típicos do borderline e apresenta o vaginismo também entenderia o vaginismo nesse caso como parte ah mas com certeza sim com certeza é daquela configuração ali até porque a gente sabe que os diagnósticos estanques eles não são assim categóricos pois é e trataria digamos assim o pacote inteiro não necessariamente demandaria um encaminhamento para uma pessoa que é especializada se eu soubesse aqui algumas técnicas específicas de vaginismo eu trataria mas o vaginismo naquele momento era a coisa que mais estava pegando entendeu sim o borderline não estava ali num momento ali super como a psicanálise vai ter uma abordagem eminentemente simbólica então a gente vai pensar o vaginismo aí não como um problema separado que precisa de uma técnica específica para ele mas como algo que faz parte dessa configuração mas na questão da barata olha que interessante você concorda que a barata pode ser utilizada como metáfora inclusive naquela música a barata da vizinha está na minha cama todo mundo sabe que não se trata de uma barata efetivamente da barata inseto ali naquele momento o que se trata o Tute o Tute sabe é vergonha na cara não 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 começa com um xoxó e termina com um tá que isso que isso tá bom vamos voltar você sabe o que acontece com o Vilela quando ele vê uma barata na cama da vizinha cara com certeza ele deve brochar com certeza ele deve brochar eu nunca mais vou voltar aqui né Vilela toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha está na minha cama mas fala da metáfora então a barata pode ser utilizada como uma metáfora então nesse sentido a barata pode ter um sentido simbólico e nesse sentido portanto o medo de barata pode ter um sentido simbólico e aí olha que interessante uma similaridade do que acontece com a psicanálise em relação a essa técnica da exposição de certa forma na psicanálise a gente faz uma técnica de exposição mas não a exposição à barata nesse caso nesse exemplo né a barata inseto mas aquilo que provavelmente está sendo representado pela barata tipo sei lá uma 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 fantasia vou pegar o exemplo da barata porque a gente estava nessa discussão associando a sexualidade uma fantasia sexual específica e que esse sujeito não pode tolerar ele não pode reconhecer porque isso entra em choque com as convicções morais desse sujeito por exemplo com a maneira como ele se enxerga como ele quer se enxergar e aí então no processo terapêutico a ideia é que esse sujeito vá associando vá falando sobre o medo de barata e daí ele passa a falar de várias coisas e gradativamente a gente vai se aproximando daquilo que está ali sendo representado pela barata e a ideia é de que a medida que esse sujeito vá se aproximando isso vá causando uma angústia isso vá aumentando a angústia por essa razão inclusive tem um psicanalista chamado Sandro Ferenczi que era contemporâneo do Freud mas teve muitos embates com o Freud inclusive porque foi analisado por ele e que ele em determinado momento propôs o que ele chamou de técnica ativa então o que ele dizia ele dizia assim olha com certos pacientes o psicanalista não pode ficar muito passivo porque senão vai demorar demais o processo então a gente quer saber o que está sendo representado pela barata certo então vamos fazer esse paciente vamos incentivar esse paciente a se aproximar da barata não para que ele se acostume para ter o processo de habituação até porque nem existia ainda essa lógica pois é mas já naquela época ele diz expressamente que ano é? você tem mais ou menos uma ideia? é 1920 e poucos mais ou menos estava quase é não já estava começando a rolar essa discussão nas terapias comportamentais ele não faz referência mas ele diz assim olha o objetivo não é que o paciente se acostume com a barata o objetivo é que o paciente se aproxime da barata e à medida que ele vai se aproximando essa fantasia que está sendo representada pela barata e que está gerando medo ela vai ficando cada vez mais quente digamos assim dentro dele e na hora que ele via para a sessão naquela época se fazia cinco sessões seis sessões de análise por semana é sessão diária na hora que ele chegar para a análise ele vai ter muita coisa para apresentar muito material para apresentar porque isso vai estar mais quente nele então para mostrar que agora Lucas eu fico na dúvida cara tipo assim eu saquei a similaridade agora imagina assim a barata ela é uma qual é a palavra que você usou? representação? uma metáfora uma metáfora simbólica aqui agora por que que então a gente do ponto de vista psicanalítico tá é a minha dúvida eu faço a exposição faço lá 12, 14, 16 sessões de exposição vou subindo gradativamente no final geralmente 85% de quem faz essa exposição está curado como é que o psicanalista explica essa cura só via exposição sendo que em nenhum momento foi analisada a metáfora em nenhum momento foi analisado o simbolismo da barata sim porque não necessariamente o medo da barata só vai ser perdido em função da análise da fantasia que pode estar por trás dela não necessariamente mas aí não é não fere o princípio da terapia da cura pela fala da psicanálise tipo eu preciso falar sobre o simbólico sobre o inconsciente a metáfora sim mas aí entra naquilo que eu estava falando no começo de que existem certos processos de transformação terapêutica que acontece que não são necessariamente explicados por fatores essencialmente psicanalíticos então assim eu por exemplo estou aqui não estou me sentindo nervoso você não está se sentindo ansioso o Vilelo não está se sentindo ansioso isso por várias razões mas uma das razões é porque a gente fala pra caramba assim você já dá aula há muitos anos eu dou aula há muitos anos provavelmente na escola você era o que apresentava trabalho assim como eu também Vilela já se apresentou milhões de vezes então assim o fato da gente se expor constantemente a uma situação inevitavelmente tende a promover um processo de habituação então você diria que os psicanalistas aceitariam alguns processos comportamentais cognitivos sim e os que não aceitam do meu ponto de vista estão completamente equivocados entendi então você acredita numa possível abordagem integrativa da psicanálise com alguns princípios comportamentais cognitivos eu não diria pra você que eu acredito ou que eu defenda porque eu eu confesso pra você que eu não estudei essa possibilidade embora lá nos Estados Unidos isso esteja acontecendo né de terapias que integram eles se intitulam ecléticos né exatamente integram as duas as duas abordagens eu ainda não tive o tempo de estudar essa possibilidade mas que os psicanalistas reconhecem sim agora há você colocou né 85% você faz a terapia 85% desses pacientes vão melhorar já sei o que você vai perguntar e os outros 15? exatamente você tem os outros 15 e aí olha que coisa interessante né você tem esses outros 15 que pra poder explicar por que será que o paciente tinha medo de barato a gente foi trabalhando direitinho ali a exposição e tal ele chegou e não conseguiu perder o medo de barato de jeito nenhum será que talvez pra gente explicar e aí eu diria pra você assim se você quiser ser behaviorista radical que você não é mais mas se você quiser utilizar uma linguagem comportamental pra explicar você consegue eu já dei aula de análise experimental do comportamento sendo psicanalista eu achei o maior barato e falava gente isso aqui dá pra explicar a transferência aqui o deslocamento várias coisas com a linguagem comportamental será que então a questão não tem a ver com a barata em si enquanto inseto mas tem a ver com as associações desse estímulo barata com outras questões da vida desse indivíduo e aí de repente com isso você conseguiria explicar esses 15% que não agora aqui cara a gente teria uma pesquisa empírica pra psicanálise né então por exemplo eu pego todo mundo que não melhora da fobia de barata vamos fazer uma psicanálise com análise da metáfora o simbolismo o inconsciente etc e vamos ver com o eficaz isso é pois é aí eu não sei se a gente conseguiria fazer uma pesquisa como essa respeitando os as especificidades da psicanálise por quê? porque esse processo em que o paciente vai falando 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 e junto com o analista ali vão chegando ao que pode estar por trás do medo de barata ele é um processo que ocorre dentro de um contexto clínico transferencial quer dizer em que o paciente está ali supondo que o analista possa saber coisas sobre ele mas ele começaria esse processo aqui entendeu? se fazendo análise mesmo isso eu quero dizer assim ó ô Lucas imagina que eu sou paciente fala ô Lucas eu fiz um tratamento lá de exposição com medo de barata falaram pra mim que ia melhorar não melhorei continuo morrendo de medo de barata eu estou te procurando vamos imaginar agora imagina isso não agora no teu consultório mas num contexto de pesquisa eu posso fazer um processo de psicanálise aqui pra ver bom é eficaz entendeu? é poderia ser uma hipótese de pesquisa interessante sem dúvida ô Vilela eu preciso no banheiro de novo vai lá ô tutia a natureza não me chamou ainda não ó vamos lá o Mark Vess hã? Mark Vess tá é o nome dele aqui Lucas você concorda que psicanálise não é psicologia certo? o que acha dos cursos de psicologia que ainda insistem em inserir psicanálise clínica em suas grades curriculares? é como o Jean bem explicou aqui no início a psicologia não é uma coisa monolítica o que a gente chama de psicologia na verdade é um campo composto por várias correntes teóricas então não existe uma oposição entre a uma posição uma diferença entre a psicanálise e a psicologia existe uma diferença entre a psicanálise e a psicologia cognitivo-comportamental entre a psicanálise e a psicologia comportamental entre a psicanálise e o existencialismo entre a psicanálise e a terapia centrada na pessoa existem várias concepções diferentes dentro da psicologia inclusive isso é o que leva alguns autores que trabalham com o modelo do Thomas Kuhn o modelo epistemológico do Thomas Kuhn o criador da ideia de paradigma a dizer que a psicologia é uma ciência pré-paradigmática justamente porque você não tem uma visão uma concepção única a respeito do fenômeno psicológico então entendendo que a psicologia tem várias concepções porque a psicanálise não pode fazer parte da grade curricular dos cursos de psicologia porque que um aluno de psicologia não teria a oportunidade de conhecer dentre as diversas concepções as quais ele tem acesso durante a sua formação uma delas e talvez uma das mais importantes estou puxando essa radinha para mim mas a mais importante do meu ponto de vista que é a própria psicanálise tem mais perguntas? tem ó é o Eduardo Mendes perguntou como a psicanálise trata a esquizofrenia autismo ou uma pessoa com transtorno degenerativo cerebral uma pessoa com transtorno degenerativo cerebral ela não vai ser tratada via psicoterapia uma pessoa com transtorno degenerativo cerebral a psicoterapia pode entrar aí como recurso de apoio mas essa pessoa vai ter que receber acompanhamento médico neurológico o mesmo se passa em relação à esquizofrenia existem diversos trabalhos dentro da psicanálise um corpo teórico gigantesco sobre as psicoses de forma geral sobre a esquizofrenia mas considerando que se trata de um quadro de adoecimento psicológico extremamente grave e que demanda certas contenções tanto para a convivência do sujeito com seus familiares com a sociedade de maneira geral inclusive em relação a si mesmo esse acompanhamento geralmente é feito em parceria com um psiquiatra então a psicanálise possui uma série de produções teóricas fundamentadas substanciadas em experiência clínica em construção teórica tanto para esquizofrenia quanto para o autismo agora não são as duas as duas condições não são condições que eu estude de maneira aprofundada então eu não poderia te dizer aqui exatamente o que um psicanalista tipicamente sei lá de orientação inicotiana lacaniana faria com o paciente que apresenta esquizofrenia ou com o paciente que apresenta autismo mas o que eu posso garantir para você é que existe uma vasta produção teórica sobre essas duas condições ó tem um comentário aqui que eu queria que vocês dois falassem sobre porque o Ricardo ele comentou psicologia e psicanálise na minha opinião não servem para nada cada qual que resolva seus problemas então por que você está acordado nós falamos 11 horas estamos aqui há 4 horas falando você está fazendo o que aqui é se não quiser responder não precisa exatamente não a resposta para mim está nas evidências né nós temos décadas de pesquisa clínica mostrando que um processo terapêutico que é basicamente duas pessoas falando uma interação verbal já vimos aqui que há semelhanças e muitas diferenças entre um jeito de atender e outro jeito de atender e na minha perspectiva quem deve resolver qual é melhor são as evidências só que nós temos décadas de pesquisa mostrando que essa forma de interagir verbalmente no consultório de um psicólogo ajuda pessoas com depressão com ansiedade com dependência química com transtornos alimentares infelizes com a vida que não vem propósito sentido vazio suicídio que querem ter uma qualidade de vida melhor que querem conseguir conviver com dor crônica então assim acho que a tua pergunta explicita um pouco do pouco cuidado que se tem com saúde mental talvez talvez no Brasil talvez no mundo como se a saúde mental fosse secundária à saúde física e todo mundo que já sofreu algum problema de saúde mental sabe o quão relevante central isso é então e talvez pelo tom da pergunta dele talvez ele tenha tido más experiências terapêuticas e a gente precisa dizer que isso pode acontecer isso pode acontecer tanto porque essa pessoa foi mal atendida ou seja o profissional que a atendeu não estava preparado dentro da sua abordagem terapêutica para poder oferecer um trabalho de qualidade pode ser que houve ali problemas na relação terapêutica os americanos atualmente têm utilizado o termo match para falar desse encaixe que acontece entre terapeuta e paciente às vezes você tem ali um clínico muito bom independentemente da abordagem mas com aquele paciente especificamente com as características dele a coisa não rola a relação terapêutica não acontece o vínculo terapêutico não acontece e aí de repente essa pessoa sai dali achando assim psicologia psicanálise é tudo baboseira esse troço não presta para nada ou a pessoa de repente entrou muito impaciente achando que o problema dela vai ser resolvido em uma sessão e não é assim que acontece em nenhuma abordagem então são vários processos que podem acontecer e levar uma pessoa a ter uma má experiência terapêutica mas ela não pode generalizar isso para todas eu vou contar duas coisas Lucas você deve ter várias histórias bizarras para contar mas eu tive eu tive uma experiência que foi um paciente chegou para mim e falou que ele tinha uma fobia muito severa de dentista né e putz se tem uma coisa que o pessoal da terapia comportamental acha fácil de tratar é fobia aí o cara ficou meia hora falando para mim da fobia de dentista só que ele ia ter que fazer um procedimento acho que de tirar o siso uma coisa que meio que tinha que fazer assim para a saúde bucal dele e tal e putz e aí eu expliquei como funcionava não sei o que e aí eu falei não ele falou então mas é que a minha cirurgia é amanhã é amanhã às três da tarde eu falei putz então assim eu até posso te ajudar assim se você adiar para daqui uns seis meses amanhã não vai dar então acho que tem um pouco disso da pressa e assim o que tem de colega fazendo absurdos eu tive um aluno que veio tirar uma dúvida comigo uma vez que foi o seguinte ele falou já não sei se eu fiz certo mas o paciente sentou na minha frente a primeira coisa que ela me perguntou era qual era a minha religião e aí eu fiquei assim se eu respondia se eu não respondia e aí cara o que eu falei para ela foi que eu ia responder para ela que se ela queria saber eu ia responder mas que eu queria saber porque que ela estava me perguntando isso e aí a paciente respondeu não porque o último psicólogo que eu fui falou que o meu problema não era psicológico que o único jeito de eu resolver meus problemas era com exorcismo nossa então assim dá para entender eu entendo muita gente que acha psicologia uma porcaria porque infelizmente tem muitos colegas que é uma profissão e que mistura psicologia com reiki que mistura psicologia com florais e que mistura com tarô e que inclusive é exercício não sei se a palavra é ilegal mas exercício acho que é exercício ilegal da profissão então assim a gente está discutindo aqui nesse episódio aqui do inteligência limitada a pertinência da psicanálise os conceitos as evidências as alternativas mensuração pesquisa características só que você vai encontrar psicanalistas péssimos você vai encontrar terapeutas comportamentais péssimos você vai encontrar médicos péssimos você vai encontrar fisioterapeutas qualquer coisa jornalistas péssimos e assim por diante não dá para generalizar a experiência mal sucedida com um terapeuta tem mais uma pergunta aqui que eu quero deixar claro que não sou eu que estou fazendo quem é a pessoa é o BK79 não sei por que que ele perguntou isso também não sei por que ele perguntou isso mas ele perguntou pergunta se o fato do Vilela concordar com todos os convidados é o traço de algum distúrbio psicológico não sei por que que ele perguntou isso ele já parte no pressuposto errado quem disse que o Vilela está concordando o Vilela está ouvindo está dando as pessoas confundem ouvir deixar falar concordar então não tem nem por que porque já está a premissa já está errada eu não sou obrigado a concordar com todo mundo tanto que eu trago pessoas de outra religião de outro espectro político de outra de outra ideologia e tudo não tem problema nenhum mas é claro que nessa discussão aqui você está concordando com a psicanálise com a cientificação já querem me botar de um lado ou de outro tem mais? aqui foi tá então deixa eu falar disso aqui tá vamos voltar para esse artigo aqui deixa eu falar vamos encaminhando para o final em quatro horas aí me falaram que eu ia embora às seis da manhã falaram? quem foi? o recorde do pirula o Wesley falou o recorde do pirula vai ser difícil vamos lá não assim eu queria discutir esse artigo aqui com dois objetivos assim acho que o principal deles é didático até para ajudar os canalistas a fazerem pesquisas melhores mas para quem está assistindo a gente entender um pouco de pesquisa então de novo publicado numa revista top da ciência uma revista de excelência e para mostrar como há erros aqui então se a gente vai para as conclusões dos autores eles vão dizer que isso aqui é uma prova de que a psicanálise é eficaz e eu quero deixar claro uma coisa aqui para quem está assistindo que é o seguinte a conclusão que eu vou tirar no final disso aqui é que não há evidências de que a psicanálise é eficaz e eu quero que você entenda a diferença de ausência de evidência com evidência de ausência quando eu digo que não há evidências o que eu estou dizendo que há um ponto de interrogação a gente ainda não sabe com base nas pesquisas de hoje se a psicanálise é excelente se a psicanálise é inócua se a psicanálise é um lixo isso é uma pergunta que a ciência a pesquisa experimental nesse paradigma aqui vai precisar responder isto é diferente de eu ter evidências de ineficácia então não está provado aqui é importante da minha honestidade intelectual não está provado que a psicanálise é ruim ok não está provado que a psicanálise é boa o que a gente tem são pesquisas que atrapalham que não dá para tirar conclusões por conta de erros delas mas antes de você continuar eu preciso passar para o público a maneira como a gente escuta o que você está dizendo do ponto de vista da psicanálise assim não há estou partindo do seu pressuposto porque eu não existem vários estudos vários artigos que atestam a eficácia da psicanálise em determinados transtornos de forma geral se apresentou só os que não atestam mas existem vários que atestam a gente pode ficar que eu tenho vários com erros você vai falar que tem erros mas que existem artigos que atestam a eficácia da psicanálise existem eu posso demonstrá-los aqui também mas esse artigo aí você está entendendo que ele é de má qualidade e portanto à luz desse artigo não há evidências de eficácia da psicanálise entendendo evidência como produto de estudos randomizados controlados a partir de uma determinada visão do ser humano a partir de uma determinada concepção de ciência a partir de uma determinada concepção do que é eficácia e a partir de uma determinada concepção do que é mensuração de eficácia perfeito estou de acordo então beleza a primeira coisa é o seguinte aqui eles vão falar sobre os critérios de inclusão das revisões eles vão dizer assim nós focamos em revisões e meta-análises de problemas comuns de desordens mentais de doenças psiquiátricas em adultos publicados nos últimos dois anos isso é um erro metodológico por que? por que ele incluiu só as dos últimos dois anos? primeiro o certo é incluir de tudo quando ele inclui só as mais recentes pode ser que ele tenha deixado de fora uma revisão um trabalho melhor ou um trabalho metodologicamente melhor então esse tipo de recorte arbitrário nesse paradigma de revisão sistemática é um erro grosseiro você deveria incluir todos os trabalhos pra ter o corpo de evidências tanto é que um problemão que isso vai levar olha só que doido cara no caso da revisão de depressão a única meta-análise que entrou é um capítulo de livro você já escreveu capítulo de livro você sabe como é a gente é convidado a gente escreve o capítulo do jeito que a gente quer não tem avaliação por pares ali e passa então assim a evidência que o cara tá trazendo de que a psicanálise que a psicoterapia psicodinâmica é eficaz pra depressão é baseado numa revisão de capítulo de livro que não passou por nenhum tipo de avaliação entendeu se ele não tivesse usado esse critério de só as mais recentes só as dos últimos dois anos provavelmente teria entrado mais coisas tá é porque dentre esses esses artigos que evidenciam a eficácia da terapia psicodinâmica que é a psicanálise você tem artigos que falam da eficácia pra depressão mas de fato não são artigos dos últimos dois anos exato e aí tipo assim o cara faz uma revisão umbrella né que é pra ser o ápice da evidência a revisão de tudo e né faz isso aqui é esse recorte não faz sentido talvez até tenha prejudicado a própria psicanálise pois é né é e aí outra coisa que ele faz ele fala assim ó quando você tem várias meta-análises disponíveis dentro dos últimos dois anos eles incluíram as que as meta-análises que tinham mais estudos tipo como tem mais estudos eu vou incluir as que tem mais agora isso é um pipinão porque por exemplo ele pode ter incluído uma que tem dez estudos super mal feita e ele deixou de fora uma que tinha nove estudos super bem feita então ele tem aqui um critério de inclusão completamente da cabeça dele assim tá e aqui a gente tem o maior problema dessa dessa revisão sistemática que é o que é eles fazem a avaliação da qualidade primeiro eles falam que vão fazer a análise da qualidade da meta-análise e eles se embananaram porque eles confundiram meta-análise com revisão sistemática eles estão falando de análise de qualidade de revisão sistemática e eles se confundem com os dois termos e eles usam uma escala que não avalia a qualidade de revisão sistemática eles usam esse Joanna Briggs aqui quando tipo o planeta Terra inteiro usa o Amnistar 2 entendeu então assim eu não quero ficar entrando nas minucios aqui porque vai ficar uma coisa muito muito nerd eles fizeram avaliação de heterogeneidade errada então assim o que eu queria dizer assim que eu aceito a tua crítica de que será que talvez o método experimental não seja o melhor a gente ter os nossos próprios critérios de evidência mas se eles querem os psicanalistas querem fazer ensaio clínico fazer revisão sistemática tem que fazer dentro de um consenso que tipo é universal não dá pra você querer tudo bem não vamos misturar regra de basquete com regra de futebol beleza mas se você quer jogar futebol cara você não pode pegar a bola na mão sim entendeu então acho que o que você está mostrando é que esse artigo foi mal elaborado o estudo foi mal elaborado mas o problema Lucas é que cara o que eu tenho visto assim é que todas as revisões é sempre do mesmo grupo de autores que é o Falco Lajin Ring Christian Steinert o Abbas e eles reciclam os estudos então por exemplo você tem assim eles tem uma meta-análise de 2015 e uma de 2017 que é a mesma coisa é o mesmo estudo e a impressão que dá pra quem tá olhando de fora sabe qual que é é que o cara faz isso pra falar assim tem 17 meta-análises mostrando a eficácia da psicanálise mas cara é tudo redundante entendeu você percebe são reproduções da mesma é tudo mesmo é reprodução da mesma é mas é isso não significa né o fato de existirem essas meta-análises mal feitas né e como essa umbrella também é mal feita isso não significa que não existam estudos bem feitos é que verificaram a eficácia da psicanálise é pra determinados transtornos ou até de forma mais geral assim né eu não tô com com os estudos aqui nem impressos mas eu fiz um um react eu assisti não sei se você assistiu assisti o react a live do Daniel Gontijo e nesse react eu apresento vários desses dessas pesquisas desses estudos mostrando a eficácia da psicanálise quem tiver interesse lá no youtube eu deixo os links direitinho pra todos eles é que são estudos é você pode dizer assim olha eles apresentam certos problemas metodológicos aqui Lucas mas aí eu colocaria um questionamento que é o seguinte esses problemas metodológicos a definição do que são esses problemas metodológicos isso é consensual é beleza sistema grade organização mundial da saúde CDC ok mas esses esses dispositivos que fazem essas verificações será que eles contam com a participação significativa do discurso psicanalítico ali presente como uma forma de de também contribuir para a eleição desses critérios sim uma questão que eu coloco sim e uma outra questão é assim se esses artigos apresentam tantos problemas metodológicos por exemplo esse você descrevendo pra mim os problemas parece uma coisa assim inaceitável e esse artigo passou por pares ele foi avaliado por pares numa revista de renome internacional uma revista de renome internacional então isso você não acha que coloca uma uma dúvida assim um problema gigantesco na confiabilidade dos estudos aos quais a gente está tendo acesso sem dúvida cara tanto é que ó eu vou confessar aqui pra você eu manjo de metodologia eu dou aula de metodologia quando foi analisar isso aqui eu falei eu quero alguém melhor do que eu porque eu concordo com você talvez eu fosse olhar pra isso aqui caçando o erro eu assumo meu viés entendeu e aí eu falei pro cara cara olha pra mim até porque ele manja muito mais do que eu disso né e aí cara ele até falou ó deixa claro que isso não é um ataque isso é um problema da área tanto é que ó eu trouxe aqui um negócio ó isso aqui ó esse artigo aqui chama ó porque a maioria dos resultados de pesquisas publicados são falsos isso aqui não está falando de psicologia de psicologia está falando da saúde de tudo esse cara aqui o John Ionaides não sei como é que fala ele é um dos maiores metodólogos do mundo assim ele é um baita especialista e ele escreveu esse artigo pra falar assim por que que a maioria das coisas que a gente lê na saúde medicina fisioterapia odontologia psicologia são falsos e aí ó o primeiro item que ele coloca é viés então assim só pra você saber tá e pra audiência saber tem uma terapia comportamental que chama terapia de aceitação e compromisso eu ganhei bastante ódio da comunidade embora eu goste dessa terapia porque eu expus quanta porcaria publicada esses caras tem então não entenda que isso é um ataque à psicanálise tá então não tem mais gente né aqui ó olha o que a gente tem nesse artigo aqui ó um excesso um excesso de resultados positivos o que que esse estudo mostrou pra gente tem uma coisa que quando você faz um ensaio clínico não sei se você sabe disso quando você faz um ensaio clínico você tem que registrar o protocolo de pesquisa por quê? o que que acontecia na década de 80 na década de 80 o que que a indústria farmacêutica fazia? testava o Prozac resultado positivo publicava o artigo resultado negativo não publica o artigo né isso imagina cria um viés absurdo né tipo ah eu testo aqui a terapia comportamental o paciente melhorou eu publico não melhorou eu não publico né ah ela só é maravilhosa e aí que começou a se exigir desde sei lá essa década de 90 desde quando o registro prospectivo o que que é o registro prospectivo? eu vou fazer uma pesquisa que tem 100 pacientes o método é esse eu vou analisar assim nananã o que que esses caras fizeram nesse artigo aqui ó de 2021 eles pegaram assim ó vamos fazer uma comparação de ensaios clínicos que foram registrados e ensaios clínicos que não foram registrados e como é que eles tiveram acesso aos que não foram registrados? porque o a base de registro ela é pública você pode entrar no teu computador a hora que você quiser tem registro tem base americana da União Europeia tem brasileira e tal e aí o que que o cara vê? o cara vai pro artigo publicado nos artigos publicados os que não tem registro 96% de tudo que tá publicado sem protocolo prévio achou resultado positivo dos que tinham protocolo 44% então de fato a gente tem uma crise na pesquisa clínica e que aqui eu quero deixar claro que a psicanálise é só mais uma delas a psicanálise tá fazendo pesquisas mal feitas como muitas outras tão fazendo pesquisas mal feitas e que precisa consertar qual que é o problema? o problema é que isso aqui é o que esse meu colega o Igor Eckert chama de metodologicamente leigos entendeu? tipo eu posso ser o cara que mais sabe de terapia cognitivo-comportamental mas eu não sou entendeu? realmente tanto é cara que quando eu li isso aqui teve erros que eu achei cara teve erro aquele que me falou eu não ia sacar isso aqui entendeu? então infelizmente a gente hoje e isso eu falo pros meus alunos lá no Viver de Psicologia quando eu ensino prática baseada em evidências o que que acontece? o cara começa a se empolgar com prática baseada em evidências e ele fala assim ah ele descobre olha tem um ensaio clínico uma meta-análise publicada provando que não sei o que lá cara 85% do que tá publicado não presta sim pois é aí nesse sentido como é que fica a confiabilidade né que assim você tinha questionado no início assim como é que a gente pode confiar naquilo que a psicanálise tá propondo teoricamente já que isso não passa pelo controle experimental e aí eu falei pra você olha esse grau de confiabilidade vem em função dos relatos clínicos apresentados da articulação teórica do fato de que você não pode chegar na psicanálise falando qualquer coisa isso tem que ter alguma referenciação alguma articulação com a teoria como um todo e aí mas no caso da da prática baseada em evidências considerando que a literatura científica o que esses estudos estão mostrando de forma meta de uma espécie de metalinguagem tá demonstrando que eles não são muito confiáveis então tem duas coisas é as diretrizes pra que eles sejam confiáveis existem a gente já tem essas diretrizes o problema é o ser humano o problema é o ser humano entendeu então por exemplo esse cara aqui ele avaliou a qualidade das meta-análises usando um instrumento que é inadequado existe um instrumento adequado pra isso o cara usa um instrumento errado e aí qual que é o problema cara o problema é que a formação em metodologia ela não é boa e no Brasil ela é especialmente deficitária entendeu tanto ó eu vou fazer questão de falar ah eu não tô com um pedaço aqui droga eu acho que eu tô com é que é tanto papel né velho mas quando eu falei com o metodólogo o que ele falou pra mim ele falou cara deixa claro ó o que ele falou assim ó eu mandei cinco revisões de coisas de psicanálise pra ele ele falou assim ó o que vemos é uma consideração muito precária da avaliação crítica da evidência os autores de revisões e meta-análises não avaliam de forma adequada a qualidade das pesquisas produzidas eles usam instrumentos inapropriados usam instrumentos apropriados de forma inadequada não relatam com transparência o raciocínio por trás dos seus julgamentos basicamente é isso ele tá falando das outras pesquisas aqui então o que acontece a gente tem as diretrizes a gente tem as ferramentas e eu já falei isso em vários lugares e tomei um monte de comentário de gente enchendo o saco mas eu honestamente eu acho que por exemplo um trabalho desse aqui você deveria ter dois metodólogos na autoria que tão cagando pra psicologia entendeu por quê? porque você precisa ter um psicanalista pra dizer assim isso aqui é psicanálise isso aqui não é você vai mostrar pro metodólogo e ele fala cara, não sei a diferença de TCC psicanálise ficou drame você tem que ter um psicanalista mas você tem que ter um metodólogo que vai saber fazer uma tabela cara vou te dar um exemplo aqui ó você sabe o que é o GRADE? o GRADE o GRADE ele é um um sistema de avaliação da confiabilidade da evidência quanto que a gente é quanta certeza a gente pode ter de que aquela evidência tá certa ele vai levar em consideração vários fatores tipo o risco de viés a precisão e a imprecisão dos achados das diferentes pesquisas o quanto que os resultados eles são variados tipo assim vou dar um exemplo simples pra ser didático esse tratamento aqui tem gente que emagrece 1kg a gente emagrece 50kg né não tem uma coisa meio está vai levar em consideração várias dessas coisas uma das coisas e aí você tem um grau de confiança baixo moderado alto esses caras vem aqui e colocam aqui ó pra severidade de sintomas depressivos 12 ensaios clínicos o GRADE máximo cara a heterogeneidade deu alta a regra do GRADE é heterogeneidade alta baixa um nível então cara o cara que tá fazendo GRADE sem saber fazer GRADE é o que tá mentindo aí não dá pra saber se o cara tá distorcendo de propósito por conflito de interesse se ele é ruim de metodologia entendeu então a gente precisa urgente ter pesquisas bem feitas entendeu mas eu acho que é importante você falar isso assim não são as pesquisas que estão testando a psicanálise que são especificamente mal feitas quer dizer você tem pesquisas mal feitas né meta análises umbrellas você tem estudos mal feitos nas mais diversas abordagens verdade o que evidencia o que não é porque de repente um estudo demonstrou a psicanálise não é a psicanálise não é eficaz um estudo chegou lá e falou olha fizemos aqui uma meta análise e demonstramos que a terapia cognitiva comportamental é eficaz a psicanálise não é isso não significa que esse estudo tenha sido feito da maneira correta que ele tenha todas as qualificações metodológicas dentro desse dentro desses parâmetros né que nem são os parâmetros da psicanálise dentro desses parâmetros não significa que esse estudo tenha sido feito da maneira correta agora eu vou te falar quem não é psicanalista o que que incomoda tá incomoda por exemplo você é o primeiro psicanalista que aceita essas críticas que eu conheço tipo eu conheço inúmeros psicanalistas midiáticos que pegam esse artigo vão lá no youtube vão lá nos seus livros tá aqui a prova cabal de que a psicanálise é eficaz isso eu acho que é ou desonestidade intelectual ou desconhecimento metodológico e do ponto de vista de autoria pega mal você ter num prazo de 5 anos em que você não consegue gerar um monte de ensaio clínico um monte de meta-análises do mesmo grupo de autores publicando reciclando trabalhos o cara tá republicando a mesma coisa com outras palavras todas elas cheias desses defeitos entendeu então uma coisa assim pô cara é desde o JAMA 2008 é o mesmo cara é o Falco lá em 2008 publicou no JAMA tomou um monte de burduada esse aqui é 2023 então a gente tem pelo menos 15 anos o cara repetindo os mesmos erros isso passa uma impressão de que o cara quer enfiar a guela abaixo de que a psicanálise é eficaz quando tem um monte de problema sim esses estudos salvo engano os estudos que eu apresento lá na no IACT na live do Daniel Gontijo não são desse autor até porque quando eu fiz a live esse estudo acho que nem tinha saído ainda é, esse é 23 né é, acho que a live foi no ano passado também mas acho que nem tinha saído esse estudo são outras pesquisas que apontam a eficácia agora achei muito importante você colocar isso assim os erros metodológicos eles não estão presentes só naqueles que atestam a eficácia da psicanálise mas estão naqueles que atestam a eficácia de outras terapias também com vocês aí considerações finais tem perguntas? não tem mais perguntas? não, não o que foi? considerações finais alguma ponta solta aí fique à vontade e deem os arrobas de vocês canais o que quiserem fica à vontade aí quem quer começar já? pode começar vai lá Lucas vamos lá acho que a conclusão que a gente pode obter aqui a partir da nossa conversa é que o Vilela é broxa não fui eu é a única coisa que ficou muito clara não fui eu que falei e os dois falaram isso não fui eu que falei o Tuti confirmou e agora só falta a minha mulher entrar no chat é isso mesmo eu queria saber como que o Tuti confirmou que ele ficava rindo ah é foi só por causa disso que eu confirmei mas essa estratégia de confirmação ela é experimental? cara aí eu não posso falar aí eu não posso falar é empírica pelo menos? não posso falar vai ficar no ar vai ficar no ar mas desculpa Lucas sem problemas mas acho que a conclusão que a gente chega é que eu acho que o Jean não vai concordar mas eu creio ter demonstrado aqui que a psicanálise sim é uma disciplina científica ela sim possui critérios de cientificidade embora esses critérios de cientificidade como por exemplo o fato de que os conceitos psicanalíticos são discutidos que a gente tem estudos experimentais que testaram hipóteses psicanalíticas a medida que ele foi fazendo os questionamentos aqui eu fui demonstrando que a psicanálise tem um corpo robusto de conhecimentos que atestam a sua cientificidade tem um método de pesquisa próprio que tem diálogo com outras áreas embora isso até não seja tão consensual dentro do campo psicanalítico e acho que é importante pontuar que a acusação de que a psicanálise não é uma ciência ou não é científica ela está partindo de uma determinada concepção de uma determinada visão de mundo de ser humano de ciência comprometida com certos valores com certos com certas suposições e pressupostos que não são compartilhados pela psicanálise então alguém pode a partir de determinados critérios externos da psicanálise que não levam em consideração os critérios da psicanálise dizer que a psicanálise não é uma ciência uma falsa ciência mas eu creio ter apresentado aqui aspectos e propriedades suficientes para testar a cientificidade da psicanálise falamos arroba ah sim lá no instagram arroba lucas napoli psicanalista no youtube psicanálise em humanês lucas napoli estamos aí em todas as redes sociais considerações finais eu fiquei bem feliz com esse debate para quem estava comentando lá achando que a gente ia se xingar se atacar acho que para quem chegou até o final viu que foi um debate respeitoso o único atacado que fui eu foi só o Lela então foi um debate por isso vocês esperavam nós projetamos é que eu precisava agredir alguém eu coloquei vocês nesse lado olha o deslocamento se eu tivesse colocado você aqui desse lado mas aí coloquei desse lado então eu acho que foi um debate bastante frutífero assim de duas pessoas que se respeitaram trocaram argumentos obviamente com discordâncias com um ponto de vista diferente e é isso que se espera de um debate acadêmico a gente não se atropelou ficou falando um em cima do outro tentou dominar o microfone aqui foi um debate respeitoso de ideias eu sigo com os meus questionamentos em relação a plausibilidade dos conceitos psicanalíticos e em relação às evidências de eficácia da psicanálise acho que continuo com esses questionamentos quero de novo agradecer o Vilela pelo espaço agradecer o Lucas pelo tempo de ter vindo aqui para a gente ter essa conversa eu estou no instagram no arroba janeleonardi todo dia posto conteúdo sobre psicologia e a prática baseada em evidências e estou lá como coordenador professor curador do viver de psicologia que é essa plataforma de formação de psicólogos clínicos com ênfase em prática baseada em evidências Lucas prazer obrigado obrigado pelo debate obrigado obrigado demais sempre terão esse espaço aqui queria agradecer também a Insider e o Digio que estão aqui com a gente tem link na descrição tanto de um quanto o outro o Digio você baixa o aplicativo e tem as vantagens você pode usar ele como cartão de débito cartão de crédito tem seguro viagem tem rendimento 100% da CDI na conta digital tem um monte de coisa e o Insider essa promoção maravilhosa de 12% só que aí pode somar mais promoções porque lá tem alguns packs já como Starter Pack e outros packs já tem desconto aí você soma isso a mais o nosso 12% que clicando no nosso link ou usando o QR Code já vai direto esse cupom não é? você não precisa ir no site colocar lá inteligência 12 não precisa não tem um porquê é contigo aí mano galera é o seguinte se você chegou até aqui muito obrigado deixe seu like se inscreva torne-se membro pra não perder nenhuma live e claro já que falaram muito do meu membro o que é isso cara o que é isso mas claro se você quer provar pra gente que você chegou aqui cuidado com as palavras eu acho que é melhor eu escolher cara não acho que eu tá o que o pessoal escreve nos comentários pra provar eu duvido que você vai descobrir não eu duvido pode jogar esse livro aqui vai vai o que o pessoal escreve pra provar que chegou até o final comenta aí Vilela Brocha eu não vou estragar o livro do cara por que eu não me surpreendo por que eu não me surpreendo eu achei que ia ser virilidade escreva Vilela não é brocha nos comentários ou Vilela é brocha você decide vamos fazer aqueles você decide você decide você decide entre a verdade é mentira tomara que minha mulher não entre ou não olha aqui acabou de mandar opa e aí valeu obrigado demais gente fiquem com Deus vocês aí de casa beijo no cotovelo tchau até mais e aí e aí E aí